Ok, ok. Tá sorrindo, né? Tá feliz, meu? É óbvio. Já abriu o áudio, hein? Já abriu já? Já. Salve, galera. Só um segundo aí que a gente tá testando a internet. Aqui o meu 16 já tá aqui. Pode falar com a galera aí que gosta de tudo, pra garar ali. Salve aí, rapaziada. Beleza? Tranquilo com vocês? Obrigado aí pela presença aí, o Rikaon. Valeu pela galera aí. Vamos fazer uma baguncinha hoje, dar uma risadinha, né? Bater um papo bacana. Vamos. Boa noite aí, Lakers aí. Tem a galera aí, o Robzinho aí, o Gabriel, o Luiz Cunha. Galera, depois eu vou dando um salve pra geral aí. Também o 16bit aí também vai dando um salve aí pra geral. Ô, Bico, se quiser mandar salve pra galera aí, qualquer momento aí. Alguém aí. Me corta aí, né? O Robinho tá aí também, Lakers. É isso aí, rapaziada. Galera que gosta muito de tudo aí. Com certeza vai colar muita gente que gosta muito de você, então... É. E gente também que não gosta, né? Isso aí é fato. Mas aí a gente sacode o galho, né? A gente sacode o galho. Sacode o galho. Olha o galho. Piserável. A gente sacode, velho. Deixa eu só terminar. Eu tô testando a minha internet. Galera, eu moro no Rio, né? Internet. Aqui a gente testa antes. E aqui tá um horror também, cachorro. Chovendo demais. Logo na hora do podcast. Não, mas aí vai dar tudo certo, velho. Vai dar tudo certo. Vai dar. Tem que dar. Tudo certinho. Galera, o New Ray... O New Ray é do canal Black White. Se eu falar no YouTube... Não, nunca ou não. Ele fala de Xbox, das paradas. É o New, é o New. Só chamar New. New. Dei follow no Rico aí, galera. Pra dar uma foa aí, ó. Tamo junto. Isso, gente. Dá follow aí. The chosen one. He's the chosen one, né? Eu escolhi do New, né? É isso aí. Deixa eu ver aqui. Rodou. Rodou o programa. Vambora, galera! Vamos começar essa brincadeira? Vamos fazer a baguncinha aí. Já tem gente aí falando pra você fazer a baguncinha aí, né? Vamos fazer a baguncinha, rapaz. O galo vai estar cheio. Nossa! Acorde esse galho, hein? Galera, vamos começar devagar. Vamos começar calma, calma, gente. Devagar. Depois a gente acelera, beleza? Acelera, beleza. Cara, tá chegando muita gente aí. Então, galera, deixa eu só abrir o podcast aqui. Aí o 16 vai falar o que ele quiser. Aí a gente vai dar risada pra caralho aí. Mas vamos seguir só o ritual inicial aí. Só pra abrir. Só pra quem não conhece ele conhecer. Praticamente todo mundo conhece, né? Mas sempre tem um perdido que não conheça pra conhecer ele. Beleza? Tá pronto, 16? Tô pronto. Pode soltar. Quantos podcasts já... Quantos podcasts você já participou? Eu vi que você participou do Coroso Debate. Participei do Coroso Debate. Vira e mexe, eu faço uns podcasts lá no canal também. É mesmo? É, é fácil, pô. Qual é? Nunca me chamou, hein? Aí, ó. Não, vamos chamar, vamos chamar. Eu entrevistei lá o jornalista da Jovem Pan. Eu já entrevistei uma galera maneira lá no canal lá. Uma galera muito fina, né? É bacana. Não, eu tô dizendo você ir num podcast. Que aí você perde o controle. Não, ir no podcast. Ah, eu fui no podcast do Coroas. Eu fui no podcast de uma menina... Até um canal de amigos. Não esqueci o nome da menina. Que merda. Eu sei que eu fui lá no podcast. É, tá indo lá. Boss Girl. Boss Girl é o nome da menina. Eu fui lá no canal dela. Mas, tipo assim, não vou tanto, assim, não. Mas eu participo. Eu gosto de participar. Eu gosto de conversar com as pessoas. Comunicação é a melhor coisa do mundo, cara. É, eu me descobri nessa parada aqui. Eu achava que era gameplay, o caralho. Não, caí nesse bagulho aqui. Eu amo fazer, cara. Eu amo trocar. Eu já fazia isso. Eu já abri grupo de live. Ficava cinco horas falando merda. Caramba. Falei, por que eu não abro a porra do Twitch com isso? Então... É isso. Vamos lá, galera. Vamos, então, vamos começar. Salve, salve, galera. Bem-vindos a mais um podcast do Recal.br. Hoje a gente está recebendo esse mito. O canal 16-bit, o Ander, né? É Ander? Ander é legal, né? Falar, né? Isso, Ander. Como é que meu nome é Anderson, né? Aí o pessoal abrevia com... É com Ander, né? Na internet é tudo... É tudo minimizado. Anderson significa filho de André, mas meu pai é Josué. Então aconteceu alguma coisa errada com minha mãe. Caramba. Tem alguma coisa estranha que aconteceu por aí. Mas é mais ou menos isso aí. A galera me chama de Ander. Ander, Ander, Ander. E assim vai. Então tá feito. Então Ander, então de vez em quando eu vou falar 16, de vez em quando eu vou falar Ander e a gente... Tamo junto aí. Traíra, traidor. Não, nada disso aí. Não, não, não. Não me chama de tudo. Eu te chamo de pistoleiro. Pistoleiro eu gostei de hoje. Pistoleiro eu te chamo. Então, galera, a gente está recebendo o 16-bit pistoleiro aí da live, das lives aí. Isso eu gostei. Isso eu achei legal. Pistoleiro ficou muito maneiro, né, cara? Salve, salve, xbezinho. Seja bem-vindo, mano. União, vapo-fapo também. Vapo-flamengo, mano. Salve, mano. Tamo junto. Pô, Flamengo doente, mano. Cara, vamos lá. Ó, pra quem não me... Ih, não, não sou nessa ordem. Hoje o podcast é o número 165, Ander. 165. Galera, o Ander, falaram que eu não ia passar do 5, mano. Caraca, mano. Tá aí, ó. Tapa na cara. Sério, mano. Tapa na cara. Upa. Não é zoeira, mano. Sério. Falaram assim, ah, pô, não vai passar do 5. Eu falei, ah, é? Não tem 5 pessoas de Xbox pra você chamar. Eu falei, ah, não tem, não? Então, calma aí, então. Que a gente vai resolver isso aqui rapidinho. Aí, tô aí fazendo isso. O podcast 168. Pra quem não me conhece, meu nome é Moacir, minha gamertag é Rika1, tá aqui embaixo. Eu faço podcast do Rika1BR de segunda a quinta. Então, de segunda a quinta, todos os dias, segunda a quinta, né? Tem eu e alguém de Xbox aqui falando sobre Xbox, game, o que joga, etc. Canal, as merdas de sempre. E de sexta-feira eu faço Xbox Table. O que que é Xbox Table? Sou eu e três pessoas de Xbox falando o que que rolou na semana, o que que tá rolando aí no mundo de Xbox. Isso aí dá merda, sempre. Sempre. É bom, é isso aí que é bom. Dá merda que eu digo assim, dá coisa boa, assim, dá... Pô, é uma loucura e tal. Dá uns papos bacanas, né? Dá uns papos legais e tal, né? Então, futuramente aí a gente... Então, já vou deixar esse convite aberto aí. Futuramente a gente cola você e dois conhecidos seus. Depois a gente faz um tablezão aí, futuramente, pra dar aquela risada maneira. Até, pô, é que você não sei o que você... Ah, eu entrei no grupo do 16, cara. A gente me botou agora pouco. Tô lá rindo com vocês lá também, lá. Tiver qualquer coisa lá. Cara, ó, outra coisa também que eu deixei aberto. Cara, tem indicação de Xbox, conhece alguém que joga, faz um conteúdozinho, ou o cara fecha o jogo pra caramba, ou o cara é especialista em, sei lá, Halo, qualquer coisa que é relacionada com o Xbox, minha DM todas são abertas, manda mensagem. Eu tô lá no grupo do 16, manda mensagem por lá. Pô, você queria ver que você chamasse fulano de tal. Só me mandar lá que eu chamo. Não importa o número de seguidor, canal de flame, conquistaria, não sei o que... O que quiser. O que for. Se ele gosta da mesma coisa que eu e o 16bit gostam, o lugar dele é aqui, pode mandar mensagem pra mim. Pô, mas chama esse maluco aqui. Aí eu coloco ele aqui. Eu tô abrindo agora pra pessoas que jogam no PC que tem a Game Pass, mas tem que dar uma analisada, né? Isso, não é assim, alabangu. Então, se vocês têm alguém aí, ah, pô, mas tem um amigo meu que joga pra caralho, jogou todo Castlevania. Eu colo aqui. Boto ele aqui, a gente fala um Castlevania aqui o dia, a noite toda. Beleza? Então vamos lá, o 16. Seguinte, pra quem não conhece o 16, galera, eu vou botar aqui, só botar a exclamação convidado, tem em todas as redes sociais dele. Tem o Twitter dele, onde é que você segue, dá like pra ver o que ele anda fazendo, às vezes ele comenta a vida dele lá, o jogo. As besteiras quando falando. E no YouTube dele, que é o principal, entra no YouTube, dá follow, like, share, subscribe, é, é, membro, é, superchat, é, porra, escreve todo o vídeo que você vê, dá like, comenta aí embaixo, toda essa parte aí que ajuda demais ele lá no canal dele. O objetivo principal do podcast é divulgar a galera que tá fazendo conteúdo de Xbox, então não seria diferente com ele. Entra lá, dá follow, dá like, dá share, faz aquilo tudo normal lá, que, é, nem sozinho a gente é corno, né, então... É verdade. Tem que, tem que, tem que, tem que um ajudando o outro aí pra ver o que que dá, né. É, é, fiquei sabendo que vai ter a três no podcast, é isso mesmo? Aí, ó, o vídeo da, da Andy Oliva aí. Ha, 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 ha. Então, cara, não é a Andy Oliva, galera, a Andy Oliva não joga games, ela odeia games, mas tem outra atriz que a gente tá em contato aí, tá vendo, a Bárbara Costa, o nome dela é outro, tá, não é Bárbara Costa, mas ela é atriz como Bárbara Costa, ela vai colar aí também, a gente tá vendo data. Falei com ela hoje, meu, louco. Ela tem tatuagem do Avengers, do, de controle do Mario, a parada é meio louca, assim, vai ser maneiro. Vamos lá, galera. Cara, todas as redes sociais estão aí do Andres, se você quer saber mais sobre mim, tem social aí, tem minha link entre todas. Todos os meus podcasts estão no YouTube também, galera. Então tem lá, é, canal do Duffy, é, Arnaldo Deká, é, Rafael GRN, Maximum de Life, sei lá, é uma porra de gente aí de Xbox. Qualquer um que você já deve ter ouvido falar, talvez está lá, entendeu? Então dá uma olhada lá e recomenda. Também está nas redes de streamer pra ouvir jogando no Xbox. Dá pra você ouvir no Spotify, Deezer, Google Podcast, iTunes só daqui a 20 dias, não me liberaram ainda. E qual que é o outro? É Deezer, é, acabou. Vamos lá, vamos, já falei pra caralho, já vai pra caramba, vambora que é o que importa aqui, que é o, que é o famosão 16-bits. E aí, meu, tá bem? Tá tranquilão? De boa, tranquilo. Cara, ó, primeira coisa, eu vou, eu fiquei muito feliz em saber que você joga, tipo, você era um canal, era não, né, você ainda joga nos dois, né, você era mais focado. Não, não jogo não, pô, você já foi já há muito tempo. Tá bom, já ganhou lá pra lá. Já vendi, já foi tudo, já. Cara, então era um canal de Playstation, mas acabou indo pro Xbox. Eu fiquei feliz em a galera te receber bem, eu já vi muita gente falando bem de você, falando, é, eu lembro, ó, eu acho que eu te falei essa porra, né, não sei se eu te falei, eu falei com o Jorge An isso, quando você me deu follow no Twitter, eu mandei o print pro Jorge An e perguntei assim, e aí, devo me preocupar? Tipo assim, devo me preocupar? Ele, não, meu, o maluco é 10, vai olhar o canal dele e tal. Aí eu fui lá e te dei, se inscrevi no seu canal e tal, não sei o que. Eu só, tipo assim, na hora eu falei assim, devo me preocupar? Aí ele, não, meu, não é não, caralho. Eu não sabia, né, então, é, foi foda, vai caralho assim e tal. Eu vi seu podcast lá, né, você ainda tava no Playstation lá no Coroas, eu conheci por lá, né, eu conheci, eu passei no Coroas há pouco tempo também, foi divertido. Foi. Então vamos lá. Cara, eu vou apresentar você e depois a gente sai falando merda, beleza? É, vamos embora, demorou. Cara, pra quem não conhece, ele tem um canal no YouTube, tá 11.600, já tá quase 12.000 aí, vai bater uns 15.000 aí no próximo mês, rápido aí. Deus quiser, vamos bater sim. No Twitter é 770, daqui a um mês no mínimo já deve estar com 1.000, menos de um mês já vai estar 1.000, 2.000, vai subir rápido também. Você vai descobrir uma parada, eu vou te falar uma parada que pouca gente sabe, pouca gente. Eu quero segredo. Não, é, eu tenho falado isso pra galera, pra entender, e também serve pra mim também, pra maior galera que tá assistindo. A galera que tá no Twitter, às vezes não é a mesma galera que tá no YouTube te assistindo, que não é a mesma galera que tá no Facebook, que não é a mesma galera que tá no Zap, que não é a mesma... Olha... Cara, eu demorei pra pegar isso aí. Eu achava assim, ah, cada um é uma parada. Lógico que tem um ou outro que passa nos três ou quatro, mas é a minoria. Então o cara vê só no YouTube, o maluco só vendo, e tipo, e tem muita parada no Twitter. Muita, merda, muita. Arrastar pro Twitter é muito difícil, velho. A galera do YouTube pra sair, pra ir pra outra plataforma. Não, eu falei Twitter, não falei Twitch não. Twitter. Não, eu quis dizer assim, a galera que tá em treta lá no Twitter, nem vê o YouTube. E a galera que tá no YouTube, não vê Twitter. E Instagram, então... Tipo... Pior ainda. Entendeu? Então cada parada é uma, tipo assim, meio doida. Eu comecei, eu achava que... Eu ia até perguntar isso pra você. Eu achava que o Flame conversava. Tipo assim, o XVI é Flame, o maluco lá é Flame. Aí vocês, tipo, tudo se conheciam, sacou? E eu não sei. Aí eu comecei a ver que eram bolhas, assim, separadaças. É, cada um num lado. Nego, um ou outro só se cumprimenta e olha lá. Eu fiquei, caralho. Eu demorei pra pegar isso também. No Xbox não é diferente, tá? Eu achava que era tudo um só. Tipo, pô, tudo deve ser mil graus, alguma coisa assim parecida. Não. Tem 20. É diferente. É. Não, é tipo assim, cada bolha tem o seu mundo. E dentro daquele mundo o cara é dono da razão, entendeu? É raramente, raramente você tem uma bolha. Tipo assim, você já viu alguém errado no Flame? Eu falo isso no meu podcast. Nunca. Você nunca vai ver um cara falando assim, pô, herê, cara, desculpa. Nunca. O cara tem razão tendo errado. Tem razão tendo errado. Ele vai fazer a moto pra cidade do mundo e tá certo. Cara, o maluco falou de mim no Flame. Aí eu fui e falei com ele assim, ele falou assim, ó, você não vai me responder e tal. Eu falei assim, por quê? Você tá certo? Ele, não, ué, dá a sua visão. Eu falei, não importa o que eu falar. Não importa. Você tá certo. Tipo assim, na sua cabeça é sua verdade. Acabou. Sim. É, não, não. Você pode falar o que você quiser. Tem muito, tem muito disso, velho. Não é diferente, entendeu? Não é, não. Salve, Nanda. Obrigado pela Raid. Chegou uma galera aí pela Nanda aí. Obrigado, tu. Galera, estamos com 16 bits aqui do canal do YouTube aí. Sejam todos bem-vindos, hein. Vamos lá. Cara, você tem um canal no YouTube, você tá no Twitter agora. E de vez em quando você dá uma zoada ali, tem o meu Instagram que eu vi. Só uma mensagem, uma fotinha ali. É só pra encher o saco. Sim, só pra encher o saco. É. Só pra dizer, só pra não deixar abandonado. É. Porque o meu Instagram vive bloqueando, cara. Os caras vivem tentando hackear o meu Instagram direto e bloqueiam. Eu tenho que mudar sem, bloqueio, eu tenho que mudar sem, bloqueio. É direto. Tipo assim, o meu Instagram não fica um mês no ar. Não fica sem mudar sem. Então, ó, galera, a gente tem uma brincadeira aqui. Eu faço isso com todos os canais. Não vai ser diferente com 16 bits. É o seguinte, você lembra quando você criou essa conta? Tem pouco tempo, hein? Cara, eu vou te ajudar. Vou te ajudar pra facilitar, né? O ano você sabe, né? Não, o ano é esse ano. Tem três, tem três. Tipo assim, eu tenho a minha GT, deve ter mais ou menos aí uns três meses, pô. Eu sou bem novinho. Eu peguei 43.000 G aí e a base das ratalhaicas da vida, rapaz. Vamos falar. Calma. Tem muita gente que fala, ratalhaica é vida, alegria no coração, rapaz. É isso aí. Óbvio que eu não joguei só isso, né? Não, 14 de maio de 2021, você abriu tua conta e botou online e pegou uma conquista. Pô, massa. Lembra o jogo? 14 de maio de 2021. Isso. Lembra o jogo? Eu vou botar isso aqui pra não esquecer. Não, eu te mando depois um link do site lá. O primeiro jogo que eu joguei? É. Rapaz. Fudeu agora. Vou botar o banheiro também. Calma aí, calma aí. É, Rise. Eu acho que foi o Rise, filho de Roma. Não, Rise foi o segundo. Ai, foi. Qual foi o jogo, o segundo jogo que eu joguei, bicho? Cara, saiu um remaster dele. Alan Wake. Alan Wake. Foi o primeiro jogo que você jogou. Alan Wake. Eu zerei do 360 e tô zerando agora o remasterizado. É maneiro que você já sabe, já tá vendo a diferença, né? Tá doido, é muito bom aquele jogo, velho. A gente tem uma brincadeira que é o seguinte. Eu vou falar seu top 10. O top 10 você mais jogou na sua conta do Xbox, que é essa conta aí que tem 43 mil. Top 10 você mais jogou. Só que eu vou falar só do décimo até o quarto. Top 3 você vai chutar. Mas eu vou te dar dica. Beleza? Beleza. Pra facilitar, beleza? Beleza. Cada jogo que eu falar, se você quiser falar um pouco dele, a gente quiser rir dele, a gente fala um pouquinho. Se não quiser, a gente passa pro próximo. Combinado? Show. Show. Vamos lá. Décimo lugar, cara. Call of Duty Moderno é a Fé. Deve ser o Orzone, né? Que você jogou o Orzone, o Boladão lá, né? Rapaz, pior que não. Eu joguei a campanha. A campanha? A campanha dele. A campanha dele, tipo assim, eu sempre falo isso com a galera lá do canal. Mano, esse daí, se eu não me engano, é aquele mais recente que saiu. Mano, eu zerei ele e eu só peguei duas conquistas. Ele não me deu mais conquista, velho. Eu falei que a galera, rapaz, que jogo ruim de G, bicho. Não dá conquista, não. Mas é um jogão, velho. Jogão. Aí eu até brinco com a galera, falando assim, ó, quem for me dar exposed, vai ver duas conquistas, vai pensar que eu não zerei. É, que eu não joguei o jogo, mas tá lá zerado. E é um jogo, tipo assim, muito ruim de dar conquista. Mas é um jogo bom. Assim, o gameplay dele é bom, a história dele é muito boa. Eu parei no Call of Duty, lá no Moderno Fé, lá do 360. 1, 2 e 3, parei lá. Joguei o BO1, um pouco do BO2 e, cara, dropei total. Eu sou fã de Battlefield, então... Blackfield 2, pra mim, eu acho que eu zerei o 2. Eu zerei o 2? Eu não lembro. Eu sei que eu joguei o 1, 2. Eu joguei um desses de aí. Eu zerei também o PC. O PC também eu joguei, eu jogava isso. Esqueci de te falar que esse Top 10 só tem do One. Não dá pra saber do 360. 360 não marca a hora jogada. Então eu não vou falar nenhum dos 360 da sua conta, beleza? Só jogos do One, tá? One e Sirius pra cá, tá? Esse BF2 é aquele que tem até aquela campanha do... Você joga com tanque alemão, não sei se você já viu. O último Tiger. É o último Tigre. Eu não lembro. Puta merda. Eu joguei... Pô, sei lá, 2004. Não, 2004 não. É 2015, sei lá, 2014. Rapaz, pra mim, tipo assim, eles foram muito ousados em botar você pra jogar na campanha num tanque nazista. E tipo assim, é o tanque nazista no final da guerra. Os caras querendo desistir. O cara dirigindo o tanque falando, a gente tem que parar com isso. Acabou, eles enganaram a gente, velho. Eles enganaram. E tipo assim, tem um jovem até nazista que entra no tanque e ele é completamente fanático. Ele é fanático. E tipo assim, na época da guerra da Alemanha, quem desistisse, o amigo podia matar. É um desertor, o amigo podia matar. E tipo assim, aquele dilema... Não, sempre anda com a pistola e o fuzil. A pistola é pra dar um tiro e matar e o fuzil é pra... E tipo assim, velho, a campanha vai rolando. Quando você vai vendo ali o comandante, o nível de estresse e tipo assim, a decepção que os caras tiveram, tudo aquilo. E o final é surpreendente. No final é... Não sei se pode falar o final. Falar o final vai estragar, né? Não, deixa isso quieto. É, deixa isso quieto. Mas o final é muito bom porque mostra assim, o... Como eles... Teve muita gente que foi enganada e mostra também o fanatismo que os jovens alemães tinham na época pelo nazismo. Porque rola um negócio muito pesado no final ali. Eu não vou falar. Mas tipo assim, foi uma campanha que eu achei muito bonita em questão de gameplay, em questão de construção de cenário, construção de cenário histórico, o tanque, a forma que o tanque trabalha. Cara, é muito igual o tanque tiger usado realmente na Segunda Guerra Mundial. Então tipo assim, eu gostei muito. O BF1 não tem... Dispensa comentários, né, velho? Dispensa comentários. É muito fácil. Ó, pra mim é BF4, BF1 e o resto. Não, BF3... Não. 4, 3, 1 e o resto. Mas nego gosta do Bad Company, nego gosta do... Até do 5 tem gente que gosta e tal. Eu não... Sim. Eu não sou dessa vibe não. O BF3 é aquele que o carro cai na água, não é? Não, esse é o 4. Esse é o 4. Esse é o 4. Esse é o 4. Esse daí... Esse daí tem versão... É, ele lançou no 360 e depois teve... Foi Day One do Xbox e foi lançado com o videogame do Oni Fetch. Sim, mas eu sinto falta do Medalha de Honra, sabia? Eu acho o Medalha de Honra foi muito mais FPS do que o Bad Company. Mas a empresa se despedaçou e foi igual a Visceral. Foi comprada e foi cada um pra um ladinho e tal. Era muito legal na época que você via os Medalhas de Honra antigos. Eles passavam a entrevista dos veteranos. A Hardline é linda. A Hardline é linda. Eu não acho. Eu não joguei Hardline, você acredita? Não joguei. Você vai jogar, né, futuramente. Você tá no... Claro que eu vou. Mas o BF1 é foda, assim. Pra jogar com os amigos em live, o BF1 é foda. Eu sou o sniper de perto. É, olha aí. Como assim? Sniper de perto? Eu dou um tiro e mato com ele. Eu dou um tiro e mato com ele de perto, caralho. Eu jogo com o Flamira. Que merda o sniper é esse, porra? Eu sério, não tô sonando, velho. Eu boto uma arma no sniper que dou um tiro e mato, velho. É sério. É difícil, né? Não, mas eu tenho uma que eu... Eu boto a mira menor e dá... Pou! Matou. Caraca. Depois eu te mostro. No BF1, pô. É mais tranquilo fazer de naiva de perto. Pô, que louco isso, velho. Que foda. Cara, o Menato aí, o Menato tá falando que o Hardline é o mais lindo. O BF1 dá massa. O Miguel Platinador falando. Salve, velho. O PT... Miguelzinho aí. Vorex, né? O W tá vindo, Ander. Ah, eu tava avisando pra você que mais gente tá vindo, né? Não, o W tá chegando, Ander. O W é quem? Não sei, não. Ah, rapaz. O W foi... Esse bicho aí, esse cara aí, que vocês tão vendo aí, ele quase me mata de ansiedade. Ele é seguidor do canal. Pra quem não sabe, o PT... O PVT é o Kleber. Não, o Voorhees, né? É o Kleber lá do canal. E ele é um exemplo, né? Eu até sempre facito ele porque ele tem a deficiência na mão, porra. Ele joga Xbox com uma mão só. Respeito máximo pra ele. Respeito máximo. Tipo assim, o controle padrão. Não tem negócio de controle especial, não. Aí ele virou pra mim e falou assim, ó, vou mandar um presente pra você. Eu falei, o presente pra mim é... E aí eu falei, mano, me fala o que você vai mandar. Aí ele, não vou falar. Começa com o W. Eu falei, cara, vai tomar no cu. Tomar no cu, me dá mais uma dica. E ele, nada. Rapaz, eu tô ansioso até hoje pra saber que desgraça é essa que ele vai mandar pra mim. Mas super gente fina, gente. Bem pra carona. Ah, então maneiro, então maneiro. Cara, então um salve dupla aí. Cara, PVP, né? PVT, né? Vorrex. Ah, eu não sei falar se o Nick não. Mas eu acho que é por causa do Jason, né? Vorrex. Isso, é por causa do Jason. Então um salve dupla aí. Jasonzão. Kleber Jason. Vamos falar assim, né? O W vai chegar então. Salve o Chirula aí. Chirula, camarada meu. E o Maximoff aí. Chegando agora, não sei se o Andres já falou. Mas qual foi o motivo dele ter mudado do Xbox? Que tá achando a palavra da comunidade. Calma, caralho. Ele já fala isso aí. Jogando. Tá chegando gente pra caralho. Tem uma porra de gente que gosta. Tem uma porra de gente no galho aí. Galera, pode escrever no chat aí de boa. Cara, eu vou recomendar assim. Se vocês têm uma pergunta pro 16, manda no chat aí. Eu anoto e faço pra ele. Não vou fazer agora. No final eu tenho a brincadeira de fazer perguntas. De vez em quando eu lanço uma ou outra aí. Eu já tenho umas quatro aqui. Mas é... Se você escrever com educação, eu faço pra ele. Se você escrever escroto, eu vou parar o podcast e vou também te dar uma resposta também. Entendeu? Então, pelo menos ter educação, né? Mas pode mandar o que vocês quiserem. Aí se ele não quiser responder, o problema é dele. De boa. Ó, o Rodrigo Certo tá pedindo você mamar ele. Tá de boa também. Mamar eu, Digão. Mamar eu. Foi... Eu não vou... A gente vai citar ele. E a minha ida pro Xbox tem a ver com ele. Aí, ó. Então eu guardo esse maluco. Então eu já guardo esse maluco. Gente finíssima. Gente finíssima. Gente fina pra caralho, velho. Cara, onde tá o Enzo Lourenço? Ah, o Enzo Lourenço. Caralho, os maluco... Os maluco vão encher vocês de perguntas hoje, velho. Não, é foda. O Enzo Lourenço, tipo assim. Eu, antigamente... Até hoje, eu tenho alguns personagens lá no canal. Eu criei, como o Delegado Valdomiro. Toda vez que alguém me ataca, faz um hate em cima de mim, eu crio um personagem. O Delegado Valdomiro é o cara que tá me caçando. Eu sou um criminoso, foragido. E o cara tá me caçando. Aí eu boto óculos, gravata. Ah, maneiro. Abre a guarda polícia. E o Delegado Valdomiro não consegue me pegar. Nunca consegue. E, geralmente, eu pego o argumento dos haters que me ataca e incorporo nele. Ó, ele é o sujo. Ele não vale nada. Aí faço isso. Aí é mó maneiro. E o Enzo Lourenço é o meu irmão viado. Puta que pariu, meu irmão. É. Aí eu boto batom, passo maquiagem. Puta, esse eu quero ver. Esse eu quero ver. Imito. Aí eu passo notícia. E as coisas assim. Só que a galera fica perguntando sobre o Enzo Lourenço. O que aconteceu? Eu tomei uma pancada lá da comunidade LGBT. Os bichos ficaram putos comigo. Tá falando sério? Pô, cara, isso é humor, cara. Pelo amor de Deus. Ficaram putasso comigo. Teve uns quatro, cinco membros da comunidade LGBT que me chamaram, conversaram e falaram assim, ah, a gente tá aqui esclarecer pra você. Você meio que objetifica tudo. Por quê? O Enzo Lourenço é escroto comigo. Ele é meu irmão em gente, mas ele me odeia. O Enzo Lourenço é tipo assim, aquela bicha pobre, mas se acha rica. Ah, pelo amor de Deus. Aí, pra ele eu sou da roça, eu sou burro, eu sou analfabeta. Meu irmão, meu irmão é um burro. Ele é um burro. Não, mas calma aí. Como é que você recebeu isso? Tipo, a LGBT vim falar pra você, pô, não faz isso. Não, nos comentários mesmo e até por e-mail. Não, mas como é que você, não, você assim, sentiu isso? Você mudou, você falou, então eu não vou brincar com isso, vou brincar com outras coisas. Não, eu peguei e falei, eles falaram comigo que foi o seguinte, eles foram até educados comigo, eles não foram mal educados, não foram não. Mas eles falaram assim, cara, você tá meio que objetificando, homossexual, a gente não é desse jeito. Aí eu expliquei pro cara, cara, tudo bem, mas é um personagem. Expliquei a brincadeira pra eles, olha, é um personagem, isso é humor, isso faz parte disso. Não, a gente sabe, mas você é um criador de conteúdo, é uma pessoa pública, talvez você passe uma visão que não é da situação. Aí eu já percebi que os caras me encheram o saco. Aí o que que eu fiz? Enzo Lourenço casou e foi pra França, tá morando na França. Ah, galera, cadê o Enzo Lourenço? Um dia ele me visita, quem sabe? Vou te contar uma história. Olha, meu caso não é um pouco parecido com o seu, mas sei lá, vamos ver se encaixa aí. Eu faço os podcasts, a gente tá aqui falando, hoje tá 18 anos, então a gente tá falando palavrão, tá ok. Aí teve muitos podcasts que eu não falo palavrão, se o convidado quer falar, é ele. Beleza. Por quê? Aí eu vou falar por quê. No início eu falava, é cheio de gíria, vício de linguagem, a gente é do Rio, você entende, né? Sim. Teve uma mãe, ela me mandou uma mensagem, e super educado, pô, mais educado que ela eu nunca vi, uma mãe. Uma mãe mandou assim, olha, eu queria te fazer um pedido meu, do coração. Eu tenho dois filhos, aí mandou a foto. Tipo assim, ela abriu o quarto dela assim, aí duas TVs assim no quarto dela, os dois filhos assistindo podcast com um vídeo, tipo assim, um assistindo um podcast, outro assistindo outro, sacou? Aí eu falei, caralho. Aí um tinha 16, acho que é 14, 12. Sim. Pô, e o meu público não é 18 anos, é pra baixo. E é bizarro isso, mas atingiu os meninos. Bizarro isso, né, velho? Aí ela virou e falou assim... A gente é tudo cavalo velho com as crianças, tudo nova, vem assistindo a gente, mano. Cara, assim... Não assista o meu canal, pelo amor de Deus. Se você quer manter a sanidade mental do seu filho, fala pra ir passar longe do 16, mais longe, longe do canal, velho. Aí ela virou e falou assim, 16, é... Pô, eu queria te pedir um favor. É porque, como eu vi que eles estavam vendo o podcast direto, estavam comentando, e ela é aquela mãe que olha tudo dos filhos, né? Sim. Eu comecei a botar na sala. De repente eu botei na sala com eles usando amplificador de som, teve um podcast, aí eles estavam vendo, tipo, do Arnaldo D.K. Pô, do Arnaldo D.K. saiu, vai tomar no cu, seu merda, o cara... Rapaz, saiu muito palavrão. Ela falou que em 10 minutos ela ouviu, tipo, eu falando 16 vezes. Não! 16, 16. Aí ela perguntou se eu poderia, eu poderia maneirar, que o convidado se fala palavrão, ok, mas porque eu, quando falo palavrão, incentivo o convidado a falar. Aí eu expliquei pra ela, pô, eu mandei meus números que meu público é 18, bababá, bababá, mas que eu respeito o que ela tá falando, que eu vou tentar diminuir, que eu tô tentando melhorar meu vício de linguagem, também ficar falando palavrão o tempo inteiro não me ajuda em nada, mas também não é politicamente correto. Pô, eu nunca mais vou falar e tal. Mas eu achei foda, assim, ela falou comigo maneiro, aí eu dei uma diminuída, assim. Eu já tentei, cara, eu já xinguei dentro da igreja, velho, virou, foi foda, eu virou já, tipo assim, negócio costumeiro. Na época, eu não era casado com a minha esposa, não, eu era casado primeiro casamento. Primeiro é sempre o test drive. Passa e tal, passa e ferra. Eita caralho, gigante aí, obrigado pelo saber, dois meses. Valeu, gigante. Rapaz, eu frequentava a igreja lá, pra poder agradar a mulher a gente faz qualquer coisa. Aí eu frequentava a igreja, vambora. Na época eu trabalhava lá no serviço de um prédio, dormia todo cansado, todo arregaçado, e a mulher meio que obrigava, se ajeitava pra igreja, eu ia. Tinha um cara lá que eu não gostava, velho. Eu não fui com a cara, tem aqueles malucos meio... Bom dia, bom dia. Cara meio riquinho, tirava onda, meio assim, eu não gostei muito não. Aí o que aconteceu? Tinha um negócio lá, que você subia lá no palco lá, e você dava o testemunho, você falava, olha, minha semana foi assim e tal. Geralmente de manhã tá todo mundo sonolento, eu acho que a maioria que vai ali vai pra obrigação, porque eu não acredito que tá ali pro livro espontâneo à vontade. Aí o cara... Tipo assim, tem quando você tá conversando com uma pessoa assim, e você esquece do ambiente em volta. Então tava assim. Eu tinha esquecido do ambiente em volta. Eu tinha esquecido. Quando o cara sobe pra falar, todo mundo fica quieto pra ouvir. E eu esqueci disso. E eu não gostava do cara. Aí o cara foi subindo. Seu merda, sai daí. Não, foi nada. Não, foi pior, velho. O cara, quando subiu, eu falei assim. Você pensa e fala? Foi o que aconteceu comigo. Eu... Vai ser filhão da puta pra falar mentira de novo. Caralho. Silêncio. Todo mundo. Pessoal... Olhando. Olha o cara lá de cima, olhando pra mim. Meu irmão, eu não sabia onde enfiar a cara, velho. Eu vou no banheiro. Ah, que foi a minha separação. Foi a foda do caralho. Foi pagode lá. É, falando... Eu chamei a Miritíssima de Alteza. É, não... Vossa Excelência. Vossa Excelência. Alteza. Como é que eu vou chegar... Eu vou chegar em casa, Alteza, a mulher tá com um rabão doido, se dá cama, só quer que eu faça o quê, pô? Aí ela dava risada, todo mundo... Eu sou escroto. Tipo, mas eu não sou escroto... Tipo, se dá aquele cara... Eu levo mais pro engraçado. Eu falo merda e acaba sendo engraçado. Obrigado aí pelo Prime, hein, galera? Aí eu falo desse tipo de cara, eu falo bosta e acabo... Acabo sendo engraçado. Todo mundo vê que eu sou um idiota. É por isso. Só vê isso. Caralho, obrigado aí pelos subs. Aí o Max Moff já passou aqui no canal e o Gigante Nerd também, hein, galera? Obrigadão aí. O Gigante é a gente fina, pô. Pô, o Gigante, caralho. A Carlão do Mal, seus meninos. Irmão, quatro horas e lá vai com o Gigante aqui, ô, Ander. Caraca, velho. Falando de tudo, rindo, brincando, zoando porra, top. Muito massa. Galera, hype 3 aí, galera. Quem quiser mandar beat aí, sub aí, o agradecimento mais 3 aí da gente aí, cara. Top demais, mesmo. Obrigadão a todo mundo aí. É... Cara, eu... Deixa eu até me perdi aqui. Vamos lá. Cara, o negócio de palavrão, né, e tal, né, de pegar, assim, pesado o que a gente tava falando. Eu só contei a situação da mãe. Eu dei uma diminuída. Não parei, porque eu sou carioca e tal, mas... É, é possível, cara. Diminuída. Mas, pô... Senão fica muito coloquial, fica muito formal, entendeu? Não, eu não tento ser formal. Tento dar risada e tal, mas... Mas ela deu uma em mim que eu fiquei... Hum, vou dar uma melhorada. Isso dá pra melhorar, né? Tipo, nisso. Dá, não custa nada tentar se ponderar durante as duas, três horas, mais ou menos. Quatro, cinco, seis, dez, sei lá. É, cara... Vamos lá, cara. Vamos voltar pros jogos, caralho. Tô falando nove ainda. Volta pro jogo. Cara, o nono e o oitavo, uma sequência do outro. Então, a gente já fala como um todo. Pode falar de um depois do outro, que fica legal, mas achei legal ver os dois na tua conta. E eu não joguei os dois, tá? Então, só deixa claro, tá? State of Decay 1 é o nono. State of Decay 2 é o oitavo. Cara, sabe o que é o mais bizarro? Eu nunca vi isso em game. Eu até pesquisei quando saiu. Na E3, sem ser essa outra, foi essa? Não, sem ser essa outra, foi em 2020. Saiu o teaser do State of Decay 3, não era? Sim. Aquele do tiro, assim, do bicho. Cara, aí eu pensei, já tá focando no 3, né? Vai sair em 3, 4 anos, né? Meu irmão, chega 2021 e eles lançam a DLC do 2. E nada do 3. Não, tipo assim, o 3 tá fazendo, tô ligado. Mas lançaram uma DLC do 2. Tipo assim, quando você tá lançando um vídeo de uma continuação do jogo, acabou, né? Você não tem mais DLC do jogo. Aí a Microsoft não libera o jogo. Continua entregando DLC do jogo. Eles dão suporte. Eles dão muito suporte. Eu tenho amigo meu que fica o dia inteiro nesse jogo, cara. O dia inteiro no 2. E ele é viciante, cara. O State of Decay, ele é um jogo de zumbi de sobrevivência. Ele é muito viciante. Tipo assim, se você for olhar o gráfico, você não joga. Em comparação com outros jogos. Mas tipo assim, o que te vicia em State of Decay é o desafio, não só de enfrentar o zumbi, mas de você manter aquela galera ali viva. Porque dá merda, né? Não, não, não. Dá merda. Sim, mano. E tipo assim, é um jogo que você tem que pensar. Eu vejo State of Decay como um jogo que é o que eu faria se eu tivesse vivendo aquela situação ali. Por exemplo, aconteceu tudo agora. É o que eu faria. Por exemplo, tem alguns sobreviventes que você resgata que são sobreviventes importantes. Às vezes um médico, um enfermeiro, um mecânico. E é isso que é maneiro no State of Decay. Por exemplo, um mecânico no State of Decay, ele é tão importante quanto um médico, amigo. Caralho. É ele que vai consertar seu carro. É ele que vai tunar. É ele que vai fazer as paradas todas pra você. Então tipo assim, às vezes você tem aquele bom... É bom samaritano. O que te ferra no State of Decay é não ser frio. Se você for coração aberto demais, você se fode. Por quê? Por exemplo, você pega um sobrevivente, você ficou com pena dele e recruta ele pro seu grupo. Mas às vezes é um cara psicótico. Às vezes é um cara que tem insônia. Às vezes é um cara que... Caralho, sério? Sim, fica com depressão muito rápido e começa a rumar briga com todo mundo. Cara, pra você ter noção, tem personagens que têm dificuldade pra dormir. Você cria o alojamento, a galera na noite vai dormir. Esse personagem, se você deixar ele no seu acampamento, ele irrita todos os outros sobreviventes. Por quê? Ele não dorme e não deixa ninguém dormir. No outro dia tá todo mundo estressado, um brigueiro. Tem um personagem, por exemplo, que ele é de muita ação. É um policial. Ou foi um soldado do exército. Ele é de ação. Aí se você deixar muito tempo ele na base, ele começa arrumando briga. Briga, briga, briga. Se você deixar ele mais tempo, ele começa a ficar depressivo. Ficar triste. Aí o que você tem que fazer? Pegar ele, chamar ele pra ir nas missões com você. Aí ele senta o ar. Ele gosta de fazer aquilo ali, entendeu? Eu não sabia que era tão complexo. Eu acho que eu vou dar uma chance pro dois. Cara, é incrível, cara. Eu jogo uma porrada de jogo. Esse aí eu lembro de olhar várias vezes e falar assim. Nem testei, man. Ontem eu tava em grupo com os amigos falando assim. Puta que pariu. Tem que jogar essa bosta aí e tal. Eles falam, porra, joga, moça. Você não vai parar. Eu fico assim. É maneiro. Eu fico nessa, assim, sabe o que? Mas eu acho isso foda. Eu acho isso foda da Microsoft de pegar jogos tipo Grounded, Sea of Chips, State of Decay, Force Horizon. Porra, é DLC, 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 DLC. Entendeu? Quem gosta de fazer conquista, fazer 1000G, odeia. Porque toda hora lança uma nova e o cara volta pro jogo. Mas quem ama o jogo... Foi uma coisa que eu tive dificuldade no Xbox, foi isso aí, sabia? Por quê? Por quê? Porque, tipo assim, no Play, fez platina e acabou. Não, aqui a gente joga DLC. Você tem que fazer conteúdo, você tem que fazer mais, velho. Bicho, eu tô levando o cacete com Resident Evil 2, nego. Mas tô levando que é 1070G, né? Cara, não, mas é difícil. Passou o maluco aqui, especialista em Resident Evil 2. Eu não joguei ainda ele. Eu joguei aqueles do Play 1 lá, antigo lá, né? Ele falou pra mim que ele demorou bastante. Tem um modo lá que é chato e tal. Mas se você tiver o Missão Infinita, a Bazuca, sei lá, facilita. Facilita. Tipo assim, pra quem quer fazer G, comprar DLC com as armas infinitas é a melhor pegada. Eu tenho o 2, o 3, não. O 2, o 7, tudo com DLC, tudo comprado. Sim, é a melhor coisa. Moeda, tudo. Moeda liberar, tudo. Aí eu já saio... Mas eu vou começar com a Bazuca do lado. Já começa. Mas tipo assim, o Resident Evil 2 no Playstation é diferente ali do Xbox. Por quê? No Resident Evil 2 no Playstation, você faz a platina fazendo todas conquistas. O troféu ou conquista. Lá é troféu. Lá é troféu. É. E você faz ele na fase. Tipo assim, ah, pegue, troque o item. É porque aqui não tá separado. Não tá separado. Não tá separado. Quando entra DLC, ela tá ajudando o jogo. No Xbox tá. Você vai se fuder pra fazer um negócio. Porque no Xbox você tem que zerar, fazer todas as conquistas da campanha. Depois você tem que ir pra DLC e fazer tudo, irmão. E o Resident Evil tem uma DLC lá. Já viu a diferença, né? Já viu a diferença de game Playstation e Game X. Você joga mais. Você joga mais do que o Playstation. É fato. É isso aí. Lá no Resident Evil tem uma fase lá dos sobreviventes perdidos. E é com o xerife Daniel. Se não me engano, o nome da fase é sem escapatória. Ixi. Todo mundo dropa aí, velho. Porque o negócio é pica demais, bicho. É zoado. Cara, a gente chega em Resident. Deixa por último Resident, que eu tô ligado que você gosta pra caralho, né? Mas vamos lá. Gosto. O sétimo lugar, cara, surpreendeu. Não joguei ainda também, porque eu tô preso no Hades, no Curse e no Dante. Que é o The Ascent, né? Que é a visão de cima, isométrica, né? Sim. The Ascent, né? Gostou dele e tal? Adorei. O negócio é que ele tem uns probleminhas. Tem uns bugzinhos que acontecem lá, que às vezes, pô, dropa o game. Às vezes volta, reseta, sabe? Ele tem uns probleminhas. Mas o jogo é bom. Esse jogo foi muito superestimado pela galera. A galera superestimado. Falou que esse jogo não era nada. Teve canal no YouTube falando, ah, pô, perdi tempo com esse jogo. Não passou nem do tutorial. Quando você passa do tutorial, você vê que é um cyberpunk esse jogo ferrado, velho. É muito bom as modificações, as armas, os inimigos, os contratos que você faz. A história do jogo, que você ali é um escravo trabalhando pra corporação, que você tem que fazer isso. Depois você vira casaca, vai trabalhar em outra corporação, rouba informação. Cara, é legal demais o jogo, velho. E difícil. Não é fácil, não. Se você não tiver nível pra estar enfrentando as fases da frente, tem um robô lá. Tem uma parte lá que tem um robô meca gigante lá. Mano, se você não tem nível, não tem arma apropriada pra aquilo, você toma fumo. Tem um chefe lá que é um robô aranha. Você tem que ter determinada arma. Mais fácil você tá matando o cara e tal. É um jogão. Eu gostei muito, cara. Cara, eu vi que a empresa é pequena e ela tá lançando a atualização em cima de a atualização pra tentar arrumar as paradas. Mas não tá 100% aí. Mas já tem amigo que eu acho que... Eu não sei se fechou, se tem uma conquista bugada. Mas tem amigo que já fez tipo 90% do jogo e tal. Vale, né? Muito bom. Mas é maneiro o gráfico. Eu vi, eu dei uma olhada. Tá na minha lista. É que eu abri a porra do Hades e do Curse e do... Ah, é vício, velho. Trê, trê. Eu descobri que eu sou fã desses jogos. Eu tô jogando Touch Light 2. Tô jogando Hades. Tô jogando Curse of Dead Gods. Difícil pra caralho. É, cara. Eu não joguei esse. Nem joga. É difícil mesmo? Nem joga. É roguelike. Todos são roguelike, eu tô te falando. Caraca, você é viciado em roguelike. Parabéns. Não, eu não sou viciado. Eu descobri que eu gosto. Então eu tô abrindo. Eu tô macagão nisso aí. Eu tô abrindo. Eu sou macagão. Cara, tá difícil zerar, fechar. Pô, permitir aí. Hoje é 18 anos, galera. Não, o pior é saber o quê? O pior é que no Xbox. A GT do Caxista é toda cagada, cara. Michel, eu liberei a palavra aí, mas evita esse nome aí. Bota qualquer outro nome aí, mano. Que infelizmente aqui na Twitch derruba mesmo, mano. É só... Usa outro tipo de nome, sacou? Pessoa diferente, sei lá. Qualquer coisa que você quiser aí. Pronome neutro, sei lá. Tem... Desculpa aí. Não, show de bola. Tipo assim, a GT do Caxista ultimamente, ela é toda... A minha é toda cagada. Por quê? Meu irmão, o Microsoft não para de mandar jogo, velho. Não, aí não dá. É, isso aí a gente chega aí. A gente chega aí. Isso aí não dá. Caralho, velho. Cara, eu já acho que é assim. A Microsoft é assim. Porra, eu tô todo atarefado. Mil coisas na mesa. Ela vem e fala. Tô mais 30. Bom. Isso aí. Lá no início eu pensava assim. Se ela começar a mandar jogo pra caralho, eu não vou conseguir jogar. Eu comecei a pensar assim. Aí o jogo vai sair do Game Pass e eu não vou jogar. Eu vou ficar puto. Passo dois anos de jogo no Game Pass e eu não joguei. Eu fiquei puto. Eu falei, caralho. Bosta, entendeu? É muito jogo. Aquele Scarlet Nexus eu instalei, mas não joguei até agora. Porque se eu for jogar eu vou abrir outra. Eu lembro. Esse aí é 200 horas. Futuramente vai caralho e tal. Mas é, depois eu vou falar uns negócios aí. Você vai pra facilitar um pouco pra você e tal. Beleza. Cara, então a gente estava no sexto lugar. Sexto lugar. Vou pular o sexto. Vou falar ele, mas vou pular pra gente, quando acabar o top 10, você falar do Resident. O sexto lugar é Resident Evil 6. Me surpreendeu estar um Resident Evil 6 aqui. Que pra mim é o pior Resident Evil. Mas você depois fala que você tem propriedade do bagulho. Quinto lugar. Me surpreendeu também estar aqui. Porque é novo. É AAA novo aí. Você deve ter ganho aí da empresa e tal. Foda. Que é o Jogment, né? Que é da mesma série lá do Yakuza. Yakuza like da Yakuza. É, rapaz. É muito bom. Eu vi você jogando. Eu estava na outra live assim. Eu não fiquei muito tempo não. Eu não ganhei nem da empresa não. Ganhei foi de um inscrito mesmo. Ele mesmo. Salve duplo pra ele. Rapaz, os meus inscritos me arrebentam. Manda jogo demais pra mim. Mas eles já fazem isso pra te zoar. Mas eles já fazem isso pra ajudar, né? Não, eles me ajudam muito. A galera lá me ajuda muito. Eu falo assim, gente, tem jogo e tal aqui. Eles vão e me mandam. Eu não preciso nem fazer nada. A galera ajuda muito. Porque a galera gosta de ver a zoeira. Rapaz, esse Judgment, bicho, ele me surpreendeu. Porque é um puta jogaço, velho. Puta merda. Ó, bicho, eu vou falar pra você. É um dos melhores jogos ali pra mim que chegou no Xbox. Caralho, sério? Sim, velho. Sim, sim. Tipo assim, ele é ambientado naquele universo do Yakuza. Mas eu acho o Yakuza muito truncado. Muito so off. É, muito truncado o Yakuza. Esse aí tá melhorzinho, né? Eu tô ligado que esse aí tá um pouquinho melhor, né? E tipo assim, a história é maneira. Você era um advogado. Ele tá legendado? Ele, não, tá em inglês. Eu vou te contar o porquê. Deixa você terminar aí. Deixa eu terminar o top 10 e eu vou te contar essa história. Eu fiquei louco quando eu descobri essa porra. Caralho, aí o que aconteceu? Ele era um advogado e tal. Eu sei que ele tentou fazer um rolo lá e defender a causa. E o assassino acabou fugindo. Saindo. Acabou, graças à defesa dele, o assassino se livrou. O que ele fez? Ele abandonou a advocacia e montou uma empresa de investigação privada particular. Aí, meu irmão, você vê a história do cara. Tipo assim, o cara começa investigando aqueles pezinhos, aqueles bandidinhos ferradinhos, até você entrar no Yakuza e todo mundo querer te matar, mané. Caralho. É um negócio muito doido. Você zerou ele? Tô zerando, tô zerando. Ele é muito grande, cara. Ele é longo. Tipo assim, você tem um assassinato lá, são duas famílias da Yakuza que estão brigando em segredo. Mas sendo que um apareceu morto com os olhos furados. Aí você começa investigando. Quem fez esse crime? Aí você chega de um maluco lá, um tom de ramura, que é um chefe da família lá sinistro, gigante. O cara tenta te matar depois. Meu irmão, é muito foda. E o que eu gostei muito nele, se eu não me engano, ele é otimizado para o Xbox Series Series S e X. Cara, você vê o Ray Tracing na água, assim, da rua, do asfalto, os letreiros luminosos, sabe? É foda, né? É foda demais. Bicho, é muito bonito. Você joga no S, no X? Eu jogo no Series S. No S. E qual é a tua TV? É 4K ou é monitor? Nada. Minha TV, eu tenho uma televisãozinha aqui, ela é da Samsung, é 1080. 1080, é uma televisão até antiga, um pouco. E o meu monitor aqui também é 1080. Eu pretendo comprar uma, eu não pretendo nem comprar uma 4K, eu pretendo comprar uma que tenha pelo menos o HDR. Um monitor, uma coisinha assim, para poder usar o HDR automático. A galera vai te ajudar aí, você vai crescer aí, vai chegar junto. Vamos lá, deixa eu ver, a gente estava no quinto lugar, né? Quarto lugar, o quarto e o terceiro, a gente pula também, porque são os residentes. Quarto é o Resident Village, Resident Evil Village, o novo, né? E o... Cara, chegamos no top 3, né? Terceiro lugar eu vou pular, que é o Resident Evil 2. A gente fala de Resident Evil quando acabar o top 10. Vai, top 2. Vai, chuta aí. 2, deixa eu te dar uma facilidade. Cara, é um boss... Esse jogo tem um boss foda, assim, de óculos, religião, foda. Ah, Far Cry 5, pô. Far Cry 5, meu caralho. Far Cry 5. Eu sou apaixonado por esse jogo, cara. Foda, hein, cara. Far Cry, pra mim, é um dos melhores jogos de FPS. Jogo de tiro em questão de história. Mesmo com o bug? Ninguém reclama dos bugs de Far Cry, você já reparou isso? Tem, tem, tem bug pra caralho. Não, tem, mas ninguém reclama. Porque é divertido, tá maneiro, caralho. Seis hoje eu peguei um bug, a pedra flutuando, cara. Aí você, foda-se, vou jogar. Foda-se, é. Far Cry, pô, é Ubisoft. Se não tem bug, não é Ubisoft, cara. É isso aí. Mas eu sou apaixonado, bicho, pelo Far Cry 5, velho. Rapaz, esse Far Cry 5 eu zerei na versão de PC. Zerei na versão, na época eu tinha um PlayStation 4. E zerei na versão do Xbox One, não foi nem Series S. Sou apaixonado por esses jogos, as músicas, o tempo, o vilão. Eu terminei a base, né, nos 1000G dele. Aí as da L6 eu já terminei a do espaço lá, das aranhas lá do espaço. Chato pra caralho. É, do zumbi. Agora, do zumbi eu tô jogando. E faltam, acho que duas conquistas do Vietnã. É, pia, que essa do Vietnã é maneira pra caramba. Mas é mais tranquila do Vietnã, só não fiz. Aí eu não fiz ainda o New Game, mas... Aí depois que eu terminar as duas DLC, eu jogo o Far Cry 5. Aí eu já vou com o Rayo Laser, que é munição infinita, e sai matando todo mundo. Fica tudo, sai matando tudo. Não, mas eu gostei muito, eu gostei o lance do... Eu achei bacana no Far Cry 5, eles terem abordado uma seita religiosa messiânica como um fator de inimigo, digamos assim. Eu gostei da forma que a Ubisoft brinca com o jogador. Eu gosto disso. Se a gente pega o Far Cry 3, a gente vê lá o personagem que é um playboyzinho, um garoto todo mimadinho, de família rica, que foi saltar lá de paraquedas, acabou caindo lá. E você vê a progressão dele se tornando um guerreiro, eu acho que a Ubisoft sabe trabalhar muito bem nesse esquisito de história. Mas o pior é que não é o principal. Você, como jogador, não é o principal. O nego nem lembra o nome dos personagens de Far Cry. O nego lembra dos vilões. O 3, o nego lembra, o 4, o nego lembra, o 5, o nego lembra. O Vaz Montenegro, quem não lembra dele. Engraçado que o Vaz não é o vilão principal. Ele não é. O nego acha que é. Ele lembra dos vilões. E agora o Jean Carlos é exposito, né? Alguém me corrigiu aí no chat. É exposito, né? Então, cara... O Joseph Seed, né? O Joseph Seed tá também... É o do 5. Qual é o top 1 aí? Sem dica, vai. O quê? Do Far Cry? Não, o seu, top 1. Não, do meu? É sério? É o New Dawn? Sério mesmo? Far Cry New Dawn. Caralho, eu joguei tanto New Dawn assim, velho? Na sua conta atualmente é o que mais tem hora. Não, e tipo assim, o New Dawn acha uma merda. Não entendo de por que eu joguei mais dele. É uma merda, mas você... Aquele jogo? Mas pra zerar demora 60 horas e tu vai jogando, caralho. Não, é uma forma de punição, de castigo. Eu mereço. Eu mereço. Eu ia jogar. Eu fechei o 3, o 4, o 5. O 5, né? Tô fazendo as delas 6. Não joguei o New Dawn. E não joguei o Blood Dragon também. Tá aberto na conta, eu não fechei ainda. Ah, o Blood Dragon meu também tá aberto na conta. O... Como é que é o nome? O AMX me enche o saco pra eu jogar o... É? O Blood Dragon? Não, o Blood Dragon. Ele queria que eu fizesse a... O Multiplayer do 2. Meu irmão, o Multiplayer do 2 eu acho que são 100 horas. Falei, ah, vai pra cá do caralho. Mano, o Blood Dragon é um suco de testosterona aquilo ali. Aquilo ali é anos 90, velho. Aquilo ali, o manuco... Aqui ele merecia um jogo, né? Um jogo. Ah, é. Que negócio de... 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 Cara, ele faz homenagem. A Exterminador do Futuro, Alien vs Predador, Astolavista, Baby, as armas. Ele gira, ele pega o dedo do meio, bota o dedo do meio pro cara e atira. Mano, é muito anos 90 o negócio. É muito na cara que o New Dawn é uma DLC do 5. É na cara isso. Tá? É óbvio isso. Aí, nego, não, vamos vender, porra. Bem, o caralho, aí botaram o jogo. Certeza isso que era uma DLC. Aí ficou um negócio muito zoado. Tipo assim, o New Dawn é... Ele não é um jogo difícil. Ele aborda essa temática mais pós-apocalíptica, né? Que se passa sei quantos anos depois do 5, né? A gente sabe o que aconteceu no 5. No final, não vou dar spoiler, mas aconteceu lá. E você joga ali em Hope County, anos depois e tal. Você vê personagens lendários do Far Cry 5. Mas não me cativou, porque as duas vilãs pra mim são fraquíssimas. Quando eu botou o Pepe e o Neném, eu falei, ah, vai tomar no cu, velho. As duas vilões... Tipo assim, as duas vilões são aqueles bunda mole que a gente matava no 5 ali, pra mim. Pegaram dois NPC e qualquer, botaram lá. Não foram carismáticas, não foram legais, não são ameaçadoras. Nada, nada, nada. É encheção de saco, velho. Não gostei, foi isso. Pra mim foi um jogo muito vazio. Olha, eu nem sabia dessa porra lá, o Neil. Blood Dragon Remastered vem junto com a versão do Gold e do Far Cry 6. Foda-se, foda o preço. 412 conto. Vai ficar até... Quando eu tiver 60, eu compro. É, o meu é a versão, acho padrão mesmo. O Blood Dragon. Cara, então vamos lá. Vou falar o Top 10 e depois a gente mete um Resident Evilzão. Se você quiser fazer uma menção de algum jogo que não tá nessa lista... Pô, moça, eu gostei desse, desse também, não tô aí. Então vamos lá, ó. Vou falar rápido aí, hein. Cara, décimo lugar, Call of Duty Modern Affair. Nono lugar, State of Decay 1. Oitavo lugar, State of Decay 2. Sétimo lugar, The Ascent. Sexto lugar, Resident Evil 6. Quinto lugar, o Jugmit. Quarto lugar, Resident Evil Village. Terceiro lugar, Resident Evil 2. Segundo lugar, Far Cry 5. Primeiro lugar, Far Cry Neodal. Maneiro, gostei da lista. Tem alguma menção honrosa, antes de falar de Resident? Tem alguma menção honrosa? Rapaz, não tem, não. Tem, não se lembro. Pior que não. Não lembro, né? Não lembro, né? Você jogou, é. É, tanto jogo. Vai falar disso aí já também, ó. Antes de falar, os malucos mandaram as perguntas que tem relação com o game, então eu já vou fazer aqui agora. Pergunta qual jogo de Survivor War mais difícil de zerar. Algum Resident desse aí, você achou difícil de zerar? Algum jogo de Survivor War mais difícil de zerar? Eu posso falar dos antigos, foi Alone in the Dark, The New Nightmare, é um jogo muito difícil. Nossa, isso é chato, isso é chato pra caralho. Isso é chato pra caralho de você zerar. No Parasite Eve 1, pode dizer-se também, porque é meio chatinha mecânica. Parasite? Você falou Parasite Eve? É, Parasite Eve. Caralho, respeitem, 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 ó. O 1 é bizarro pra caramba. O Dino Crisis também, o primeirão também, aquele é difícil, porque você tem que pegar código, você tem que, tipo, se tem um back and track muito grande ele. Assim, dos modernos, assim, depende muito. Por exemplo, Village. O Village, a Vila das Sombras. Se você não tiver a Magno, você tá ferrado, tá fudido. Se você não tiver Magno, você tem, por exemplo, Resident Evil 1, o clássico, que saiu lá em 1996, também é chato pra você zerar. Por quê? Porque ele, ele, o back and track é muito grande e o cara não sabe o que fazer. Geralmente você tem que ter um detonado do lado, uma revistinha. E pra mim, os dois mais difíceis que eu acho, é o Resident Evil Code Verônica e é o Resident Evil Outbreak. Nossa, foi o Verônica. Pra mim, esses dois são picos. Vai poder jogar, né, de grátis, né, no Xbox? É. O Code Verônica, ele é difícil, não assim, em questão de dificuldade dele ser difícil dos inimigos, mas ele desestimula o jogador a não jogar, porque ele é arrastado. Tudo nele é arrastado. Ele é um jogo pro cara que senta e tem paciência. Se essa geração fast food aí, não joga ele. Não joga. A geração fast food é poupa caralho, né? Não joga. Tudo rapidinho. Ah, eu quero fazer aquilo, quero zerar, não consegue. Eu vou falar que eu acho que eu virei geração fast food. Eu amava filmes de terror, séries de terror, tudo suspense, terror maneiro. Eu não sei o que aconteceu comigo, sei lá, dos cinco anos pra cá, meu irmão. Se eu jogar um jogo de terror, eu ligo as luzes, eu fecho o jogo e levo... Eu joguei o Outlast quando eu passei na cadeira de rodas e voltei. Porra, mas Outlast também, caralho. Não, mas eu pensei, não, eu vou tancar, porra. Porra, velho. Coração de sair da boca daquela porra, bicho. Cara, eu passei no cadeira de rodas. Quando eu voltei, ele meteu em mim, eu fiz assim, ó. Cliquei no botão branco, fechar o jogo, desinstalar o jogo, fechei a live. Acabou. Irmão, eu não sei o que criou em mim e tal. Só pra você não ser, ó, filmes bobos, eu olho e fico com o caralho. Eu não sei se é um bloqueio meu. Eu tava trocando ideia com alguém ontem sobre isso. Não sei se foi alguma parada minha, nada a ver, tá ligado? Uma coisa idiota, assim. O cara que joga Outlast, o cara que joga, ou a mina que joga Outlast não é de Deus, não. Isso aí não é de Deus, não. Ele tá possuído. Não, 80% dos meus amigos fecharam Outlast 1, 2 aí, cara. Os malucos, porra, trituram, mano. Que isso? É, eu, eu, cara, eu tenho, ó, o Neil Mizuno ali, ó, Emily's Want Play, tem 1 e o 2. Meu irmão, eu joguei, eu tenho, eu ganhei esse. É de boa. Cara, parece que é de boa. Eu já, por caralho, não dá, não. Tira essa porra. Outlast, pra mim, foi o apis. Eu acho Outlast, Outlast, ele é um jogo que flerta muito com, é que o tipo assim, com a vulnerabilidade que você tem. Por exemplo, que geralmente nos jogos de terror, você sempre tem uma arma pra se defender. Você sempre tem uma coisa, um pedaço de pau, uma pedra, um caramba, quatro. No Outlast você não tem nada. Você só tem uma câmera e você tem que fugir o tempo inteiro, cara. Isso que é o foda. Você não tem nada pra atacar no cara mesmo. Porra. Eu me sinto nu. Quando eu jogo Outlast, eu me sinto pelado. Eu me sinto uma criança. É. Vulnerável. Eu sou vulnerável. Se eu não morrer, eu vou morrer. Ó, o Michel Platinador falou que fechou o Outlast, platinou o Outlast. Foi desafiador lá. Platinou. Pô. Tá vendo? Cara, ó, o Michel, você que terminou o Outlast, joga o Blush de Blair, man. Diz que a última conquista, você tem que ouvir no cachorro, você não pode ligar a câmera, man. O som, nada. Você tem que ir pelo cachorro latino, tá ligado? O nego fala que é cabuloso fechar a parada assim. Você não vê nada do jogo, assim, você tem que ouvir no cachorro. É meio tenso, assim, a parada, né? Não sei se... É, tem. O Blush de Blair tem no Playstation, não tem? O Blush de Blair? Deve ter, né? Eu acho que deve ter, sim. Saiu do Game Pass, não foi? Recentemente, eu acho, inclusive. Saiu. É, vê aí. Se não tiver, joga no PC, sei lá. Compra um Xbox. Joga no... É. Salve aí, Samu. Salve aí. A galera tá chegando aí. Deixa eu ver a outra pergunta aqui. Pergunta pro Ander o que ele acha da franquia Assassin's Creed. Gosta dos Assassin's Creed? Assassin's Creed, eu gosto. Eu não vou dizer você que é ruim, não é meu forte. Mas, tipo assim, tem dois que me marcou muito. E foi o Assassin's Creed Origins, lá no Egito. Puta merda, muito bonito. Maneiro, né? Maneiro pra caramba. Nossa, eu fico andando de camelo. Eu não jogo, Assassin's Creed eu não jogo. Eu só monto no camelo e fico andando no meio da areia, vendo a capua, vendo o cenário, vendo as coisas. Coisa muito bacana, a história do Bayek, Medjay lá e tal, o Guardião. Acho interessante. E o Assassin's Creed 3. Aí tem o Conor, você tem toda a história do índio, a Revolução Americana. Isso é uma merda. Sabe? Isso é uma merda. Eu gostei. Eu gostei pra caralho, velho. Isso é uma merda. Tudo bem. Eu gostei pra caralho, velho. Tipo assim, eu gostei pra caralho desse jogo. Tipo assim, todo mundo odeia. Não, mas não é só você, não. Geral, eu odeio o 3, velho. Ah, não. Ninguém gosta. Porque ele não é o boladão. Ele é um garotão aprendendo com o boladão. Que você só vai ver ele lá no Rogue, né? Mas eu vou te contar uma parada. Assassin's Creed 1, aquele antigão, no Playstation aí tem conquista, né? Só no Xbox. Cara, acho que tem, né? Conquista, né? Sei lá. Mas eu lembro de não ter. Ele... O trailer dele foi meio revolucionário. Tinha uma besta nas costas dele. Uma crossbolt. Na as costas dele. Só que Assassin's Creed 1 passa, sei lá, em 1140. Em 1140 não foi inventada a besta. O que fizeram no jogo? Antes de ser lançado 1. Tiraram esse trailer, mudaram o trailer pra ele ser em besta. Tinha vilões com besta. Tinha inimigos. Tiraram do jogo inteiro. Bagulho histórico. O nego errou no trailer. Tiraram e lançaram o jogo sem. Tanto é que você tem uma faquinha escrota que você taca. Eu achei foda isso. Caralho. Os caras viram lá que no ano não tinha o bagulho. Caralho. Jerusalém tiraram. Foda, né? Foda. Aí você vai jogar Assassin's Creed Oranges. Porra, no Egito. Antes do cristianismo, velho. Tudo bem. Aceito. Aí vai jogar no Odyssey, lá no Inferno, enfrentando o Hades e a Medusa. Tudo bem. É DLC. Aí você vai jogar o Valhalla sem ser DLC. Você montado no Lobo Gigante. Pô, é foda. Porra, não é mais Assassin's Creed. Se botasse Viken Valhalla, você ia comprar e ia jogar. Só que aí não ia vender. Então tem que botar Assassin's Creed. Mudou muito. Mudou muito do que era mesmo. Mas é foda. Mas esses três são foda. O Horace e o Odyssey são fodas. Mas aquela ideia lá do assassino, pra mim, é aquilo lá que é foda, tá ligado? Ah, entendi. O cara da seita. Porra. O lance do cara entrar na máquina. Isso, exatamente. O DNA com o antepassado. Porra, isso aí pra mim é foda. E eu queria um Assassin's Creed que você fosse um Templário. Tipo um Templário Creed, sei lá o nome. Você inventa o nome lá. Que você jogasse com outro cara, sacou? Salve Conexão Cache. Sejam bem-vindos aí e tal mesmo. Obrigado pela raid aí. São todos bem-vindos. A gente tá com 16 bits aqui no podcast, galera. Cara, muito foda isso aí. Salve Doug. Seja bem-vindo também. É... Cara, é muito foda isso, entendeu? Mas eu entendo o que você tá falando. Respeito. Eu gosto. Assassin's Creed vende pra caralho e tal. Foda pra caralho. Eu acho que foi porque foi o primeiro. Eu acho que foi, talvez... Eu tenha gostado mais do 3 porque foi o primeiro que eu joguei na época. Assassin's Creed da franquia, assim. O primeiro que eu joguei foi o 3. Ah, então é isso. Então... Todo mundo ama o 2. Essa memória é boa. Todo mundo ama o 2. Eu não gosto do 2. Todo mundo ama o 2. O 2 foi, pô... É isso de Florença e o caralho. O gráfico, não sei o quê. Mas aí depois o Assassin's Creed, cara, mudou o cenário, o game. Mudou. Ficou muito mais fantasy. Eu acho que isso daí é pra atrair mais o público jovem, sabia? Porque um contexto histórico geralmente se importa quem é mais velho igual a gente. Se importa muito mais um contexto histórico, assim. Já o jovem gosta de negócio mais lúdico, mais hollywoodiano, mais fantasioso, entendeu? Acho que foi por isso que eles fizeram. Eu acho que muitos jogos mudaram da nossa... Primeiro que a gente tem mudado bastante. A gente tá ficando mais velho. Cada vez que você fica mais velho, você fica mais criterioso nas coisas. Você seleciona mais, pondera mais. Você pondera mais seus amigos. Você pondera mais o trabalho que você vai fazer. Tudo isso daí. E videogame pra mim não é diferente. Mas é de fato. A indústria realmente vem mudando, né? Vem mudando muito. Por quê? Se você... Pra um lado é uma merda. Porque quebra muito a qualidade dos jogos em fator de roteiro, de script, de história. Quebra. Mas por outro lado, se eles não fazerem isso, eles vão quebrar de vez. Porque a atualidade, a juventude da atualidade que consome videogame, eles são uma juventude extremamente diferente da gente que é dos anos 90. A gente que é dos anos 90, a gente é muito mais pauleira. A gente gosta muito mais de história. A gente gosta de ler, de saber as coisas. A juventude, fast food, não. A maioria, não são todos. Não vou generalizar. Essa geração. Fast food, eles não querem saber de porra nenhuma. Eles querem saber de meter faca lá no cara, dar tiro, caramba. Não é stealth, né? Então, eu queria um Assassin's Creed stealthzão mesmo. Não um stealth de você passar tudo escondido. Se é assim, dois guardas, você tá morto. Não é assim. Eu vou no meio de 40 guardas e mato todo mundo, tá ligado? Mas eu entendo que tem que vender. Tem que vender. O Robzin falou que o... Ricardo, o Rogue é de Templar. Eu tô ligado, meu. Eu já fiz mil G nele. Mas não é aquilo que eu queria. Mas já é bom. Já é maneiro, né? O maluco é traído e volta lá, né? Tem umas perguntas doidas aqui, né? Pergunta o que ele acha da estâmina do Sebastian, do David Weavey. Um... Você acha que é zoeira, né? A da estamina dele, né? Olha, ele é fumante, né? Fumante não tem muita carreira, não. Não consegue correr muito, não, pô. É igual o Alan Wake também. Você vê que o Alan Wake também é a merda. Eu não consigo correr muito com o Alan Wake. Mas o Alan Wake tá datado, meu. O Alan Wake tá datado. Mesmo remasterizado, tá datado. Ó, o último Assassin's Creed raiz é o quê? Ih, caralho, pulei aqui. É o Unity. Meu irmão, eu comprei no lançamento. Nossa. No lançamento. E era injogável. O Unity tinha que ter saído agora. Se saísse agora, ia bombar. Porque agora, se você jogar nele, ele tá 60 FPS. Você correndo no meio da multidão. Porra. No meio da Revolução Francesa. E outra coisa. 480 baús, galera. Vai abrir 480 baús no jogo? Porra, rolando a Revolução Francesa, você tem que abrir baú? Porra. É foda isso. Descoletáveis, assim, é um absurdo, velho. Não precisa ser tudo isso, cara. Ele fez assim, caralho, descoletável. E ainda é chato abrir. Tem um bagulhinho da chave lá pra tu abrir. Entendeu? Isso daí, eles fazem isso daí pra tentar dar uma sobrevida ao jogo. Eu acho zoado pra caralho. É igual o Tomb Raider. Você viu o quanto de colecionável tem aqui a desgasta, aquele jogo? É muita coisa, velho. Pra mim, já tinha... Devia ter 10. Pegou 10 e acabou. Tá bom. O Unity ainda não joguei. Eu tô jogando o Odyssey. Já fiz os mil da base. Falta só as DLCs. Acho que é Curso e Faraó e tal. E depois eu jogo eles aí com calma. Quando acabar ele, eu vou seguindo a ordem aí, normal. Mas vamos lá. Galera, já mandei as perguntas de vocês aí. Tem duas perguntas aqui que futuramente a gente faz. A gente já vai fazer quando acabar a conversa do Resident. E aí? Agora fala do que você gosta pra caralho que eu tô ligado aí. Ah, Resident... Na sua conta Resident Evil aí. Eu vi aqui que você jogou Resident 6, Resident 2 e Resident Village. Pergunta. Cadê o 3 e cadê o 7? Rapaz, o 7 eu joguei... Eu joguei o 7. Eu não joguei no Resident Xbox? Eu curti, é... Não. Não, acho que eu não joguei não. Não joguei não. Deve ter que dar. Ah, eu joguei no Playstation, né? Ah, então vai jogar daqui a pouco. Falta jogar. Falta jogar o 7. Falta o 3. O 3 na minha ideia lá do Playstation tava tipo... Falta jogar o 3. O 7. Falta jogar o Revelations 1. Revelations 2. Quando você jogar o 3 eu vou colar lá. Eu quero ver o 3. Eu quero ver o 3. Eu colo lá. O 3 é fácil. O 3 ele é mais fácil. O 3 eu com a bazuca fecho uma hora e trinta. Caralho. Sério? Uma hora e trinta? É. Uma hora e trinta eu fecho ele com a bazuca. Que merda, hein? Uma hora e trinta... Tem gente que fecha até menos. Mas tipo assim, é um... Foi uma decepção pra mim. O 3. É um vídeo... Tem um vídeo lá no canal reagindo nele. Eu até me emociono muito. Porque é um jogo que eu conversava com muitos amigos que eu tenho. A maioria deles foi tudo morto. Foram preso. Tomaram rumo na vida. Foi foda pra caralho. Eu lembro deles. De a gente conversando. Meio filho. Como que seria? Quando a gente é moleque, né? Como que seria o Resident Evil no futuro? Será que vai ser com um filme e tal? Quando a Capcom anunciou... Mano, a lágrima desceu, velho. Desceu. Me emocionei pra caramba. Eu achei que ia vir igual o 2. Eu achei que ia vir igual o 2. Grandão, maneiro. Mas eu vi que aceleraram só pra ganhar dinheiro, velho. Tá caralho. A Capcom... Vou te contar essa parada e você vai rir. A Capcom, ela... Eu falei assim, vou te lembrar disso. Deixa eu lembrar o que que é. A Capcom tinha um projeto pra lançar um Dead Rising novo. Isso foi num podcast americano que eu vi. Um Dead Rising novo. Eu tô tentando lembrar os outros jogos. Um Dino Cruz Remaster. Nossa. Um Remaster do 3. Grande igual do 2. Qual foi o outro? Um Parasite Eve. Que é da Square. Mas ela tinha um negócio intelectual. Passou pra ela. Cara, eram 4 jogos que eu falei assim... Caralho, faz. Pelo amor de Deus. Faz pra ontem. Era Dead Rising 5. O Dino Crisis. O Resident Evil 3. Assim, grandão. Com DLC a porra toda. Cara, eu tô tentando lembrar o Parasite Eve. E tem mais dois, cara. Eram 5 jogos assim que todo mundo quer. E tá jogado na... Um Mega Man novo. Mega Man aí, foda. É jogado no baú mesmo. Mega Man. Tá faltando um aí da lista. Que é da Capcom, tá ligado? Aí... Aí a Vancouver lá. O Japão, não. Esses jogos aí... Não. A gente faz daqui. Não vocês daí e tal. O maluco foi mandado embora do podcast. Foi mandado... Foi mandado embora da Capcom Vancouver. Aí ele foi no podcast e falou essa porra ao vivo. Aí ele falou assim... Mas é que eu tenho que comprovar e tal. Aí ele disse que abriu o celular e mostrou os projetos. Aí ele aqui. Tem aqui. Aí tinha a lista. Project não sei o que. Eu falei... Caralho. A porra toda que a gente quer. E a Capcom não faz. Tá ligado? É até foda. A Capcom, ela achou o que eu falei. Ela... Eu entendo a Capcom... O Street. O Street está na lista. O Street. É. Eu entendo que tem que ter essa modificação. Digamos assim. Essa atualização para o novo público. Mas sempre que sustentou a Capcom no Resident Evil, foi o público antigo. Não foi o público novo. A gente mais... Pior que não, Ander. Na época do Resident... Do Street Fighter 5, a Capcom estava falindo. O que levantou ela não foi o Street 5. Começou a lançar a Dave McCry. Dave McCry da Capcom, né? Dave McCry. Aí teve alguns aí... Cara, foi um atrás do outro. Resident renovou. O 7 vendeu... Aí, vocês podem reclamar o quanto vocês quiserem do 7. O 7 eu acho que é o mais que mais vendeu. Tipo assim... É, em uma geração, ele foi o que mais vendeu. Mas, tipo assim... Top de todos eles. O 5 ainda é o que tem mais cópia vendida, digamos assim. Então, eu entendo o que você está falando. O 5 é foda. Até vai lançar na geladeira, né? Que nego falou. Vai lançar no celular, na caixa de foto. É. Eu estou ligado, mas... É bizarra essas paradas aí, né? Sim. A gente acha que é um jogo que bomba. E é aquele outro ali que está vendendo para caralho. A Monster Hunter levantou a Capcom. Levantou muito. Cara, tem uns 6 jogos aí. O... 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 O 7 também, né? Que você falou, foi muito bom. É. O 7 vendeu para caralho. O Dead Rising foi um contrato muito dinheiro, né? Aí, ganharam também. Estava, tipo assim... Estava indo mal, cara. Estava indo mal aí. A Capcom quase quebrou, porra. No Resident Evil 6, na época do lançamento. Nossa, esse é o... Ela quase quebrou, velho. Você vai ver se... Quebrou. Foi um negócio horrível. Rapaz, e foi uma decepção tão grande para mim. Tipo assim... Eu... Eu, Facebook, pessoal, ficava falando do Resident Evil. Um retardado mental lá. Ficava falando do jogo. Assim, a Capcom lançando trailer, falando a volta dos zumbis. A volta da raiz, do Resident e tal. E eu sempre falando com a galera. Não, vai ser foda, vai ser foda, vai ser foda, vai ser foda. O jogo é massa. Tirava print, porra. Olha que legal. Pegava foto, baixava, botava, fazia tudo isso daí. E eu mesmo, sozinho, divulgando com um retardado lá. Tinha um, dois, três, quatro a mil que me curtia. Mas do resto, todo mundo olhava para mim e achava um idiota. Olha o que que eu fiz. No dia do lançamento do Resident, eu fui correndo, velho. Na loja de comprar o jogo. Mano, foi foda. Fui correndo. Peguei a bicicleta, saí mais cedo, peguei o jogo e... Tivem assim, todo feliz. Jogo na mochila, indo para casa. Caralho, Resident Evil 6 é foda. Deu pá, pá, pá. Doido para jogar com o Linho. Ah, pá, é quando eu chego em casa. Que eu boto a porra do jogo. Não, UFC. Cara, esse bagulho de dar voadora, chute aí, não... Ah, pá, parece que eu apanhei de uma gangue de mindingos, bicho. Porque o negócio foi tenso. Olha, bicho, uma decepção. Mas me deu uma raiva. Aí eu comecei xingando a Capcom. Capcom enganou todo mundo, esses filãs da puta. E a galera falando. Mas isso daí quase quebrou a Capcom. A Capcom ficou no vermelho na época, quase o Resident Evil 6. Porque foi um jogo que foi muito custoso. E foi um jogo que inicialmente não teve um feedback bom. Os primeiros anteriores ali foram... Botaram ele emo, acharam que o mundo ia aceitar ele emo, tá? Não, foi... E também, muita galera falou também. Tipo assim, eu não sei se posso falar isso, que vai dar polêmico. Mas tipo assim, o pessoal falou que... Uma das críticas que o pessoal muito disse na época do Resident Evil 6. É que os personagens estavam muito afeminados. O Leon andava... Não, isso aí que eu te falei. Rebolando, fazendo isso. Aí a galera achou aquilo estranho. Falou, cara, não tá legal. Imagina você acompanhar... Aí, pô, desde 1998, que foi lançado o segundo Resident Evil, Resident Evil 2. Em 1998. Aí você vai acompanhando a trajetória desse herói. Aí, de repente, chega no 6, o cara tá todo assim, meio estranho. A galera não curtiu muito. Não fui eu, tá? Não tenho preconceito. Mas tipo assim, a galera na época... A fã base do Resident Evil era da fã base muito raiz. Então olhou aquilo... Hum... Não curtiu muito. Não curtiu muito esse negócio. Uma das coisas que estragou o jogo... Foi aquele quick time event. Que toda hora você tem que... Tá apertando uma analógica. Isso aí pegou lá do Playstation, caralho. Tá ligado, mano. Você já jogou 90 jogos aqui. Quase 100 jogos do Xbox. Quantos tem quick time event? Um? Três? Cinco? Mais ou menos isso. É bem pouco. Não, e o pior do Resident Evil 6... Não é só ter o quick time event. O problema é que o quick time event do Resident Evil 6... É aqui, ó. Você tem que ficar fazendo assim, ó. Na alavanca, pra rodinha... Isso não é Resident Evil 6. 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 Eu odeio Resident Evil 6 por todas as minhas forças, cara. Foda. É o pior Resident Evil 6. É onde eu estou jogando... Eu tenho que zerar as campanhas dele todas ainda. Tenho que zerar tudo. Porque eu não tanto zerar tudo de uma vez, não, bicho. Não dá. Foda. Não dá depressão. Eu fico triste. Mas é maneiro. Eu gostei de ver que você gosta dos Resident Estal. Tem muita gente que gosta de Resident. Esse movimento, né? Muita gente. Eu tenho tatuado, pô. Você falou, né? Ó, top. Eu gosto pra caramba. Tu é do time do Zumbi. Eu torço pro Zumbi sempre. É o Zumbi. O Zumbi, ele é uma vítima, né? Eu tô ligado. O Resident Evil, ele além de ser um jogo de Survivor All, ele é um jogo também que tece críticas a essas empresas farmacêuticas, as ganâncias, tece muita crítica ao lucro exagerado que as empresas têm, que passa sobre a moralidade, sobre o ser humano em si. É isso que eles fazem. O Zumbi, ele é uma vítima, coitado. Ele tá ali pra esse ser humano que se ferrou. E acabou virando o que virou ali. Virando esse antagonista do terror, né? Residente é vida, né? Eu vou pegar a frase aí do Michel aí. Vamos lá. Agora vamos começar, então. Vamos lá. Vamos falar merda agora aqui. Cara, não tem como dar mijada lá, não? Vai lá, vai lá. Calma aí. Calma aí que eu tô voltando já. 2 a 1 Brasil, hein, galera? A Venezuela, hein? Que merda. A gente passando perrengue contra a Venezuela, hein? Deixa eu mandar um salve pra quem tá aí no chat aí, cara. Escreve no chat aí que eu mando um salve pra vocês. Ó, o Nil tá aí. 99, não é 100. Tá aí. Caralho, top, Nick. Afon tá aí. Salve, Afonso do canal. O Agnus Prime tá aí. O André, 317, tá aí. O Azeroth tá aí. O Betinho tá aí. Cali, o Jots tá aí. Carlão do Mal tá aí. Cesar tá aí. Cobra Pilsen tá aí. Quem mais tá aí? Dem, o Dem, MS, MGS80 tá aí. David Bacon 2 tá aí. Delpus tá aí. Gesset tá aí. Salve, Gesset. Dinho, RMJ tá aí. Dog tá, Gamer82 tá aí. Edlina tá aí. Salve. Felipe Silva, TW tá aí. Gabriel Luiz Cunha tá aí. Gustavo Gomes, CRF tá aí. Gustavo tá aí. Gustavo Zero tá aí. Isso aqui eu acho que é bote. Ross, Crown, 12, tá aí. Não sei. Se não tá aí, salve aí. O Jão tá aí. John Kevin, acho que é João, né? John, salve aí, Jão. O Juan Santos 910 tá aí. O Castorzão tá aí. O Lakers Game tá aí. O Matt Trap tá aí. Salve, Matt James, meu amigo. Camarada, tá com o filho, né? Marlon Ludo tá aí. Matheus DSV tá aí. O Maxi Moff tá aí. Salve, Max. Michel Cabanas tá aí. Michel Platinador tá aí. PVT Rovers tá aí. Rafa SB tá aí. Rimas Tino tá aí. Robinzinho tá aí. Rodrigo Serra tá aí. Rogério... Gente pra caralho, igual de tu, hein, cara. Tem gente pra caralho aqui. Rogério NF tá aí. Samudo Picos tá aí. Espero 24 tá aí. Spike Trapclare tá aí. Isso eu acho que é bote, né? Se não for, escreve no chat, cara. Tiago Castro 33 tá aí. Tiago SCG tá aí. Wellington CCJR. XBzinho, Chirula, XXJr. XBzinho é top. XBzinho é o maior namorador da internet. Ele sabe o que eu tô falando. É mesmo? É mesmo? Deixa eu ver aqui, hein, se eu esqueci. Assiste a live lá do Gears of Ocinho, que você vai saber. Você vai? Vou pegar isso aí. O XBzinho tá pra vir aqui, hein. Betinho GVZ tá aí. Boa noite. Quem eu esqueci aí? Se eu esqueci, escreve o nome aí que eu mando salve. Ah, porque o Julgamento não tem legenda. Ó, deixa eu explicar. Cara, essa porra foi foda, o Ander. Até hoje eu não sei porquê. Então, todos os Yakuza não tem legenda. Vinha tudo nos Playstation, agora que veio pros Xbox, beleza, o contrato, né? Aí o Yakuza Like Dragon veio pro Brasil. Porra, primeira vez, localização game. Aí eu vi a empresa que tá fazendo. Porra, é uma empresa aí, eu nem vou falar o nome, cara. Eu abri uma empresa em São Paulo há pouco tempo, dá a mesma coisa que ela faz. Essa empresa. O que essa empresa faz, Ander? Ela pega jogos que tão lá fora e localizam ele aqui. Ou localiza, ou traduz, ou legenda, ou dubla, ou o que for. Faz um evento, o que for. Cara, pegaram o Yakuza Like Dragon. E tá aberto os valores, tá ligado? No site. Cara. Pegaram o Yakuza Like Dragon. Em vez de fazer um bagulho assim, em massa, mandar pro maior galera e tal, uma parada foda. Pegaram uma caixa de papelão, tipo assim, desse tamanho assim. Que isso. Pegaram uma caneca, igual a essa de porcelana. Todo mundo tem em casa uma caneca dessa, tipo Yakuza aqui, caramba. Qualquer um faz aí barato. Um chaveirinho. Simplesão. Nada de ferro, um chaveirinho de plástico zoado. Você faz assim, quebra. Um chaveiro. Um porta-retrato fotográfico Yakuza. E um papel impresso, tipo, queimaram com isqueira, assim, pra virar tipo um pergaminho. Tipo, tu faz em casa, tá ligado? Sacanagem. Calma, calma. Fizeram isso, botaram dentro de uma caixa. Essa caixa, dentro tinha um escrito, o pergaminho com a CDQ lá, né? Você botava a CDQ e jogava pros caras, né? Eram 10 caras que receberam. Os 10 caras que receberam, nunca jogaram Yakuza. Nunca, porra nenhuma. Tipo, Canaltech. Não sei quem. Os paradas, tipo, que tem um milhão de inscritos e você vê que não é. Calma. Aí, botaram biscoitos de japonês. Tipo, é uma chips japonês. Biscoitinho doce, lula. As paradas japonesas. Lacraram a caixa, cheio de papelão e mandaram pros outros. 10 pessoas. Eu fui olhar os 10 que mandaram. Cara, tem um ou outro que tem número. Um milhão de inscritos e tal. Mas, cara, o cara não fez vídeo nada. Ele abriu no Instagram e pronto. Pegaram o resultado disso, impressões, né? Aquelas porra lá que o nego usa como números, né? Views e o caralho. Sei lá, deu um número lá. Cara, quanto? Chuta aí o valor. Valor o que? Dinheiro? É, pagaram pra empresa no Brasil fazer isso aqui no BR. Quanto? Isso só pra divulgar, sim. A tradução e tal. Tudo a empresa pagando. 500 mil? 500 mil? 50 mil aqui pra fazer isso. 10 streamer. 50 mil, 10 streamer. Aí eu falei assim, cara, 50 mil pra fazer isso? Uma caneca de porcelana, um chaveiro e um papel fotográfico? Não, tipo assim, se eu recebo 50 mil numa empresa pra divulgar um jogo, Ander, eu mando... Eu já tenho mapeado o Xbox. Eu mapeio o Playstation e o Nintendo e mando pra todo mundo. Todos eles iam receber que jogo, caralho, chaveiro, comida, porra toda, e live, e exijo as paradas. Não é assim, faz uma parada zoada, sacou? Faz uma parada... Foi zoada. Aí que eu vi assim, eu comecei a trazer desenvolvedor aqui no meu podcast, que tá em jogos no Xbox. Aí eu trouxe o Cyber Rhino, que é o Griffon Knight. São jogos simples, é indie e tal, né? Eu comecei a ver que os caras não divulgam nada BR. Nego nem sabe. O Dante Ace, que tá no Game Pass, nego, nem sabe o que é BR. Quarta-feira eles vão vir aqui no podcast aqui. Aí eu tava trocando... Ninguém nem sabe. Você não sabe, 10 pessoas do chat não sabem. Realmente, realmente. Então, é um jogo BR igual o Wads. Por que ele não tá fazendo sucesso igual o Wads? Porque ninguém tá divulgando, ninguém tá ajudando. Aí eu fui trocar ideia com o desenvolvedor hoje. Isso foi ontem e hoje, trocando ideia com o desenvolvedor. O chefe lá do setor da Mad Mimic. Vou fazer um circuito com o cara. Ele vai passar 20 canais. Mostrando o jogo. Trocando ideia. Tirando dúvida e o caralho. Tipo, tô cobrando nada. Só passando. Aí o maluco falou que vai dar um aqui pra galera. Pra sortear e tal. Aí, pô... Vamos ver se bota tu aí no rolo. Faz uma parada girar aí. Foi de bola, pô. Foi de bola. Os caras vão lá, você troca ideia. Pergunta como é que você foi fazer isso aqui. Como é que foi isso aqui e tal. Só uma horinha lá, duas e pronto. Entendeu? Mas tipo, pra galera saber que é um jogo BR, sacou? Pô, eu não sabia realmente, cara. Cara, tem... Ó, Dandara. Deu no Games with Gold. Você não era na época do Xbox. Ninguém nem sabe. É BR? Olha aí. O War Dogs, o Rafael Lontas. Falaram no chat aí também. Já passou aqui. Também, ó. Esse é o diferente um pouco. Ele tá no meio da galera aí da gente. Ele tá mandando mensagem pra todo mundo. Tentando, né? Mas entendeu? Não fizemos circuito com ele. Devia ter feito. Imagina se passa em todos os canais jogando. Tirando dúvidas. Sim. Tem uma... Você acha que isso é desinformação? Total. Não tem dinheiro pra... Você acha que isso é tipo... Falta grana ou falta... Falta interesse dos grandes... Os grandes que recebem... Tá também divulgando e fazendo jabá do BR, sim. O 12 Minutes tem um cara brasileiro na equipe. Ele não é BR. O jogo é... Acho que é lá de fora. Tem um brasileiro na equipe. Não é. Eu já procurei. O Cruise Brother também tem dois brasileiros na equipe. Não é BR. É. Tem essa diferencinha. Mas, ó. Tem 25 jogos na BR. A BR tá no Xbox. Aí, o que a gente queria fazer? A gente queria lançar um circuito com cara. Cara... Imagina chegar na casa do Ander, uma caneca, um chaveiro, um boné. Claro. Você jogando ele lá duas horas com você na live. Entendeu? O que que eu tô tentando... Se me der, eu zero. Nem jogo duas horas, não. Zero, pô. É o mesmo. Mas a ideia é uma hora, duas. Porque vai ter sempre o cara que... Ah, não quero jogar. Caralho. Pô, mas se me der, eu me comprometo em zerar o jogo, pô. E a galera lá topa, pô. Então, mas qual é essa ideia? Ninguém tá fazendo isso pelo Jibicara BR. O Aritana, não sei se você já ouviu falar, um jogo de 2015. É zoado, ruim. Foi na BGS, ganhou a placa do Phil Spencer lá. Pô, beleza. Teve uma divulgaçãozinha, porque o Phil Spencer deu a placa, né? Postou no Twitter. A galera comprou. No 2, não tinha o Phil Spencer. Quanto vendeu? Nem mil. Aí, porra, quem BR jogou? A única empresa que eu conheço, o BR, que faz mídia física de Playstation, Xbox... Acho que só Playstation e Nintendo, não faz do Xbox. Ou faz dos três, é o Horizon Chase Turbo, que é igual o Top Gear, da Aquarius Studios. Mas ela é maior, pô. 40 funcionários, tem rede social, caralho. É, a divulgação mesmo é mais forte. Ó, os caras não têm dinheiro de marketing, não têm dinheiro, não têm equipe. O cara mesmo que desenvolve é o cara que troca ideia com os outros, é o cara que manda aqui pra você. É tudo assim, alabanguzão, assim, tudo zoado. É uma pessoa pra tudo, né? Exército de homem só, é o cara que faz tudo. Mas o cara tem aqui. Ele não dá aqui já nos sites e tudo mais? E se a gente mostrar pra ele um plano e falar, olha só, comunidade Xbox, vou fazer esse aspas, porque a galera, ah, não existe comunidade. Eu falei pra você isso, né? Eu sou a favor de respeitar. Rolar as flames aí, rola, briga, foda-se. Mas todo mundo ir junto. Não se atacar, porra nenhuma, ir pra frente, tá ligado? Não ir ficar, eu vou abrir live aqui pra falar mal do 16-bit. Eu não vou fazer isso. Pode ser alguma, entendeu? É ajudar. Traz ele aqui, eu vou lá, dá risada, vou no chat, o caralho. Ó, tem esse maluco aqui, ó, 16, ó, pega esse jogo aqui desse maluco, faz aí. Porra, vamos todo mundo hashtag igual, vamos pedir uma parada junto, em bloco. Aí eu mostro, o 16 tem 12 mil, eu tenho mil, outro tem 10 mil, outro tem 100 mil, junto a todo mundo. Essa é a minha ideia. Eu sou o único que eu tô vendo que tá tentando essas paradas aí. Tem um ou outro que vai ajudando, vai colando, mas isso ninguém quer dizer assim. Sabe por que que ninguém quer? Porque no Flame, se alguém tá destacando, o cara vai lá e bate. Os tapetes. Entendeu? Tipo, eu já fui, né, todo mundo sabe aí e tal, né, pô, já puxaram, já falaram merda pra mim. Nego quer pautar meu podcast, você não pode trazer tal fulano. Pô, mas pautar, caralho. Pai, quem quer pautar meu podcast? Acontece muito. Porra, eu não posso trazer todo mundo. Comigo acontece em relação à amizade. Ah. Você pode falar com o A, com o B, com o C. Cara, isso pra mim é idiota. Você para de falar, é. Cara, e o que porra é essa, cara? Eu não posso falar com fulano porque esse clano... Ah, cara, o problema é teu e do cara, porra. Não tem a ver com... Cara, isso pra mim... Eu boto o escudo aqui, Tanco, mas de vez em quando eu olho e falo assim... Puta que pariu, merda. Tem muito disso. Cara, eu vou contar uma parada pra você que aconteceu comigo no Xbox aqui em live. E pra mim, eu vi assim... Não, tem gente que quer. Que aí mudou a minha cabeça um pouco. O maluco começou a ser atacado no Twitter, o Chapolin. O maluco fazia uns vídeos de flame. Ah, pariu. Tá ligado, né? Quem é? Você sabe quem é. Você não sabe a situação. O maluco faz os flame lá, faz os vídeos lá, pega hipocrisia. Parada dele lá. Não tem nada a ver comigo. Tá lá, o caralho, beleza. Aí você não sabe o escorre dele, tá ligado? Não sabe o que ele faz, a vida dele. Só sabe o que ele tá fazendo aquilo ali. E ele não é criador de conteúdo assim de YouTube, Facebook, igual a gente. Twitch e tal. Ele é Twitter. Em Twitter. Ele faz aquela pastirinha. Twitter. É edição de vídeo rápido. Isso. No Twitter. Nem YouTube ele botava. Twitter, né? Cara, descobriu que ele tava sem videogame. Puta que pariu. A galera do Xbox, assim, de nego babacão lá, os caras de flame otário, que eu chamo os caras de flame otário lá, começaram a atacar o maluco. Aí, tipo assim, eu trouxe o Serjão aqui com o amigo do Duffy, aí o Serjão virou e falou assim, pô, moço, vamos juntar uns 10 amigos aí, a gente dá um Xbox pro maluco usado. Junta 20 aí. Porque dá 30 contra 40, a gente pega um usado e manda pro cara. Porque o maluco ama Xbox, né? Mas vamos perguntar qual é a do cara, o que, etc, e tudo mais. O maluco tava no chat, meu. Aí ele contou a parada dele, que ele falou, meu irmão, eu tenho uma filha doente, tá no hospital, fodido, você não sabe o meu corre, eu tô fodido, eu tô ganhando pouco, eu fui mandado embora, entrei num emprego menor, eu tenho que pagar a conta, então eu vejo meu videogame. Eu não tenho luxo, eu não posso ter o... Infelizmente, é um valor alto, o videogame vale 2 mil contas, 2 mil, eu vendo, pago comida, água, caralho, mas eu tô pensando em comprar futuramente. Aí a gente, assim, pô, meu, seu corre familiar é teu, essa parada é pessoal, não vamos nem entrar nisso, mas porra, vamos juntar os 20 amigos e cada um dá 30, ele não, vou comprar um programa amanhã. Aí, gente, se você não comprar amanhã, a gente manda. E os malucos já tava no WhatsApp, vamos comprar, cada um dá 30, eu dou 30, 50, aí o maluco veio e falou, eu dou 300, o maluco falou, eu falei, caralho, tipo assim, os malucos... Quem falou isso? Ele falou isso? Não, 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 os malucos em off, a gente fazendo podcast, aí meu WhatsApp começou a bombar num grupo, os caras falando, porra, Moacir, eu dou 200, outro, eu dou 30, eu dou 100, eu dou 30, aí eu falei, caralho, com 10 já vai dar pra comprar, tipo assim, tinha o maluco vendendo um FET a 800 contas, eu falei, porra, nego que tá dando 300, outros 50, vai dar, aí porra, o maluco foi aparecer com o jogo no dia seguinte, mandou a foto, mandou assim, ó, tá tranquilo, aí eu falei assim, nego veio e falou pra mim, pô, não tem comunidade, cada um por cima, pô, flame, vai tomar no cu todo mundo, ué, e essa parte aí, e essa galera aí que queria colar no maluco aí, ajudar aí, vamos lá, e os malucos que tão aí, um ajudando o outro, um cola na tua live, te ajuda, outro cola lá, outro entra, outro brinca com você, outro dá RT no teu post, o outro aparece na tua live, te dá 10zão lá, 6zão, porra, hoje eu vi na tua live lá assim, ó, pá, 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 o tempo inteiro, eu falei, meu irmão, se ele ficar, é 2 mil, se ele deixar aberto, isso aí é o que? Não, galera, ajuda lá pra cá, não, mas o que que é isso? O que que é isso aí? É a comunidade, a galera unida, e pra mim isso daí. Aí viraram pra mim e falaram que não existe comunidade, que o que eu tô querendo é sonho, isso aí é babaquice, não. Não, existe, pô, é, basta você cativar a galera que realmente tem esse mesmo tipo de, de pensamento que você, entendeu? Porque, por exemplo, lá no canal Laga, mano, a galera, tipo assim, 90% das brigas que tem lá no canal, com 16 bits e outros canais, é por causa de dinheiro, porque essa galera manda grana, porque eles sabem que, tipo assim, o YouTube é a minha única renda hoje em dia, eles sabem disso, e tipo assim, esses moleques, eles me conhecem tanto, eles me conhecem tanto, eles me conhecem tanto, tanto, mas tanto, que mano, eles sabem certinho quando eu tô precisando de alguma coisa, porque, tipo assim, quando eu abro a live, eles veem, percebem, tá precisando, e eles sabem que eu sou filha da puta, bicho, eu não falo, eu fico na minha, eu guardo as coisas pra mim, aí os caras já sabem, os caras vão, vamos mandar donate, vamos ajudar, a gente já sabe, cala, não galera, tá de boa o caralho, vamos mandar pra você, acabou e foda-se, entendeu, então, tipo assim, a galera ali, eles gostam de, de ver, ver uma pessoa que é normal, digamos assim, igual a eles, sabe, que passa perrengue, que, que luta pra, pra tá no final do mês, que, sabe, não tem, eu odeio isso, bicho, eu odeio esse tipo de cara, tipo assim, qual o cara que eu me afasto, é o cara que se acha estrela, mano, eu acho que isso não combina com videogame, isso não combina com videogame, eu, tipo assim, eu quero ser o cara mais povão possível, tipo assim, mano, os caras têm acesso no WhatsApp, velho, vira e mexe, chega um mensagem pra mim, ei, 16, isso, aquilo, eu, caralho, quem é esse maluco aqui, eu nunca vi esse porra na minha vida, mano, eu que já massa meu número pros caras, valeu, 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 eu fui, entendeu, então, tipo assim, cara, quanto mais eu ser porvão, mais essa galera vai me reconhecer, e tipo assim, e eles ajudam, eles ajudam, na internet todo mundo tá pronto pra te ajudar, mas é o seguinte, as pessoas têm que ver sinceridade no que você tá falando. Não, eu entendo que no meio do caminho vai ter as pedras, os caras babacão, os caras que só montam em cima e tal, mas eu tenho essa ideia, em 2020 aí rolou aquela merda toda com a Xbox, você já sabe, né, bagulho de cancelamento, caralho, que pra mim foda-se isso aí, mas eu vi a Xbox BR acabar, tipo, 85% foi mandada embora, pô, moça, mas você é a favor da Xbox BR? Não, eu sou a favor de melhorar o marketing da porra toda, tá ruim, tem que melhorar, mas eu sou a favor de ter, aí eu vou te contar uma parada, eu conto pra todo mundo de flame, pro cara só dar um abrir um pouco a mente, você sabe como é que é assinar, eu te falei essa porra nessa live, né? Acho que falou. Você sabe como é que é assinar a Gamepad lá no Uruguai? Não, isso você não falou não. Você não falou não? Como é que é? Como é que é você assina o Gamepad no Uruguai? Uruguai é três horas de viagem daqui, galera, pra quem não sabe. Você sabe quanto que é, como é que assina lá? Eu trouxe aqui o maior Gamescore do Uruguai aqui no meu podcast, né, o Guzman. Aí ele falou assim pra mim, moça, aí eu falei, como é que é a assinatura, você tá comprando, tem promoção terça? Aí ele, tá maluco? Aí eu falei, ué, como assim, pô, toda terça promoção, né, tipo, hoje entrou a promoção dia das crianças, toda terça também tem promoção, não é? É promoção desde promoção pra gente, não é? Brasil, não é? Não é? Terça teve promoção, hoje tem dia das crianças. Ué? Aí ele falou o quê? Aí ele falou, moça, Xbox não foi lançado no Uruguai, não. Falei, o quê? Aí eu falei assim, como assim, aí ele, nem Xbox, nem Playstation, nem Nintendo, nem qualquer videogame que você falar aí, nem peça de computador foi lançada oficialmente lá. Eu falei, ué, porra, tu, tu é o décimo, ele é um dos vigésimos que mais coleciona game do mundo, de a porra toda, é um dos vinte. Falei, caralho, como é que tu compra jogo, como é que tu joga Resident Evil, o cara, a versão de colecionador. Ué, eu compro em dólar, trazendo os Estados Unidos. Eu falei, o quê? Como é que você assina Game Perm? Aí ele, eu compro o gift na Amazon, o cara raspa pra mim e me manda o código. Falei, hã? Caralho, velho. Aí ele, porra, entramos, aí tem uma menina em Portugal que ela criou um grupo, ela criou um grupo chamado Xbox Community, tem todo mundo do mundo inteiro, aí tem lá Uruguai, Tailândia, tem uns bagulho no país que eu nem sabia, assim, esses países não tem Xbox, assim, não tem, é suporte, tem? Especialmente, é suporte. Aí o que que o cara faz? Tão brigando, pedindo pra ter pelo menos o telefone, suporte de ligar, trocar controle, consertar, tipo, não é a venda. Onde é que você, aí eu perguntei pro cara, aí tem aquelas lojas, tipo, ele já veio no Brasil, eu perguntei, lojas americanas, você compra o videogame? Ele, não, a gente compra no mercado cinza, não existe oficial, é eu. Aí ele, pô, quando eu quero comprar, assim, tô muito animado, eu pego a barca do Uruguai pra Buenos Aires é uma hora e meia, né? Pega a barca, que é 10 conto, vai pro Buenos Aires, compra, que é oficial lá e traz pro Uruguai. Aí eu falei, meu irmão, esse maluco é fã, eu não sou fã, eu não sou fã, esse maluco é fã. Aí eu falei, caralho, fui e conversei com o maluco de Portugal também, aí o maluco falou, eu sou louco pra ter um Xbox BR aqui. Falei, pô, mas aqui a gente só critica? Detona, aí ele falou, Moacir, o português localizado atualmente é só do português do Brasil, não é do português de Portugal. Então eu jogo ouvindo a gíria de vocês, eu não jogo ouvindo a minha gíria. Nossa, velho. E aí? Aí eu tô de saco cheio, eu tenho que aprender inglês pra jogar, eu tenho que aprender italiano, eu tenho que aprender francês, alemão, porque isso tudo tem, mas o do Portugal não tem. Aí eu, caralho, pô, vocês tem BGS todo ano, tem lançamento de jogo aí, tem, tipo, na Saraiva lá, lançamento, todo mundo lá. Aí que a gente dá valor, né, mano? A gente não dá valor, fala mal, detona Xbox BR o tempo inteiro, eu sou um desses. Quando eu ouvi essa porra, eu falei assim, caralho. É. Entendeu? Aí ele falou, ó, vocês estão brigando aí, eu já vi vocês brigando com Xbox BR. Quando os jogos não vêm traduzido, quando os jogos não entrar no Game Pass do Brasil, quando o jogo não chegar à venda aí, aí eu quero ver você lá reclamar com Xbox BR, que não existe mais. Aí eu fiquei assim, mas mesmo assim o marketing é ruim. Aí ele, tudo bem, tô contigo também, o marketing é ruim, dá uma ideia pros caras pra melhorar, cola com os caras, vê o que que tá errado, não assim, manda tomar no cu no Twitter, que não vai resolver. Tá doido, não vai resolver nada. Tá entendendo? Não resolve. Quando eu ouvi essa porra, eu fiquei assim, caralho, meu, o maluco é fã da parada, não tem nada, não tem programa, não tem canal oficial, não tem, liga no suporte, não pode comprar jogo na loja, não pode assinar o Game Pass. Caraca, velho, que louco, tô impressionado com isso, velho. É? Tô impressionado. América do Sul, isso aí que é fã. América do Sul é Brasil, Argentina, Colômbia e Chile, só os quatro países são lançados. Suriname, Guiana Francesa, Bolívia, isso não existe em Xbox, não, meu. Existe no mercado negro, o cara compra e leva pra lá. Paraguai também, Paraguai. Paraguai é tipo assim, é tipo uma sobra do Brasil, tá ligado? É o mesmo telefone que atende, tá ligado? Caraca, velho, que louco isso. É, velho. Eu não sabia dessa parada, olha que coisa louca. Então, isso é só uma dica aí, porque tem muita gente que gosta de tu, crítica Xbox BR, tô com vocês, crítica construtiva, falou merda lá, cobra os caras, tá postando errado, cobra os caras, na educação, fala, botar o certo. Se vocês ficarem diminuindo, detonando, acabando com a parada, vai ter um gringo... Olha, e outra coisa, o México manda na gente. O México, né? É, o México é maior que a gente, a gente é o 14º maior mercado do Xbox. A gente acha, porra, a gente só tá atrás dos Estados Unidos, porra, a gente bota todo mundo pra mamar, meu irmão. O Rafael Lontra, do War Dogs, falou que o jogo dele vende mais na Alemanha do que no Brasil. E aí? Alemanha, São Paulo, Rio. E aí? E aí? E aí? E aí? Que doido, velho. O Grifolk Knight falou a mesma coisa, Alemanha e Rússia, os caras russos brigando que não tem tradução de jogo. E aí? E atrás da gente? E tipo assim, a gente vence de quem? Ninguém, né? Não, é, tipo assim, Estados Unidos, Canadá. Não, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá. Maior mercado são eles, né? Estados Unidos, maior é Estados Unidos, Inglaterra, Canadá. Aí vem França, França é forte pra caralho, França, Alemanha, Espanha, que tem muito contrato e tal, bababá. Aí vem alguns outros países aí, menor, sué, esse cara, mas é tudo bem menor. Aí vem os outros, aí vem, tipo, depois que eu falei 10 aqui, 15, aí vem Brasil, Argentina é 10% do Brasil, Colômbia é 20% do Brasil, aí tá atrás da gente, entendeu? Aí é coisas assim. E mesmo assim, o maior mercado aqui ainda é o Playstation ainda, né? Não, total. O maluco veio aqui de Portugal e falou que é 90% do Playstation, 10% do Xbox, Portugal. Aqui é 90%, Portugal é 90%. Não, aqui, cara, aqui eu acho que é, cara, eu vou falar meio a meio, mas eu falo 60, 40%. Não tô diminuindo o Xbox pra falar isso. 60, 40. O nego vai cortar e vai falar. Eu acho que é. Ah, mas que bom, né? Mas vem de legal. Mas, ó, aqui em 2000, mas tinha uma época que era mais, na época que era o Thiago Norato, passou o Playstation, porque ele botou o 360 com dois controles, o mesmo preço. Aí a galera comprou. Ele descobriu na lei que o imposto pro segundo controle era zero. Aí ele botou no videogame e vendeu. Nossa, que foda. Você acha que, tipo assim, você acha que essa geração, em comparação, assim, você acha que ela tá, vai ser a geração, a mesma geração avassaladora que foi o 360? Você acha que essa nova geração tem tudo pra isso? Tem tudo pra isso, mas tem muita variável aí. A gente tem que esperar mais um ano ou dois. Eu acho que 2022, final de 2022, dá pra te responder. A E3, cara, 2022 vai ser louco já. Imagina 2023. Porque aí, quando começar a sair jogo atrás de jogo, aí eu não sei, mesmo. Porque até atualmente a gente tá pegando de empresas de fora do ciclo da Microsoft. Quando começar a vir coisa da Microsoft. E ela tem histórico de manter os jogos, tipo Halo 10 anos. Guias lançando DLC. Tipo, o Hive Buster seria um jogo separado se fosse no PlayStation. Isso é óbvio. Vim. Isso é óbvio. A Hive Buster do Gears seria separado. Então, se você começa a ver essas parâmetros. State of the KS sair com gráfico melhor. Com essas ideias que você contou do State of the KS. Maior. Mapa maior. História. E o cara... Fudeu. Hellblade se vinha com jogabilidade. Porque o gameplay dele era... Não era assim... Se mudar isso. Entendeu? Entendi. Ficou bacana, né? Tem tudo pra dar certo, né? Não, agora o Cloud é... Agora o Cloud é... É, pra mim matou a concorrência. Pra mim o Cloud botou pra mamar. Isso aí é doido. Porque ontem não funcionou o meu Cloud. Hoje de manhã eu cliquei e funcionou. E um time assim, pá. Tava na sala ali. É muito louco assim a parada, né? Você acha que o Cloud, o xCloud faz o que venda menos console, menos videogames? Não. Ou você acha que... É a mesma coisa do Game Pass. Você não compra a mídia física, mas você assina o serviço e compra o jogo na promoção. Aí o jogo vende mais. Lembra aquele cara do Downhill? Você nem deve ter jogado esse jogo. É um índiozinho do Game Pass. Ele mostrou os números dele abertos antes do Game Pass. E ele mostrou três meses depois. Aí ele saiu do Game Pass. Ele mostrou os números. O dele era tipo 400%. Fora do Game Pass. Ele tinha passado pelo Game Pass. Dandara veio aqui e falou mesmo. Eles já entraram lá no início do Game Pass. Primeiro ano do Game Pass. Dandara BR entrou lá. Todo mundo jogou o Game Pass. Saíram. Mó galera comprou. Lógico que é nível Brasil, né? Mó galera... Nível Brasil. Mó galera... Não, mas já é uma parada legal pra quebrar aquele paradigma, aquele argumento de que Game Pass falha em jogo. Não, isso aí é a coisa mais idiota. Netflix falha filme? Não. Ah, caralho. Falhou o cinema? Não. Porra, isso aí é... Lógico que vai ter resistência. Cara, até 2024 vai ter resistência pra caralho e tal. Vai. Tem gente aí no chat falando aí, o Michel Cabana falando que tá equilibrado. Mas ó, o Sirius vendeu, sei lá, 10 milhões somando Playstation e Xbox, né? 12, 13 milhões os dois juntos. Ainda não tá nesse número pra gente ver, entendeu? Igual o FET e o 360. Tem que esperar um pouco. São, né? Tem o quê? Um ano? Um ano, mais ou menos? Mas eu acho que o... Tem um ano. Quem vai apontar pra cima isso vai ser o Halo. O Halo vai ser um absurdo. Cara, esse ano pro Halo vai ser foda pra cara. Eu tava muito pessimista. Servidor. Ainda tô com o quad servidor. Mas quando eles separaram o multiplayer do campanha, meu irmão, eu falei, ah, meu irmão, aí foi pra mim, foi a parada. Vai ser 30 milhões de players no Day One. Eu quero a campanha. O Lord Nathan passou aqui e falou que seriam 12. Eu acho que vai ser 30. 30, né? Eu posso ser maluco. Posso estar falando merda pra caralho aqui, mas eu acho que vai ser 30 Day One. Não, não, porque... Semana One. Vou botar semana One. Eu concordo porque também a gente vê uma demanda, uma procura muito grande, né? A gente vê, eu vejo particularmente muito, muito fã de Halo falando que queria estar jogando a flight dele, mas não foi convidado, se inscreveu e tal e não conseguiu. E tipo assim, o Halo, aquele negócio da apresentação dele zoada, teve pop-in, aquela porra toda gráfica acontecendo, isso por via das dúvidas foi até bom ter acontecido. Por quê? Não foi bom. Não foi bom. Cara, saca só o que eu tô querendo dizer. Halo é uma franquia grande, grandiosa. Ok. Quando ele saiu zoado daquele jeito, o mundo todo, tipo assim, Halo, cara... Que porra é essa aí? É, que porra é essa, caralho? O mundo... O jogo. E tipo assim, o mundo inteiro ficou acompanhando a 3-4-3, melhorando o jogo. Não, mas melhorou pra caralho, né? Isso. Melhorou muito. Você vê os caras... Hoje, o mundo inteiro... Pra mim, todo jogo tinha que fazer isso. Esperar um ano pra lançar, já que tá pulindo o jogo tão fodamente, pra mim tem que fazer isso. O mundo inteiro tá olhando o Halo hoje. Cara, o problema é que no Brasil é Gears. Gears vende mais que Halo aqui no Brasil. A galera é fã de Gears. Mas Gears também, né, mano? É, mas tudo bem. Eu entendo que é foda, Gears. Mas pra mim, Halo é... Cara... É Halo. A apresentação da E3 do Halo, você arrepia, meu. Sim. Você nem joga Halo, não gosta de Halo, não sabe da história de Halo, não jogou o 2, não jogou o 1, não jogou o MyCertifical, foda-se. Você vê a porra do MyCertifical e tá... Oh, você... Que porra é essa? É foda. Tu olha e tu fala assim. Então, é uma parada... Pra brasileiro não é. Pra gringo... Meu irmão, display. Todo jogo tem display. Mas Halo não tem. Halo botou display, que você olha o mapa, vai poder selecionar. Oh my God, caralho, Halo vai ter display, caralho. O cara caindo da cadeira. Aí eu... Caralho, meu irmão. Os caras são loucos, meu irmão. Porque Halo foi antes do Call of Duty, cara. Sim, eles são mesmo. Aqui no Brasil, talvez não, mas lá fora os caras são muito... No Brasil também tem, mas lá fora é mais. Os caras são farados. Os caras são farados. Eles mandam fazer capacete do Master Chief, cara. É pra moto. Tá maluco. Tem noção disso? Os malucos são fama. O cara sai de casa com a cabeça do capacete do Master Chief. Cara, pra mim é tipo assim, jogos que vendem pra caralho. League of Legends, lá, aquelas porra lá. Candy Crush, Minecraft, beleza, né? Essa bonde aí toda, né? Aí vem assim, Halo, GTA. Eu boto junto. Do bonde, porra. Ah, o maluco falou, a gente tá triste também no Brasil que morreu a menina, né? Que faz a dubladora do... Morreu não, foi assassinada, né, cara? É, cara, no Brasil. No Rio aqui, né? Cara, que louco. Loucuro. Pra ajudar um amigo, acabou se ferrando. Foda, né? A banda sonora do Halo 4 é uma das melhores sempre. É isso aí, meu. Vamos lá, cara. Agora vamos lá. Vamos pra merda aí agora. Vamos esquentar. Caralho, uma hora e quarenta já, Jesus. Vamos lá, é... Cara, o que que deu na tua bendita cabeça aí que você do nada acordou um dia e falou assim? Vou meter o pé do Playstation. O que que houve que você falou? Vou pegar meu Playstation. Você vendeu o Playstation? Passou o Playstation? Vendi. Vendeu e falou, vou pegar um Xbox. O que que aconteceu? O que que gerou isso? Vamos lá. Né? O Playstation foi um momento que foi bacana na minha vida. Foi legal. Muitas coisas ali foram bacanas, foram legais em si. Mas o que aconteceu? Quando surgiu um desgaste natural. Cara, é flame war, muita treta. O flame do Playstation é muito pesado, velho. É muito heavy o negócio. Defina pesado. Cara, por exemplo, o que tá acontecendo comigo, por exemplo, os caras xingando mulheres, flame pessoal e o caralho é quadro. Tem coisa... Tipo, sai de console war, de guerra de console e vai pro pessoal war. Pessoal, é difícil. Pessoal war. Isso acontece sempre. Isso acontece sempre. É o pobre fudido, vagabundo, não trabalha, não iria. Sua mulher é uma merda. Uma mulher é uma puta, vagabunda. É isso que eles falam. Então, isso começou acontecendo comigo. Eu saí do flame e falei assim, cara, eu vou mudar a minha vida. Eu vou procurar fazer uma coisa diferente. O que eu fiz? Eu peguei, vou assinar o Game Pass do PC e vou começar jogando. Não tinha Xbox. Ele falou, vou jogar na versão de PC. Fiz a assinatura do Game Pass. Criei uma GT chamada Canal 16 Bits, que é exclusivo do PC quando eu jogava. E a minha Anderson 16 11 47 é essa aí que eu fiz no Xbox, console em si. Show. E comecei jogando, curtindo. Tipo assim, e eu era um babaca, velho. Eu era um babaca. Eu não gostava de Xbox. Eu não gostava. Sério, eu não gostava de Xbox. Mas por quê? Era ignorância. Era ignorância, tá. Ignorância. É você não conhecer as coisas. Quando você não conhece, você é preconceito. Você é ignorante. Tipo assim, mano. Ah, Xbox, caralho. Negócio do Playstation, foda-se. Você não tem jogo. Você não tem nada. Era desse tipo. Nesse nível. O que eu fiz? Quando eu assinei o Game Pass, eu comecei. Cara, eu sou idiota. Eu sou imbecil. Olha o que tem nessa porra aqui, velho. Tem um monte de jogo. Aí o que eu fazia? Eu pegava, eu jogava no Playstation. Mas eu não tinha dinheiro pra comprar jogo no Playstation. Eu vivia pegando conta compartilhada com os outros. Vivia fazendo trambique. E quando, como eu tinha PC, o que eu fazia? Baixava pirata com jogos. Caralho. Totalmente contra a maré. Você tá totalmente contra a maré. Nossa, eu era tudo errado. Eu era tudo errado. E baixava o pirata no PC. Foda-se, é Xbox. Não gostava. Quando eu assinei o Game Pass... Precisou fazer nada disso. Caralho. E eu olhei assim, eu falei, ué, eu ia baixar o Dead Space aqui, mas aqui tem o Game Pass. Eu não preciso mais baixar pirata. Tá aqui. E comecei jogando. Falei assim, rapaz, eu vou pegar... E ele tá conhecendo isso mesmo. É, não vou dar uma oportunidade. Aí peguei um esbagaceio Rise, filho de Roma. Puta que pariu. Que jogar. Ih, você falou mal dele lá em 2015. Sim. 2003. É, eu ia falar que Rise, filho de Roma, parece Godfell. Godfell é foda. Era assim minha cabeça. Eu comecei jogando, jogando, jogando. Falei, caralho. Eu joguei esse giro na minha conta novamente. Eu joguei lá no lançamento. Porra, maluco, muito bom. O bicho vem, você corta o braço. Arranca a cabeça. Cara, arranca a cabeça. Daquela parte que ele é gladiador. Que ele é o Democles. Ele arranca a cabeça do filho do imperador. Pra mim, era o jogo que se continuasse lançando, o 2, o 3, podia pegar 10% do Godfell. Tá ligado? Podia. Se continuasse lançando. Mas vacilaram. Não, e o final é incrível. Tá, o final quase chorei, bicho. Sério? Quase chorei, maluco. Quase chorei naquela porra, naquele final. Você tem lá aquela lenda. Diz que o César pode morrer apenas por sua espada. Aí você passa o jogo todo achando que ele ia fazer o suicídio. Não. Tem a estátua do César segurando a espada dele. Ele morre pela espada. Mano, foi foda. E tipo assim, foi me comprando, foi me cativando, foi vendo. E tipo assim, no começo, eu vou falar pra você. Eu me senti um idiota. A frase foi essa. Eu desligava e falava assim, caralho, bicho, eu falei tão mal do negócio. O negócio é foda, o negócio é bom. É, mano. E por quê? Por ignorância eu não tinha conhecimento. Já foi plantada sementinha. Aí começou, né? Vou jogar outro jogo aqui. Vou jogar outro jogo aqui. Fui jogando. Aí zerei Halo Combat... Zerei o The Medium. Foi lançamento na versão de PC. Zerei, zerei ele. E não zerei de console ainda. De PC eu zerei de console. Eu também não joguei não. Relaxa, eu também não joguei não. Passa isso. Aí eu peguei e zerei o The Medium. Depois zerei Halo Combat Evolved. Halo Reach. Halo Combat Evolved. Aí foi jogando. Fui jogando um joguinho aqui e o outro. Joguei um pouco de Kis 4. Fui jogando e tal. Começou me ganhando. Aí foi onde entrou um cara que eu citei pra você no começo. Chamado Rodrigo Serra. Que eu falo que é gente fina pra caralho. 16 arrependimentos. 16 arrependimentos. 16 arrependimentos. Entrou esse cara aqui. E eu sempre falo que foi esse cara que me converteu. Eu sempre cito ele. Por quê? Ele chegou pra mim. Ele mandou uns e-mails. Eu não sou de muitos de e-mail. Mas ele entrou em contato com as vezes. Rapaz, tem um negócio pra eu mandar pra você aí. Tem um presente pra eu mandar pra você. Olha, show, legal. Deu uma merda do caralho pra caixa dele chegar aqui. E ele me passa e tal. E ele pagou 400 conto de frete. Sério? Caralho. Caralho. Ficou uma caixona do caralho. E chegou aqui no correio da minha cidade. Eu moro aqui no interior. Eu moro em Campos. Aí o que acontece? Chegou no correio da minha cidade. Um cara lá pegou Covid. Teve que ficar fechado a parada. Porra. Que merda. E eu esperando. Eu indo no correio. E ele pegou. Ansiedade. Não sabia o que era. Porque eles me matam, cara. Você vê o Kleber aí. Ó, o W tá chegando. Eu nem sei o que é W. Rodrigo, eu vou te mandar um presente. Eu sabia o que era, velho. Uma foda que a galera tá te ajudando, né? É, mandou a foto da porra da caixa e o negócio chegou. Quando chegou, era um Playstation VR. Caralho. Tá ali guardadinho até hoje mesmo, não tendo videogame. E foi um Xbox One S. Aí eu tenho a foto segurando Xbox, assim. Caralho. Maneiro. E tipo assim, eu... Quando eu boto... Bicho, parece até um negócio espiritual, cara. É sério mesmo. Quando eu botei a mão no Xbox, eu me senti fazendo as pazes comigo mesmo. Eu me senti crescendo. Eu falei assim, ó. É, eu falei assim, ó. Eu tô deixando de ser um idiota no passado pra me tornar alguém melhor agora no futuro. As minhas opiniões vão melhorar. O meu jeito de ver videogame vai ser mais amplo. A minha forma de pensar vai ser muito melhor. E agora eu vou estar absorvendo o que é legal dos dois. Assim pensava eu. Ah, não. Tipo assim, foi foda. Eu gostei. Mas eu fiquei com medo. Fiquei com medo pro outro lado. Falei até pra mulher depois. Eu desliguei. Fiz a live, fazendo unboxing. Desliguei. Eu falei, rapaz. Falei que a mulher, eu tô fudido com esse Xbox. Como é que eu vou jogar em lives e a galera gosta de Playstation? Como é que eu vou jogar isso aqui em live agora, bicho? Mas como assim, rapaz, eu era flame de Playstation, rapaz, eu odiava Xbox, eu apareço com Xbox agora do nada. Meu medo não era o pessoal do Playstation. É a galera do Xbox que te atacar, né? A galera do Xbox me atacar. Mas ninguém te atacou quando você morreu. A galera do Xbox, eu tinha uma visão da galera do Xbox que ia te detonar. Completamente errada. Então, a parcela é desse tamanho. Essa galera, eu tô ligado do que você tá falando. Essa galerinha aí, essa galera, tá lá. Tá ligado? Tá ali no cantinho ali. Quanto mais a gente vai empurrando essa porra, em algum momento eles vão ficar ali. Deixa ali. Eles já não tão no YouTube. Já não tão mais na Twitch. Já não tão, entendeu? Quanto mais fica lá, eu acho certo, assim. Não tô dizendo que eu sou a favor de cancelar os outros. Nada disso. Não sou a favor de nada disso. Nada. Mas eu acho que, tipo assim, ia eu te detonar. Ia. E eu moro a galera junto. Aí não, eu não sou a favor disso. Eu sou a favor, assim. Quando eu vi que você tava jogando... Quando falaram assim pra mim. Quando eu perguntei se eu tinha... Eu falei assim, devo me preocupar quando o 16 me seguiu. Aí o Jorge, ó. Não, ele tá com o Xbox, mano. Cara, ele tá jogando igual um doido. Falei assim, jogando igual um doido? Deixa eu dar uma olhada. Tipo assim, achei que você tava jogando um jogo por semana. Fui, olhava você em live. Pau, pau, pau. Aí eu tô olhando e você tá falando. Caralho, tá jogando pra caralho. Deixa eu dar uma olhada aí. Aí foi olhar. Pá, pá, pá. Todo dia um jogo diferente. Jogando guia, jogando não sei o que. Aí eu tenho alguma coisa errada. Tipo assim. Por que esse maluco tá jogando porrada de jogo de Xbox? Nego vai... Aí o nego foi falando. Porra, ele mudou pra Xbox mesmo. Caralho, bababá, não sei o que. O canal dele lá. Aí eu já segui, já tava lá te vendo. A parada é que, tipo assim... Eu sou o primeiro a não... Nunca... Tipo... Ah, você é Playstation. Não, cola aí, velho. Cola aí. Gosta. Esse é o jogo. Esse aqui. Vamos te divulgar. Você vai jogar Xbox? Vai. Pô, mas eu sou Playstation ainda também. Tudo bem. Mas você tem o Xbox aí? Tá jogando? O que você tem aí? Vamos falar de Xbox. Foda o Playstation. Pô. Entendeu? Eu tomei... Eu fiquei com medo. Falei assim, rapaz, eu vou jogar, a galera vai me arregaçar. Falei assim, mas eu vou jogar por cortesia do Rodrigo. Porque ele me deu, tem que jogar ali. Aí eu vi a galera, né? É, e privado eu já tava jogando mais. Falei, caralho. Eu liguei o videogame. Eu peguei o videogame. Pá, liguei. Pô. Eu ligo o videogame. O bicho, logo ligo. Falei, ué, meu Playstation era um fétil caixote. Eu botava pro lado, travava na tela. E eu vi o videogame rápido. Falei, rapaz, que legal. Fui jogando, fui jogando, fui jogando. Comecei a botar o Xbox no canal. Comecei jogando. Jogando no Xbox, fazendo live com a galera. Jogando, jogando, jogando. Aí a galera, é, virou caixista. Ah, que nada. É. Que nada. O caixista queima por dentro. Tá, caralho. Esse videogame é foda pra caralho. Puta que pariu. Não, mas ó. Tem um probleminha aqui no menu. Aqui, ó. Vocês tão vendo, galera? Jogando, jogando, jogando. Essa merda de gráfico aqui. Bonitão. É, comecei jogando mais Xbox, jogando mais. E comecei tirando da minha mentalidade as coisas. Foi onde começou os ataques. Aí a galera do Playstation mais fanática viu. Já não gostavam de mim. E começaram me atacando. Por que que eles já, antes de você jogar Xbox, já tinham umas briguinhas de flame? Já. Um brigando com o outro? Um no umbica com o outro? Já. Quando vira oportunidade, só aumentou as brigas, né? Aumentou. E começaram me atacando, criando perfil fake e tal. Mas até aí me xingava. Aí eu de boa. Porque, ah, tranquilo. E os caras me xingando, só vendo aquele negócio aumentando, 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 aumentando. O que que eu fiz? Chegou ao ponto de eu pegar e o Playstation ficar na sala com a minha esposa assistindo a... Netflix. Netflix. Não, era Amazon Prime. Só ligava o Playstation pra assistir a Amazon. Eu já não jogava mais no Playstation. Tipo assim, mas eu ficava preocupado com a galera. A galera do Playstation no canal. Eu falei assim, comecei jogando. Aí o que que eu fiz? Esteve uma live. Um amigo me emprestou o Spider-Man Miles Morales. Eu falei assim, eu vou jogar lá. Pro pessoal do Playstation. Beleza. Pegou o da sala, empoeirado. Mas nessa, tipo assim, a galera do Xbox já tava acompanhando o canal. Não era muito, mas era a galera que já tava acompanhando. Tinha uns dezão ali, vintão ali, né? É, mais ou menos isso. Aí eu botei o Miles Morales. Quando eu botei o Miles Morales, me deu um negócio tão ruim que eu vi o meu chat, um monte de sonista aparecendo e falando, isso aí é gote, isso aí é maravilhoso. Aí você... Não, eles começaram brigando com a galera minha que tava no chat. Chamando a galera de mendinga, disso, aquilo, sabe? Eu fiz, parei a live na mesma hora e foda-se. Não jogo o Play Mais aqui no canal. Sério? Não jogam mais. Caralho, mano. Não jogam mais. Sabe que louco, cara? Uma galera veio pra brigar com a galera que já fecha contigo. E é o mesmo argumento. É gote, é isso, é isso. Mas teve também... Mas teve o reverso. O cara que é Playstation e falou, não, tô contigo, porque eu gosto de você. Teve o cara reverso? Tem, tem. Tem muitos, assim. Tem membro. Tem membro do canal que é sonista. O Felipe... Tem alguém no chat, hein? Será que tem alguém no chat, hein? Ó, o Miguel que tá aí. Miguel Platinador. É, ele é sonista, né? Mas ele joga... Mas ele tem Playstation, tem Xbox? Não, ele tem Playstation só. Só Playstation? Igual do canal. E eu desço o pau no Playstation no canal, mas ele gosta. Porque ele sabe, sabe o quê? Ele, embora seja um cara jovem, ele entende que aquilo ali também é humor. A brincadeira que a gente faz. Pega, olha esse jogo aqui, o que tá acontecendo com esse jogo. Olha esse jogo, Xbox é melhor. Isso, aquilo. Ele gosta de ver esse outro lado, sabe? Das brincadeiras que a gente faz também no canal. Mas, de fato, muita gente me atacou e começou fazendo a porrada de coisa. E foi onde eu decidi, botei na minha cabeça que ia comprar o Siris S. Tava R$2.799, faltava R$500,00. Aí eu cheguei pro Rodrigo... Não, eu cheguei pro Rodrigo e pedi emprestado. Eu cheguei pro Rodrigo aqui, Rodrigo Serra. Rodrigo, o negócio é o seguinte. Quero comprar um Siris S. Me empresta R$500,00 aí. Dia 26 te dou. Caralho. E tipo assim, falei mesmo, na cara dura, dura. Ele, toma aí. Não, ele pegou e falou assim... Mas é mais... O Rodrigo fala devagar. É mais. Mas como que vai ser isso aí? Eu falei, não, Rodrigo, o videogame é R$2.799,00. Papapá, pppi, pipipi. Aí, beleza. E ele foi e pegou. Rapaz, eu não vou emprestar você não. Eu vou dar você. Toma essa porra aí. E joga essa porra aí. Ele vai fazer seu truco. Ele vai ser feliz nessa porra aí. Eu quero ver o show. Ele é Xbox? Ele é Xbox, o Rodrigo Serra? Rodrigo, é. Rodrigo, é. Ele é o Quero Ver o Choro. É o que ele fala. Eu quero ver o Choro. Aí foi onde? Veio Xbox. Mas como é que foi lidar com o Flame daqui do Xbox aqui? Uma galera mais tranquila? Que tipo assim, brigava de lá, né? Brigava de lá. E aí? Eu pensei que os caras iam comer meu cu. Eu pensei. Os caras vão me arregaçar. Como é que foi a primeira trocada de ideia? Cola no canal aqui. Vamos trocar uma ideia aqui. E aí? Pior que não foi isso que aconteceu. Eu não fiz isso, não. Eu fui devagarzinho, rapaz. Olha, eu vou provocar o leão. Eu vou passar a mão na cabeça pra ver como é que é. Eu cheguei lá na comunidade, comecei jogando Mildizinho. Tipo assim, a notícia começou a se espalhar. Galera, ó, esse maluco tá jogando. É, isso aí. Eu vi isso. Aí eu comecei fazendo. Eu pegava, começava tirando print do que eu tava jogando. Me jogando. Ah, botando no Twitter. Ah lá, Xbox Share. Aí a galera. Tá jogando Xbox? Deixou de ser um imbecil. Que porra é essa aí? Ele deixou de ser um babaca. Ele tá jogando na porra da plataforma. E comecei botando, botando, postando. E a galera começou vendo. Rapaz, aos poucos eu pensei que, tipo assim, o moleque ia me detonar. Mano, eu só recebi a mensagem do meu Xbox. A gente falou assim, ó. Bem-vindo à comunidade Xbox. Bem-vindo ao lado verde. Porra, você não tem noção. Seja bem-vindo. Rapaz, você não tem noção como isso me tocou, cara. Cada mensagem daquela galera que mandou pra mim me tocou muito, cara. Me tocou muito. Eu recebi um carinho que você não tem noção que eu nunca tinha recebido antes, cara. Eu nunca tinha recebido antes. A galera começou a me tratar bem. É mó legal ouvir isso. Ó, eu recebo muita mensagem. Muito assim. Hoje eu recebi uma do maluco aí e tal. Algumas eu divulgo, outras eu guardo um pouco. Eu acho isso foda o jeito de receber. Eu fico torcendo pra mais pessoas fazerem isso. Não precisa ser... Ah, eu jogo nos dois. Se quiser, quem gosta de Playstation, compra um Xbox. Joga no cloud. O controle do Playstation funciona no cloud. Acho que o do 5 não. Só do 4 que funciona. Não sei se o do 5 funciona. Uma coisa que eu falo com você é o seguinte. Quem tá dentro do Xbox, talvez não dá valor. Mas quem tá fora e entra, vê como que os caras são fodas, bicho. Como a galera é massa. Mas tem que melhorar muito ainda. Tem. Tem que ser sempre assim, né? Mas, meu irmão, se você, por exemplo, você hoje for pro Playstation, você não sobrevive. Será? Não. No meu caso, não. De outras pessoas, sim. No meu caso, não. Não sobrevive porque... Lembra aquela frase que eu te falei? Muita toxicidade, velho. Mas lembra aquela frase que eu falei? É porque, tipo assim, eu tenho duas parábolas. Primeiro que eu... Vamos dizer que eu vou pro Playstation agora. Eu não iria, mas eu vou. Você nem sabe da minha história de Playstation e depois eu te conto. Eu já contei 40 vezes. Bagulho é cabuloso. É... Eu vou chegar lá, eu vou fazer... Vamos dizer que eu faça a mesma coisa que eu faça aqui. E aí? Ninguém vai me receber lá? Não. Porque eu vou estar divulgando os caras. Será que os caras não vão querer ser divulgados? Não, eu acho que não. Ah, é cachista? Não, calma aí. É cachista? O flame do Playstation... Mas calma aí. Se você é cachista e foi pro Playstation, você sempre vai ser cachista. Você é um incubado. E por quê? Mas olha como é que é estranho isso. Você tá querendo grana, é isso que eles falam. Mas olha como é que é estranho isso. Um cara de Xbox foi pro Playstation e tá no flame lá. Tem tatuagem, tem tudo. E aí? Sim. Ué, então como é que é? Mas aí existe um fator... Qual? Nenhum? Existe. Por quê? O pessoal do Playstation odeia os caras. Ah, o que? Ele fazia parte? E que ele fazia parte. Então se você tem um brother que fazia parte e você começa a meter o pau no cara, você é automaticamente aceita pela comunidade. Não, mas aí tem validade. Se eu parar de meter o pau no cara, os malucos, o que houve? Aí me tiram. Tudo bem. Aqui também tem. Também não vou passar pano pra cá, não. Aqui também tem. A gente tava falando offline aí, eu posso falar. Eu falando, não é o 16 não, galera. Eu falando. Cara, eu vou fazer uma pergunta pra qualquer um do chat aí. Se alguém responder sim, eu troco o meu nome. Sim ou não? Se alguém me der uma informação. Quantas vezes você acha que, sei lá, o rei aqui, né? Que negociam aí rei, né? Falou sobre canais de Sony esse ano. Não faço ideia. Eu não assisto ele, eu não acompanho ele. Não, mas simples assim. O número, vai. O número de... Vou botar, sei lá, 10. Tá. Zero. Sério? Sério. Agora, quantas vezes você acha que ele falou de mim? Ah, parecia que você... Entendeu? Você falou comigo, desceu várias vezes. Entendeu como é que funciona? Porque, tipo assim... Entendi. Pô, Moacir, você tá trazendo um maluco que me cancelou, meu. Eu falei, foda-se. Você tá trazendo... Aí, tipo, todo mundo cancelou? Um bilhão de pessoas cancelaram? Não foi uma pessoa que... Se eu acho que fosse uma... Então, aí eu tenho que filtrar por quem você gosta ou eu filtrar por eu? Ou eu chamo todo mundo? Flame, conquistar... Ele gosta de conquista, fecha jogo, residente. Então. Aí a parada é a seguinte. Aí, me pautar. Aí, ataque. Aí, não sei o quê. Aí, não sei o que lá. Aí eu fui e falei assim, foda-se. Vou chamar mais. Vou chamar mais. Vou chamar todo mundo. E apareceu um cara com... Ó, você tá aí no chat aí. Você vai abrir um canal amanhã. Pô, o 16 tá te ajudando. Você vai abrir um canal lá de gameplay também. Chegou esses 50 seguidores, manda mensagem pra mim. No dia seguinte, você vai vir aqui. Porque, pra mim, não é número. Não é a parada. Pra mim, é girar. É a gente melhorar. Ó, vou fazer outra pergunta. Quantas pessoas vivem de videogame que você conhece? Sem ser BRK, Cedu, sei lá, Dave Jones. Mas, pô, vamos... A da gente, hein? Comunidade Xbox, comunidade Playstation. Vou tentar aqui falar. Dá na minha mão. É Jadson do só Xbox. É Dinho do mais Xbox. Mas tem profissão. Trabalha. Trabalha. Quem mais aí? Vai. Talvez o Doug. Vai. Não, o Doug. Doug. Eu. O Duff. Você. Tá, tudo bem. Tá nessa mão, entendeu? Tá na mão. Verdade mesmo. Aí tem que transformar essa mão em seis mãos. Em dez mãos. Pra fazer isso, vai ter fame? Vai ter. Isso não é problema. Mas a gente vai aumentando. Vai crescendo. Vai aumentando a comunidade. Vai ajudando o outro. Arnaldo Dekar é um exemplo aí também. Falaram aí. Eu tinha esquecido. Conquistaria funcionário público. Então, não conta. Cara, tem aí. É menos de dez. Isso é óbvio. No Playstation deve ter mais três ou quatro. Tem uns lá que eu já vi que não é de Flame. Que é conhecidaço por causa de Playstation. Aí tem muito sub aqui. Rapadura é funcionário público. Uhum. É. Mas também tá indo bem também. Mas ainda não vive disso. Mas tá. Esse aí é um dos caras que eu conheci no Xbox. Pra mim é sensacional. Vale assim o podcast. Sacou? Então, eu... Na minha cabeça é o seguinte. Meu podcast é pra... Eu trago o cara. Ó, o Jessec tá escrevendo ali. Dá uma olhada depois nele, André. O Jessec tá ali no chat. Os vídeos dele no YouTube. A qualidade dele é de cara de duzentos mil. Trezentos mil. Caramba. O bagulho é foda. Mas ele não tem esse número, sacou? Uhum. Mas eu me espanto. Eu olho vários caras com a qualidade mais ou menos. E eu olho a dele. O AMX também. Mas acho que o AMX trabalha. O AMX trabalha ainda. E o outro também que tava com ele também. Luan. Luan eu conheço ele. Ó, o Victor... Não, o que eu quis falar pra vocês é que dá nessa mão, né? E olha lá. Um ou outro tá difícil, né? Porra, tem meio... Uhum. Ah, né? A gente tem que transformar essa mão em dois, três. Tem que criar marca. Criar um logo. Fazer parcerias. Empresas. E o caralho. Porra, todo. Não é ser o cara que vai abrir a live e mandar o outro tomar no curso. Pode ter isso. Sozinho a gente não chega a lugar nenhum, meu. É, entendeu? Por exemplo, ó. Eu tenho fechado muito com o Doug. O Doug, né? O Doug eu acho que tava até aí mais cedo e tal. Eu fecho muito com o Doug e a gente se divulga muito. Né? E eu acho que é dessa forma que a gente tem que fazer, entendeu? Você vai no canal dele, ele vai no seu canal. Ah, vocês trocam ideias, joga junto e vai. O jogador lunático também, é um camarada que é um canal pequenininho, ele tá sempre divulgando, puxando pra cima. Porque, sabe o que, mano? Eu penso da seguinte forma. A gente é tudo amigo. Mas, é tipo assim, se eu hoje tô em cima, eu tô dando exemplo, tá, gente? Se eu hoje tô em cima, se o cara é meu amigo, eu quero ver ele junto comigo. Eu quero puxar aquela pessoa comigo. Quanto mais, é. Quanto mais gente com você, é um bloco indo, porra. É um bloco. E outra coisa. O mundo dá voltas. Tipo assim, hoje eu tô em cima, por exemplo, o jogador lunático, um exemplo dele aqui. O nome do canal dele, joga Xbox. Ele tava aí, acho que ele tava aí. Tava, tava aí, tava aí. Hoje eu tô lá, sei lá, 12 mil inscritos. Hoje o cara tá lá, mil e pouco. Um exemplo assim, mais ou menos. Mil e pouco inscritos. Mas eu puxo o cara. O mundo dá volta, pô. Puxa, eu quero esse cara, eu quero esse cara, eu quero que ele chegue, alcance a mesma coisa que eu. O que acontece? O mundo dá volta, irmão. Amanhã, eu posso tá com 12 mil e ele com 30, 40, 50, ter estourado aí. Aí quem vai me puxar é quem? É ele. Vai olhar assim, não, mano. Vou puxar você, brother. Vem pra cá com a gente. Não. Eu acho que é isso que falta na galera, tá ligado? A galera visa muito número. Tipo assim, ah, canalzinho de mil. Cara, Dog Med, ele tem 7 mil inscritos. O bicho bota mais gente em live do que eu, molequeão. Tem quase 12 mil. Cara, eu não sei quantas pessoas estão em live. Eu não vou saber no final. Eu só vejo domingo. Eu não vejo, eu não sei, não quero saber. Isso aí pra mim não é... Eu vou tratar você como tivesse. É uma neura também, tá ligado? Eu não quero nada disso. Eu vejo domingo quando eu lembro. Eu só vejo isso. No YouTube eu sou obrigado a ver. Porque tá na minha frente. Mas se eu pudesse eu tirava. Porra toda. Entendeu? Porque eu não gosto dessas paradas. Eu faço, ajudo e volto. E eu fico falando pros caras aqui. Eu encho o saco, o 16. Ajuda o próximo. Faz um bagulho, meu. Quem tá contigo, cola contigo. Outra coisa também que os caras pensam que não vão fazer live. Pô, eu conheço os caras há 10 anos. Esse maluco aqui não me ajuda em nada. Às vezes o maluco que você conhece há 10 anos não é o cara que te assiste. Não é o cara que te dá beat. Não é o cara que te dá beat. Eu sei muito disso daí. Mas nego acha que esse cara é... Pô, esse maluco é o maior vacilão. Não é esse público. É outra... Lembra que eu te falei? O Twitter é uma galera. O YouTube é outra. Entendeu? Pra mim, eu já tô vendo que o YouTube é o meu caminho. Entendeu? Porque o podcast é lá, a galera tá lá, rola uma parada lá. Mas na Twitch é outra parada, é outra vibe. A galera joga, é. O Twitter é diferente, o Twitter é diferente mesmo. Mas eu demorei pra pegar isso, entendeu? É, tipo assim, 40, 50 pessoas na Twitch é um negócio pro canal pequeno, de 700, 600, mil é um negócio grande. No YouTube já não é. No YouTube já não é. Cara, na minha cabeça, 50 pessoas é gente pra caralho, meu irmão. Porque se eu fosse vender droga na esquina, 50 pessoas eu não encontrava. Eu não encontrava. Tipo assim, imagina um quarto e bota 50 pessoas. É, não é. Eu não consigo imaginar, meu irmão. Cara, eu vou contar aqui pra galera pegar. Meu irmão, eu trouxe o Arnaldo Deká aqui, 24 mil mensagens no chat. Caralho. Tinha quantas pessoas lá 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 lá? 500 e lá vai. 500 e lá vai, é. Cara, eu olhei e falei, ah, vai pra cá do caralho, nem vou olhar o chat. Manda assim. Porque aqui, porque tava foda, o chat era assim, ó. Eu não, eu olhava e falava, pô, eu li uma frase e já foi embora. Falei, caralho. Eu gosto do Deká, cara. Tem gente que não curte ele, mas eu gosto do Deká, velho. Ele, meu problema com ele. Boa. Ele brigou uma década. Ele criou uma história. Não, não, comigo não. Obrigado aí, Ony Cascavel. Obrigado pelos beats, ajuda demais, né? Cara, o Neil era meu moderador. Eu baniou a galera, deu time out na galera, né? Cara, é... Ele brigou com o GRN muito tempo, criou aquela briga, o caralho. Mas eu entendi que é... Tipo assim, eu acho que você tem que passar um pouco... Você tá passando por isso. Cara, o cara tá 12 anos no... Eu não tô defendendo ele, tipo, o problema é dele lá, ele faz a remédia dele lá. Mas eu só quis dizer assim, o cara não quer ficar 10 anos numa briga, num caralho, flame... Caralho, foi 10 anos de briga entre os dois? Cara, eu conheci ele com 2011. Em 2020 ainda teve treta? Aí deu uma parada? Então, 10 anos não aí. Então, você entende, né? Como é que funciona? Aí ele foi... Olha quanto o flame ele já deve ter recebido. Ele fez igual a você. Saiu do Xbox, foi pro Playstation, foi pra Nintendo e voltou pro Playstation, voltou pra Nintendo e voltou pro Xbox. E cada vez que ele vai é uma porrada. Não tô defendendo não, porque cobra criada lá, ele faz as merda dele lá. Mas eu quis dizer assim, ninguém se coloca no lugar, meu. E aí, aí sabe quantos subs ele tem? Quantos? Ele vem aqui e contou 2 mil subs. Caralho, bicho. 20 pau. Antes da virada do dinheiro aí, 20 pau. Ele se deu bem, pô. Ele se deu bem, pô. Mas aí a minha pergunta, eu faço pra todo mundo. Parei igual? 10 anos, me mandando todo mundo tomar no cu 10 anos aí? É foda, é foda. Tipo assim, moleque olha 20 pau, mas tipo assim, não sabe como é que foi, tá ligado? É, são 10 anos aí brigando, 10 anos indo em médico. Ele falou que é o vivo que acha que é bipolar, que tá criando umas paradas na cabeça dele doida, que ele não aceita esse politicamente correto. E aí? E eu falando assim pra ele, pô, pelo amor de Deus, men. Olha a comunidade, dá uma rádio com 300 pessoas pra alguém, você tá mudando a vida desse cara. Você não precisa amar o cara. Só mostra a galera, vai subindo com todo mundo junto, pô. Porque se o cara crescer, você cresce junto, caralho, automático, pô. Claro, claro. Ah, eu vou ver. Mas eu não sei, eu não sei. Eu acho que todo... Eu não sei se você tem 30, eu acho que você não tem, né? Você é mais jovem. Eu tenho 35. Você tem 35? Porra, tá bem pra caralho, pô. Eu preciso ter 20 e pouco, caralho. Corra, porra. Eu me alimento bem, caralho. Tá bem pra caralho, pô. Pega a rembolé aí, porra. No Rio de Janeiro, 35 é uma eternidade. Minha bala perdida te pegou, tá ótimo. Mas tipo assim, eu vejo... Eu acho que todo moleque que nasceu, que viveu na década de 90, tá passando essa crise de identidade hoje, tá ligado? A gente não tá... O mundo mudou tanto que a gente se sente desconectado. Eu me sinto desconectado também às vezes. Tudo bem, eu me sinto também com você. Mas você tem que jogar o jogo. Não foi você que fez a regra. Então tipo assim, se alguém falar pra mim que eu tenho que falar menine e ser oficial... Aí não, não. Eu vou tomar no cu. Tudo bem, eu tô com você também. Acho que você é uma babaquice. Mas se essa porra virar oficial, eu vou ter que falar essa voz, tá ligado? Eu vou na ideia. É. Mas eu sei que é uma babaquice. Não me chame de menina, eu sou menine. É. Eles vão clipar essa porra depois, quer ver? Não, mas tipo assim, mas o DK eu gosto dele. Eu gosto do DK porque ele fez o seguinte. A gente tava na época... Eu acho que eu tinha o Series S na época, eu acho que eu não tinha. Eu fiz uma brincadeira. Eu falei assim, rapaz, se a gente... Se eu pedir o Arnaldo DK, ele me dá um Series S. E eu botei isso na cabeça. Ele me dá uma porra de um Series S. Sério mesmo? Botei isso na cabeça, botei. Se eu pedir, ele me dá essa porra. E começamos brincando. Eu tava jogando Red Dead Redemption no Xbox One S. Tá até na sala o videogame. Eu jogando. Rapaz, vamos fazer o seguinte. Vamos marcar o DK. A gente começou falando DK. Porra, DK maneiro. Ele tem aquele quadro lá do Piposo que ele metia porrada. O negócio da caixa. O agulho louco do caralho. Suado o Major Nelson. Bicho, mas aquilo ali era um cacete planeta do caralho. Hermes e Renato, eu gostava daquela porra. Eu falei assim, galera... Você é da mesma época, é. É, eu falei assim, galera, é o seguinte. Marca a DK lá no Twitter. Faz essa clipagem de eu mendigando o Series S a ele. Faz essa clipagem. DK, me dá o Series S aí. A galera fez. E aí? É tipo assim. Mas olha que doideira foi. A galera fez pra brincar. Só que os haters viram... Caralho. Caralho. Tá me enganando. É um mendigo. É um safado que isso aqui. Quem respondeu? DK. DK foi lá e respondeu. Passou uns dias. Eu comprei o Series S. E joguei na cara dos caras. Aqui, ó. Meu Series S tá aqui, seus trouxas. Tá aqui, ó. Na caixa. O que ele respondeu, DK? DK falou assim... Eu acho que ele já conhecia o canal. Ele falou assim... Ô, 16... Não liga pra esse Zé Buceta, não. E manda bala no Xbox. Ele me procurou lá em privado. Lá pra falar um negócio de filme. Na Twitch. Passar conselho. Ó, não passa filmes novo. Passa isso. Isso, cuidado com aquilo. Assim, ele foi um camarada que me deu atenção, pô. Sou um desconhecido. Ele poderia muito bem falar assim... Vai tomar no cu. É, vai tomar no seu cu. Sai daqui, seu lixo. Poderia. Mas não, ele me chamou. Ele conversou comigo, sabe? Porra, mano. Eu não olho pro cara e não consigo ver ele como cara ruim, velho. Eu não tô com muita ideia com ele, não. A gente, de vez em quando, uma mensagem a cada mês, sei lá, ou dois meses. Eu enchi o saco dele aqui no podcast e pedi pra ele mandar raids pra pessoas de Xbox. Pra galera dele conhecer mais pessoas. E só isso. Não pedir, não cobrar, não ir lá mandar mensagem. Nada. Manda a galera e sai fora, tá ligado? Só fazer o básico. Ele não quer briga, não quer treta? Faz isso. Aí ele mandou pra rapadura. A rapadura me mandou uma mensagem. Porra, moça, caralho. Chegou 200 pessoas dele e tal. Porra, foda. Eu falei, ué, isso aí mesmo. Só vai, só sobe. Só foguete, só vai pra frente, porra. Vambora, caralho. Vai. Entendeu? Qual é a ideia que eu tô falando? Eu vou ficar na martelando a cabeça dos outros, 16. Aí você não pegou. Travou aí, caralho? Travou. Tô falando aqui, ele travou, caralho. Caiu lá, galera. Eu tô aqui achando que ele tá ouvindo, caralho. Porra, 16, volta. Deixa eu ver aqui, internet. Ah, tá dizendo que ele tá online. Galera, acontece. Problemas técnicos. Calma aí. Já mandei mensagem pra ele. Ele já me mandou. Enquanto isso, eu vou passar um comercial. Se vocês não se incomodarem. Não é comercial da Twitch, não, galera. Passar um comercial, posso? Ele tá mandando mensagem aqui. Mas calma aí, vou passar aqui o comercial. Oi, eu sou a Andy Olima e vocês estão assistindo ao podcast do Rikaon BR. Beleza, galera? Oi, eu sou a Andy Olima e vocês estão assistindo ao podcast do Rikaon BR. Deixa eu ver o que ele tá falando. Alguém perdeu aí? Quer ouvir de novo? Vamos lá, galera. Oi, eu sou a Andy Olima e vocês estão assistindo ao podcast do Rikaon BR. Essa não dá, ela não gosta de game, não. Ela já falou que odeia game e tal. Acho que é um ex-namorado dela aí. Ele falou que tá voltando. Ao podcast do Rikaon BR. Gostaram, galera? Comercialzinho, né? Galera, ele tá voltando. Ele falou, calma aí que eu tô fechando aqui, tá voltando. Vamos dar um salve aí. O Crusher tá aí, o Nil tá aí. Quem mais tá aí? Vamos mandar um salve aí. Rodrigo Serra e XBzinho, Gabriel Luiz Cunha, Valdesson, Fantasma, 16 bits. Esse aí ele falou. Segura aí que ele falou. Permitir. O que que ele escreveu aí? Molecada Pira. Pira? Não, não foi... Essa palavra não pode, man. Essa palavra aí não pode. Eu vou permitir, mas essa palavra não pode, man. Cuidado aí, Valdesson. Twitch é foda, man. Twitch me fode aqui. Beleza? Michel Platinador, Lakers aí. Galera, gente boa pra cana. XX Junior aí. Os dois dolinhos Pira. Eita, foi mal. Não, esquece, man. Relaxa, já deixei passar aí. Quem mais aí? Tem alguém que vocês gostariam de ver aqui, galera? Alguém que vocês gostam também, além do 16? Cara, deve ser muito, Miguel. Mas é... Ele mesmo escolheu esse caminho, entendeu? Deixa eu ver aqui. Ele pediu pra esperar. Cara, o Doug... Eu já mandei o convite, né? O Duff já veio, men. Ó, todos os podcasts estão no... Estão no YouTube, galera. Deixa eu botar o link do YouTube aí direto. Cara, se vocês puderem... Se cadastrar lá a seguir. Passou já Duff, Lordinator, Canal do Coelho. Já, de som do só Xbox. O Marginal do Xbox. O Dinho do mais Xbox. Marginal já veio duas vezes, ô Junior. Ele veio sozinho e veio num table. Ele mais três. O Doug eu já chamei, cara. Mas eu acho que ele não é praia dele, tá? Ele não gosta muito de podcast e tal. Mas quem sabe, né? Eu vou continuar chamando um dia. Se ele quiser, portas abertas. Cara, o Ranieri já passou aqui também. O Rafael GRN. Cara, eu vou abrir meu canal aqui pra vocês entenderem. Eu vou mostrar aqui, né? Vamos abrir aqui que aí fica mais fácil. Enquanto a gente tá esperando. Quando ele voltar, a gente... Volta, tá? Vem aí, galera. Pra o Nego não olhar aí, eu... Mostrar pra vocês que passou muita gente aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo aí a lista, né? Eu vou aumentar a tela, que a letra tá pequenininha. Vou mostrar algumas pessoas aqui pra vocês. Pra vocês verem que já passou aqui. Ó, já passou o Alucard Gameplay. Já passou o Belônio do Very Hard. O Hightower. O Gorriro. O Gigante Nerd tava aí no chat. O Mestre-Chefe aqui do Halo. Profeta. O Gutkose, que é da Xbox BR. A Gabi, que é da Age of Empires. Esse aqui foi top, hein, galera? Deixa eu ver mais quem aí. Just Kate. O Ignorante. O Canal Radio Games, que era junto com o Salatiel. O Telmo. Deixa eu ver mais quem. Canal do Duffy. Lorde Nato. O Neil, que tá aí no chat. O SH. Aqui, ó. O maior game squad do Uruguai. O Daywalker, que fica lá com o Duffy. Twitch, que é campeão de Halo. Oficialmente. Ele joga profissionalmente. Acerola Black, que é do... Do Apaixonados por Guias. Aqui, ó. Xbox PT Dummies, que é um grupo de Portugal. O maior grupo de Portugal. Killer Tinnok. Jogador profissional de Mortal Kombat. Mas K. O maior game squad do Portugal. Paladino já passou, o... O... O Felipe? Já passou. Cara, eu tô tentando a Raquel Gamer. Só que ela é estrelinha, minha. E, Kão. Fala, Miguel. Ah, tá. Miguel. Beleza. A MX já veio. A Alvorada já veio. Passou aqui a Alvorada, não falei? Deixa eu ver aqui a Alvorada. A Alvorada tá por aqui. Aí, Alvorada. 144. Quem queria saber aí a Alvorada? Deixa eu ver... Quem mais vocês estão querendo? Deixa eu ver mais pra trás aqui, que tem mais... Eu vou do início aqui. Ó, canal do Ed, que faz vídeos. A Debs, que é dono do Arena Xbox. Long Hatch House, que é dono do Dandara. Nível do Xbox Power. O Dinamarca, que era do... O Dinamarca, que era do stream. Tem uns caras de flame aqui, bobão. Comunidade Game Feminina. Apaixonados por Gears of War. Rafael Mac, que é da Europa. O E-Boy. Ah, o maior grupo de caçadores conquistas do Facebook. Lorde Helvin, que ganhou o Dodo Hall da Fama. Gabriel Orr. Filiperama. O Jadson. Esse Jadson especial de Natal que foi louco, hein? O Alemãozinho. Quem conhece aí, AMX. O Carpenedo, Ranieri, Marginal. Fazenda Chernobyl, mais Xbox. O Cracudos do GS. É um grupo que gosta muito de conquistas. O Ziegfried, que é o maior gamesco atualmente. Ele era o segundo, né? Na época. O Alesídio, que é o terceiro. O Anticardoso, que é o sexto. Tia Kátia, Felicid. Project Malarker. Xbox Naticus. Deixa eu ver mais quem aqui. O Neo aí, que tá no chat. O Menno. Luiz Knight. Maximizando. AKXP, que é a menina com o maior gamesco. Rafael Gerrini já veio quatro vezes aqui. Ele veio em Table. É, é essa aí mesmo. Cara, o Fulgora, ele não mostra câmera. Logo... Entendeu? Eu fiquei assim... Eu não gosto... Eu fiz o Xbox Natic sem câmera. Não foi muito legal. Mas eu tô pensando em abrir a sessão e chamar o Fulgora sem câmera. Ele e o... Aliados Games. O Jim já veio. O Jim é o mais Xbox, né? Você tá falando? Mais Xbox 33. Só galera foda passando um pouco... Cara, eu tento trazer todo mundo do Xbox, cara. Mas... É muita gente. Qual é o episódio do Rika Games? Cara, o Ninza. O Rika parou, né? Sumiu. Cara, o Blog Halé. Cara, eu não sei nem... Esse maluco é impossível, né? O Blog Halé... Ah, vamos ver. Aí eu falei, deixa pra lá. A Raquel Game, eu cheguei a trocar ideia e falar a data. De repente, ela viu meus números e achou muito pequeno. Aí falou pra eu subir meus números. Tipo, tem que respeitar também, tá ligado? Entendeu? Jskate, já veio. Eu tive... Foi legal. Mito Goikin, eu não conheço, cara. Vou procurar. Felipe dos Coroas já passou, né? Deixa eu botar aqui. Ele não era o Paladino quando ele passou, né? Calma aí. Felipe. Olha lá. Felipe dos Coroas é 97. O Jorginho é 94. Cara, pra quem não sabe, eu também faço o Table. O que é o Table? Vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês entenderem. Deixa eu diminuir o tamanho, senão eu fico doido com esse tamanho. O Table sou eu e mais quatro pessoas. Eu vou mostrar. Eu no Table, eu tô no 14. Aí no Table tem essas pessoas aqui, ó. Eu vou começar do 1 aqui, ó. No 1 foi a Nanda Jojo, o Malucos por Xbox e a Nina. No 2 foi o Jarrão, o Própolis e o Criseva. Opa, merda. Só falar uns negócios com os caras aqui. O Project Malacca, o convidado de surpresa foi o GRN. Teve um que foi o Coelho Marginal e mais Xbox. O Lord Helve e Mythogames do... Aqui, ó. Só o Jadson, o Lord Helve e o Mythogames do War Dogs, né? O Rafael Lontra. O Dom, o Rapadura e o Recruta. Ranieri maximizando o Rafael Mac. Tem uma galera aqui, ó. Coroas em debate aqui, todo mundo. Ranieri é massa. Eu gosto do Ranieri, cara. É muito bom o youtuber, né? Canal do Duffy, Lorde, Nathan e Daywalk. O campeão aqui do... Tivei um campeonato do Halo. Eu trouxe os campeões aqui. Foi o Sharp e o Chaos do... SH, né? Star Hammer. Aí viu o LG Revoca e o Crush. E agora o Mike Coisa, o Rank Zero e o Goku. A galera mais... Mais leve, né? Então... Aí, o 16 voltou. Vamos voltar para o podcast. Gente, desculpa, gente. É que quando chove aqui, a rede é uma merda. Falta luz. Eu até falei com ele, ó. Tá chovendo muito aqui, velho. Desculpa mesmo aí. O Tiff, eu não sei o que vocês estão falando. Mas se for o do 1000 grau... Cara, ele tava marcado. Ele ia ser o 110. Aí o... O Ciumento Brambis lá... Fodeu o bagulho todo lá. Mas deixa essa porra pra lá. Isso aí não tem nada a ver, não. Entendeu? Quem mais é? Recomendo os irmãos... Não, o Goikin e o Mythocratos. Mas esses não são de Playstation? Esses caras? O que que eu vou conversar com esse maluco? Cara, o Juan. Procura aí. Angel Lima. Nesse site aqui, ó. Eita, porra. Aí sim, hein. É aquele negócio lá? É, eu mandei aqui. Não, não, não. Ai, que delícia! Deixa eu abrir aqui pra eles olharem. Ah, mas, olha aí. Você é casado, bicho? Eu não, eu separei. Graças a Deus. Ah, então você tá de boa, então. É. Você tá tranquilo, você tá sucio. Apesar, 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 por exemplo, apesar da minha esposa mesmo, ela não é ciumenta, não. As meninas aqui da minha cidade são ciumentíssimas. Minha esposa não, minha esposa lá do Belém, de Pará, ela é tranquila. Ela sabe que é zoeira, entendeu? Não, mas isso é zoeira. Mas isso é zoeira. Ela sabe que é zoeira. Às vezes aparece as mulheres na tela, aí eu brinco, zoo. Eu falo dos travecos, que um dia eu vou encher o carro de viado, peitudo. Vamos sair pra dar um rolê na cidade. Aí tem essa zoeira, ela sabe. A galera também sabe dessa... Aqui tá o vídeo que você mandou pra mim da peitudo. Não, eu botei no ar aí. Aí, ele aí, do seu lado aí. Olha isso, tu tá olhando direto pra eles aí. Calma aí, é mesmo? Calma aí. Você vê que agora é Twitch e... Aqui, tá aqui. Tá no ar ali, ó. Passei duas vezes pela vida. Massa, cara. Ah, porra, que digão. Agora vai loucura, hein. E a bicha bota uns decotes violentos, né, bicho? Cara... É como se tivesse uma segunda bunda no peito, né, bicho? Próxima vez que eu pegar um com ela, eu vou ver se eu pego um pra você, um vídeo pra você. Oi, eu sou Andy Olimo e estou assistindo o canal do 16-bit. Eu boto lá, eu boto lá. Você não vê essa porra, eu boto lá, bicho. Eu coloco lá, ainda coloco... Ainda coloco logo lá de vídeo do começo do canal. O cara entrar, ele vai logo ver, logo a parada, mano. Nossa, que picoteça. Ó, o Elias Collin aí, eu conheci ele. Eu tô num grupo que ele tá também. Não, na verdade ele saiu do grupo. Ele brigou no grupo e saiu. Ele tava falando de política. Ele brigou lá no nosso também e saiu também, né? É, ele tava falando de política no grupo e saiu. Só que ele deletou o canal dele, cara. Se ele voltar a fazer conteúdo de Xbox, eu chamo ele. Cara, esses mitos... Eu acho que ele tá voltando, porque... Ele botou lá Anonymous X e o símbolo do Xbox no canal dele. Ah, então beleza. Deixa ele andar. Se ele andar, eu vejo que ele tá fazendo conteúdo, eu chamo ele. Esse mito goik e mito kratos, eu não conheço. O mito kratos, eu já ouvi falar. Eu achei que ele era por kratos, eu achei que ele era por Playstation, né? Aí nem olhei. Ou ele joga Xbox também. Mas eu vou dar uma olhada. Se joga Xbox, eu chamo sim. Tem uma galera lá que o escuro ainda abaixo tava me falando, mas eu não conheço. Eu tô olhando pra ver. Se eu ver que joga Xbox... Mas joga em Altos Gamers, pô. Então, ele não mostra o rosto. Você precisa do Xbox. Ah, ele não mostra o rosto não, né? Pode ser alguma. Eu conversei já com ele dez vezes. Ele não quer mostrar. Eu vou ver se eu... Ele disse que o Flamengo ataca ele. Ele levou o Nanda Jojo, não? Duas vezes, Jagui. Ela veio no table e veio sozinha. Pô, massa, massa. Nanda foi uma pessoa. Não, Nanda foi uma pessoa que, tipo assim, não vou dizer que eu conheço a Nanda bem, que eu tenho um vínculo de amizade com ela. Mas ela é uma pessoa gente fina pra cacete, bicho. E outra coisa estranha é que eu tô cacendo, meu amigo. Cara, eu acho... Ela foi meio fodida no turnip. Não, não. Deu uma diminuída, cara. Eu achei que ela ia explodir. Achei que ela ia explodir. Ela não... Sei lá. Ela não sei o que acontece. O canal dela não... Tipo... Eu torço muito pra ela. Bum! Eu torço também. Eu torço pra ela também. Porque, rapaz, eu gosto das lives dela. Tipo assim... Ela joga pra caralho, meu. Apex. Sim. Far Cry, pô. Ela gosta de Far Cry. Eu também gosto. Tipo assim, é uma parada que foi incomum. Eu vi ela jogando o New Dawn. Comecei a jogar o New Dawn também. Foi por causa dela também. Entendeu? Ela jogando. Falei, eu vou jogar esse jogo também. Achei uma merda. Fiquei jogando. Foi o jogo que eu mais joguei. Com o menos gostei. Olha que loucura aí. Cara, o Rato Borrachudo, cara, é maluco de um milhão de seguidores. Então é o seguinte, galera. A gente criou uma hashtag que ficou marcando em 10 postos dele lá. Teve mais de 50. E ele sequer deu like ou comentou, meu. Caralho, é foda, né? Então, tipo assim... Esses malucos não dá pra chegar, tá ligado? Tipo, no YouTube eu tenho 1.250. Aqui eu tenho 3.000. O maluco olha e fala, ah, quem é esse maluco merda aí? Tá ligado? Mas às vezes nem é ele que cuida das redes sociais dele. Não, eu acho que é ele no celular mesmo. Mas é tanta gente que ele não olha. Não dá pra olhar, cara. Ele escreve uma parada, é 2.000 likes e 600 comentários. Você acha que ele leu todos? Não, não. Tem como, não. Mas, ó, vou falar. BGS, qualquer evento que eu tiver, ele tiver, o convite vai vir a cavalo, tá ligado? Isso aí é certo, entendeu? Eu sou um cara que eu não desisto. Eu não tenho essa babaquice de, ah, pô, o maluco me tratou mal e tal. A gente tava falando aí, o nego pediu o Doug. Eu já chamei ele umas três vezes. Eu vou chamar 20. O Doug, o Doug, pode falar com ele lá, cara. É de boa. Vou falar com ele. O Doug, a galera já falou com ele já e tal. Eu entendo, eu respeito também ele pra caralho. Ele vem quando ele quiser, sacou? Mas a porta é sempre aberta. Eu não tenho caú comigo, não. O fantasma aí. O fantasma lá. É, o Valdeus. O fantasma. Vamos voltar, meu. E aí, aí tu pegou um Sirius, né? O DK respondeu pra você e pegou um Sirius. E aí, começou a fazer live? Não, eu comecei lambendo. Lambendo? Fudeu. Lambi. Aí virou bem, meu caralho. O Rodrigo Serra, ele me fez uma proposta. Eu lembro muito bem na época, né, Rodrigo? Eu sei que ele ia dar 300 contas, ia me dar jogo, ia me dar um negócio lá. Acho que foi Resident Evil, não foi, Rodrigo? Acho que foi um pack com três Resident Evil que dá 300 e pouco. Ele falou, Dô, aí você tem que lamber o Xbox e botar no Twitter. E outra, sem legenda. Você não vai explicar porque que você tá lambendo. Meu irmão, eu falei o top. Você é top, eu topo essa porra. Lambi a porra da... Tirei uma foto lambendo. Meu irmão, botei no Twitter. Nego, velho, mas deu um choro do caralho. Deu um choro, mas deu um choro. Aí depois veio o Doug e foi lambendo. O primeiro foi o Marginal do Xbox que lambeu. É, eu já tinha ouvido. Eu tinha visto. Cara, ele lambeu. Pô, o Marginal é maluco, meu. Eu amo ele. Eu amo ele. Eu gosto dele. Eu amo ele. Cara, ele... Eu vou falar uma parada com ele. Eu era tretado com ele, sabia disso? Tu era tretadão com ele? Tretadaço. Mas se você tratar ele igual um homem, vim falar com ele assim, pá, 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 ele vai te tratar igual um homem. Não, mas hoje a gente conversa, tipo assim, de boa, pelo WhatsApp, vou na live dele e participo. Mas no começo eu era tretadaço. Rapaz, uma das minhas saídas do Playstation foi por causa do Marginal, pô. Caralho. Foi por causa do Marginal. Caralho. Porque eu tinha feito um flame tretado com o Marginal e eu peguei pesado com ele pra caralho. Pra caralho. Muito pesado. Eu amo. Aí o que aconteceu? Pô, aquilo me bateu na consciência. Bateu na consciência aquilo ali. Por quê? Pô, eu tava fazendo flame pro play. Meu relacionamento com minha esposa não tava bem. Mano, eu já acordava de manhã vendo quem que eu vou dar expose. Era assim a vida. Era sem freio. Oi, sem freio. Eu era doido pra ver. Vamos ver. Pegar quem aqui na hipocrisia. Vamos dar... Era loucura. Ela... É como se fosse... Eu vou te falar uma parada. Você me conheceu quando? Eu conheci você quando? Ah, bicho. Você lembra mais ou menos? Já tinha visto o seu podcast. Mas quando? Você lembra assim? Uma época. Eu acho que foi o podcast com o Marginal, eu acho. Então calma aí. Eu tenho certeza que foi esse com o Marginal, sabe por quê? Porque eu falei cinco segundos de uma história que eu ouvi em outro podcast. E lá pegou isso da escola, foi essa porra? Da escola. Foi. Mas todo mundo achou que fui eu que falei. Aí eu fui marcado lá no Coroa, o maluco botou lá no Twitter. Aí eu botei assim, olha o link aqui do vídeo. Você nunca foi procurar a informação, né? Aí eu ainda botei assim, você acha que eu vou considerar que um sonista vai procurar a informação e confirmar? Não, não procura. Aí eu botei isso aí. Ele, porra, vai tomar no cu, cara. Eu falei, não, ó. Eu só botei... Sonista é hipócrita, ele não procura nada. Cara, o maluco me acusando da parada. Aí eu mostrei o vídeo pra ele e botei assim, 40 minutos e 26. Aí era um maluco que mora em Londres que explicou que o filho dele, que é fã de Xbox, pediu um PS5, porque todos os amigos pediram um PS5, tá ligado? Porque eles viram num jornalzinho, jornalzinho, veio uma propaganda da Sony embaixo. Propagandazinho. Postando que a Sony tá uma propaganda forte. Aí o nego falou que era aliciamento de criança, caralho. Aí advogados, tipo assim, entraram em contato comigo, falando que... Aí eu falei, caralho. Isso era no meu aniversário, o 16. Que cusado. Aí o marginal me ligou, aí eu falei, não, marginal, foda-se essa porra. Ligou não, eu liguei pra ele. Aí eu falei, caralho, Marginal, que porra é essa? Flame do caralho, hein? Aí ele, ah, relaxa mesmo, só vai. Vai embora, tá ligado? Mas foi pouco não. Então, tretadasso com ele, tretadasso. Depois, aconteceu isso. Eu saí e eu pedi desculpa pro cara. Cheguei, não, fiz um vídeo, pedi desculpa pra ele. Não, peço desculpa pra ele, eu fui errado, porque eu que comecei atacando. Eu comecei fazendo isso, acho que é certo, é certo, é errado, é errado e tal, tal, tal. Nossa. Na comunidade PlayStation, na hora, eu fui considerado o maior merda do mundo. E a galera do Xbox que... E tipo assim, a galera do Xbox que segue ele, já pegou, falou assim, caralho, olha lá, mano. A galera do Xbox é foda, a galera do Xbox é foda, o cara lá, mano, olha esse cara, presta bem atenção nesse brother. Ele tem duas paradas, eu fiquei muito feliz quando ele aceitou meus convites, foi logo no início, assim. Eu perguntei a ele sobre você, eu falei com ele sobre você, perguntei. Ele é muito der, mano. Mas não me convidou, e aí, mano, vai lá, o cara é foda, o cara é massa pra caralho. Ele é muito gente boa. Aconteceu uma situação eu e ele que eu achei foda, eu falei assim, meu irmão, tô lidando com homem, não tô lidando com moleque. Isso que eu botei assim na minha cabeça, quando rolou isso. Pô, rolou uma treta, um caralho, um bagulho aí, tife, sei lá o que, postando sobre mim, enchendo o saco aí de convidado, falando merda dele lá. Aí, rolou uma bagulha aí doida aí, aí o Marginal veio falar comigo, porra, qual foi, merda? Tá dando palco aí pra nego otário, caralho e tal? Aí eu fui troquei ideia com ele, falei, tentei explicar pra ele, olha, é pra todo mundo. Eu, tipo, eu abro pro Flame, eu abro pro GameScore, pra meninas, eu abro pra todo mundo. Todo mundo. Se o cara apareceu agora, tá falando de Xbox, é legal, é divertido, é maneiro, quer falar, que é, pô, moça, eu fechei todos os Assassins Creed, posso colar aí? Pra ontem, cola aí. Pô, eu gosto dos Forza, cola. É, é esse bagulho, entendeu? Aí passei pra televisão. Aí ele, não, então eu não vou mais te seguir, vou seguir a vida. Eu falei, respeito, 200% mesmo, tá tranquilo, se não é obrigado a me seguir. Mas aí eu fui pegar o print e falei assim, mas eu não vou tirar o follow, não. Porque eu curto seu trampo pra caralho, acho seu trampo foda, acho que o que você tá fazendo. Eu não tô dizendo os Flame, o caralho, não. Quando ele jogando, ele com o público dele, ele tratando as pessoas bem. E o Marginal também, o Marginal também melhorou muito, pô. Ele virou e falou assim pra mim. O Marginal cresceu muito, pô. É. Não, mas com o tempo você vai, né? Sim. Mas tipo assim, o Marginal cresceu muito em relação ao conteúdo que ele faz. Porque tipo assim, hoje, o Marginal antes ele pegava o vídeo... Não. Aí você vai melhorando. Não, ele não manjava de nada, de porra de... Não, agora ele saca pra caralho. Hoje, mano, hoje o canal do Marginal virou outra coisa, velho. Você entra lá no canal dele, ele tá mexendo no OBS, ele tá pegando notícia. Olha aqui isso aqui. Olha aquilo, daquele jeito dele. Mas tipo assim, porra, melhorou muito. Eu falei uma parada pra ele. Ele não gosta disso, mas eu vou falar que é ao vivo e depois ele me detona aí. É... Eu amo ele, hein, galera. Antes que vocês cortem essa porra aqui. É... Eu falei pra ele uma parada. Eu acho... Essa é a minha opinião. Talvez vocês podem falar, não, sim. Upgrade de game. Upgrade de jeito de tratar os outros. Falar e tudo mais. Pra mim isso aí é foda. Eu dou nota 11 pra ele. De 0 a 10 eu dou 11. Aí eu dou a mais agora. Pra mim, ele tem potencial pra ser maior do que os meninos lá que cancelam a meta e o caralho lá. Muito. Pra mim, se souber, pá, 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 eu acho que é muito maior. E eu falei com ele. E você tem uma parada que você trata bem os caras. Trata bem, assim, no chat e tal. Então não perde isso. Tipo, eu acho isso foda. Eu falei isso pra ele. Eu torço muito pra isso. Ele deu uma cepada. Tipo assim, todo mundo esculhambava. Ah, esse cara não tem argumento pra nada. Esse cara é isso e aquilo. Rapaz, ele cresceu tanto. Ele fez uma parada que eu achei foda. Tipo assim, ele deu uma cepada de um líder sonista. Todo engomadinho. Ele deu uma cepada no cara. O cara falou assim, ah, quero ver a hora que eu for mostrar que minha GT no Xbox é sonista, cara. Eu joguei muito mais jogos da Microsoft que ele. E o maluco fez uma lista do que ele jogou e fez uma lista que o Marginal jogou. Só que o maluco ocultou uma porrada de jogo que o Marginal ocultou. É, mano. O Marginal abriu uma live, mas arregaçou. Bicho, eu fiquei olhando assim e falando, olha que bicho, que bicho, filha da puta. Olha o que ele tá fazendo. O bicho cresceu, maluco. Eu hoje vejo conteúdo Marginal, tipo assim, com conteúdo muito bom em comparação, por exemplo, que ele era ano passado porque ele é agora. Mudou muito melhor o conteúdo dele. Imagina o ano que vem. Aí ele vai aprendendo a mexer no OBS, ele aprende a botar um efeito. Aí ele vai aprender, ele vai trazer mais notícias pra galera, ele vai aprender a fazer mais isso. Cara, eu vi muito a versão dele. Nada a ver com o Flame. Levei o Rafael Lontra lá, o War Dogs lá. Dei o jogo pro Marginal, eu falei assim, joga o jogo aí. Abriu a live, que jogo é esse Marginal, caralho? É o link aí no chat aí. Vamos lá, gente. Vamos jogar. O cara é BR, ele tá aí no chat aí, o caralho. Jogou o jogo, aí o Rafael Lontra pra mim. Vendeu pra caralho, moça. Tipo assim. Esse daí é o War Dogs. Uns cachorros, o Beated Up. Eu não vi esse daí do War Dogs. Não, é 10 conto. Depois eu mando um pra você. Valeu. Teve um que ele falou lá, que era dos irmãos Rodrigues, irmão Cruz. Não, Cruz Brothers. Não, alguns... Cruz Brothers. Mas esse é mil jezão, esse é mais facizão. Esse... Eu comprei ele. Os dois são jezão. Esse daí por causa dele. Eu comprei por causa dele. Quatro mil jezão na conta, né? Não, mas tipo assim, eu nem joguei. Eu não joguei. Eu falei, galera, eu não vou jogar o jogo. Eu falei assim, eu comprei porque ele falou assim, galera, compra porque tem um desenvolvedor brasileiro aí no meio. Eu falei, pô, se é BR, vamos comprar. Vamos dar moral. Eu comprei o... É, comprei o jogo. O bicho eu nem joguei. Eu comprei o jogo, tá lá. Só porque ele falou... Não, não é show, né? Ou seja, ele tem... Ele tem... Ele... O desgraçado... Ele tem o... A... Sabe? A lábia. O lance do marginal... Marginal do Xbox... Antes, pelo que ele fazia, só flame por flame, eu não curtia muito. Hoje, eu vejo ele como um canal de flame do Xbox, um dos mais fodas que tem proíbios. Porque, tipo assim, ele é popular, ele trabalha com o lance da marginalidade, que é você estar à margem da sociedade. Tudo que o Xbox passa é a cara dele. Você está à margem. Ah, o Xbox não tem jogo, o Xbox não presta, o Xbox é para mendigo. Sabe? Tipo assim, você vê essa personificação. É óbvio que tem erros, tem coisa que ele tem que aprender, tem coisa que ele tem que acertar. Eu converso muito com ele pelo WhatsApp, a gente troca dicas, a gente bate papo, a gente troca ideia, sabe? Mas, tipo assim, hoje o canal dele, se você for parar para ver os vídeos antigos dele para agora, nossa, agora está muito melhor. Agora ele bate com o fato. Hoje em dia, ele inventou um bagulho de shape agora. Olha lá, escreveu o chat agora, essa porra, shape war agora, que ele estava falando lá às vezes. Cara, eu... A única coisa que eu... Eu também não vou passar essa pano para o Marginal que tal, não. Vou falar uma parada aqui, depois ele me detona lá. Brigar com galera de Xbox, man. Eu peço para a cara... Tipo, eu não estou lá. Se eu vejo ele fazendo isso, eu saio, sacou? Mas quando ele está fazendo as outras paradas dele, eu estou lá, estou lá, estou no chat lá e tal. Mas aí é bagulho dele lá, ele vira lá, ele que sabe os corres dele, não sou eu, entendeu? Mas é uma parada minha, sacou? Entendeu? Eu também tenho... De vez em quando eu lanço um nomezinho aqui também, entendeu? Então... Eu com a galera do Xbox, hoje eu não tenho nenhuma treta, não tem ninguém. Eu acho que não tem ninguém que não goste de mim, que goste... Calma, tomara que mantenha assim, mas calma, mas calma, mas calma. Mas eu não tenho como arrumar treta, tipo assim, mano, não vai ter como arrumar treta com a galera. Mas você não entendeu, é porque você... Eu estava lá na live sua, 100 pessoas, 200 pessoas, beleza. Botou mil, aí um cara de flame vai olhar e vai falar, que porra é essa aí? Esse maluco traidor aí do Playstation. Ah, entendi. Tipo assim, o que que acontece? Qualquer pessoa que... Para pra pensar, olha só, vamos olhar aqui, básico, vamos olhar básico aqui. A cada 15 dias tem uma treta. Sim. Entendeu? Ou alguém que se destacou, ou alguém que está fazendo alguma parada, ou alguém que não sei o que, ou alguém que está fazendo uma coisa que não é do lado dos caras, ou entendeu? Ou alguém que usou o pronome feminino, pronome neutro aí, sempre tem. Ou cria uma. Essa pira, né, mano? Cria uma. Você destaca, está andando, faz uma parada, o maluco vem, ó, esse maluco aí é traidor do Playstation, preste atenção com ele, mete o pé com esse maluco aí, entendeu? Ah, mas eu estou tão acostumado com isso. Então, eu sei que você está, mas eu estou só te passando. Eu estou rezando para nunca acontecer com você, porque tudo dê certo para você e que seja foda. Mas, entendeu? Não, tipo assim, eu fico feliz quando eu vejo os caras lotados, porra, hoje eu fui lá, assinei seu canal, falei, porra, é o mínimo que eu posso fazer isso aí, então tomo. Pô, foi maneiro. Entendeu? É isso. Estou de baixo dos colachos um vagabundo lá, né? É, eu nem sei quem é aquele maluco lá. Quer contar isso aí? Vai dar merda, vai. Quer? Conta aí. Rapaz, esse maluco aí, ele é um emocionado. Antes de um maluco e tal, vocês eram amigos, abriam live, jogavam junto, trocavam nada. Não, ele participou da minha live uma vez e foi para lá para falar mal dos outros. Tá. Beleza. Ele faz conteúdo? Ele faz conteúdo? Ele fazia conteúdo e o conteúdo dele era xingando todo mundo. O conteúdo dele sabe o que era? Flame, maluco. O conteúdo dele era sabe o quê? Por exemplo, ele foi um camarada que falou que Halo é um jogo em terceira pessoa. Não, aí não dá. Ele nunca jogou. Ele nunca jogou Halo. O Mark Sane era um personagem do Gears. Quem? Mark Sane. Era o personagem do Gears. É Fênix. É Marcos Fênix. É, é Marcos Sane. Ele falou que era um personagem do Gears. É, ele falou isso. É Marcos Fênix. Ih, que porra. É Marcos Fênix. Ele falou Marcos Sane. Eu acho que é o cara que faz arquitetura, que faz essas porra todas. Tá, vai. Ele falou que era o cara personagem do Gears. Aí o que aconteceu? No Coroza em debate, eu perguntei pro Felipe, falou assim, ó. Pergunta a ele aí se ele jogou o multiplayer do Uncharted 2. Eu cheguei, eu tava ao vivo, eu tava online lá. Eu, você até falou assim, multiplayer, deixar de jogo que é essa. Eu joguei o Uncharted 1. Calma. O maluco. Ah, joguei, joguei. Ou seja, é um maluco completamente espirocado. Ele é um daqueles malucos sonistas do mal lá doido, que ataca direto a comunidade. Inclusive, um deles teve até o canal hackeado aí. E esse cara, o que aconteceu com esse maluco? Ele pegou a birra comigo da porra. Por quê? Por causa do Xbox. Eu até provei hoje no canal. Porque ele falou assim, ó, já que o 16 virou defensor dos caixistas, eu quero debater com ele. Mas eu falei assim, eu vou debater o que esse cara, que o cara nem videogame tem. Mas calma aí, vamos pelo básico. Eu gosto de básico. Básico. Tem ID, ele? Ele tem ID. A galera passou ID. Então vamos mais básico ainda. Jogou os Goods of War. Jogou porra nenhuma. O bicho é fraco pra caralho. Caralho, ué, mas caralho. Você não tá humilhando. Tudo bem. Pode não ter gostado. Eu vou dar um expose. Deleza, Fioz. Mas eu vou dar um expose na ID dele. Eu vou dar um expose na ID dele. Essa semana agora eu vou dar um expose. Aí você vai ver. Aí você vai ver que ele não jogou porra nenhuma. É só gogó. Aí o que acontece? O maluco foi e cismou nessa comigo. Eu falei, ó, não vou debater de videogame. Você que você não tem videogame. Você não tá fazendo o que dentro da comunidade de game. Você não joga nem de celular. Cara, o problema dele é o jeito. Eu acho que ele fala e tal. Eu acho que se ele fosse um cara, tipo... Você pode estar no Flame e tal, falando... Mas foi aquele lance que eu te falei. Se ele tivesse que fazer um conteúdo de Flame, console, console, né? Flame War ali. Sem brigar com os outros. Às vezes a gente ia... Vocês se juntavam e davam. Igual aconteceu aqui no Xbox. A gente queria se juntar pra dar um... Não, mas não dá. No caso dele não é, né? É outro bagulho. Não, ele representa um grupo. E se o grupo não gosta, ele não gosta. É, pronto. Ele representa isso daí. Ah, caralho. É o cachorrinho ali de baixo. Quando todo mundo fala... É o soldadinho. É, o soldadinho que vai na frente. O grupo manda. Vai lá na frente. Aí ele vai... E por isso que eu dei assim enrabada nele. Ele apareceu ontem lá no Coroso Debate. Falou um monte de medo. Pregou um monte de mentira sobre mim. E eu não consegui falar. Eu queria entrar pra dar as bagaçadas nele. Falei, agora você quer entrar aqui? Você quer fazer isso e aquilo? Eu falei, ué. Mas eu não quero entrar aí pra debater de videogame com você. Eu quero entrar aí pra comer seu cu. É pra isso que eu quero entrar aí. Pra te arregaçar. Pra mostrar como você é vagabundo. Como você é picareta. Como você é canário. Calma, calma. Pra isso que eu fiz. Aí ele pegou e não aceitou. Aí hoje eu fui lá no canal. E deu as bagaçadas no rabo dele. Gente pra caralho, hein? Hoje lá. Deu quase 200 pessoas lá. E aí essa semana ainda. Ainda vou dar expose na ID dele. Se ele não trancar. Entendeu? Porque tem isso ainda. Ah, é. No Playstation dá pra trancar, né, cara? Dá pra trancar. Dá pra trancar a ID. É, mas ele não tem videogame. Como é que ele vai conseguir trancar? Acho que não dá, né? Pelo celular. Ele loga pelo celular e tranca. Se for aquele celular da câmera dele lá, não dá, não. Não dá, não. Aí vai ter que pedir a tia, a avó. E um negócio desse. Cara, ó. Eu não conheço esse maluco. Não vejo conteúdo dele, nada. Mas, pô, minha recomendação aqui pra ele. Vai jogar, velho. Vai, sei lá. Cara, tem uma frase do Shao Kahn, né? Se o Niu tiver aí, o Niu escreve no chat aí. Eu leio ela. Que é, vá jogar, seu... Tipo, vá criar conteúdo, seus vermes isolentes. Mas aí que tá o problema. O pessoal do Flame, do Playstation, não joga, velho. Defina não jogar. Tipo assim... Por exemplo, Ratchet & Clank, Rift Apart. É o melhor jogo do mundo. Mas olha só. Mas é complicado ser Playstation. Você tem que ter dinheiro, caralho. 350 conto cada jogo. Não sei. Eles sustentam a indústria. A gente quer um mendigo. Então, eles têm que ter. Aí, ó. Manda um salve pro Felipe. Salve aí, Paladiano. Salve pra você, queridão. Tipo assim, se eles sustentam a indústria, eles têm que ter. Eu acho dessa forma. Caxista é mendigo, vagabundo, não presta, blá, blá, blá. Nós sustentamos a indústria. Ok. Tem que foda-se. Você tem que ter. Far Cry 6. Cadê o Far Cry 6 dos caras? Tem que ter. Ah, 16. Eu ganhei. Mas ganhei. Estou sustentando a indústria. Eu estou sustentando. Cadê vocês? Cara, se eu fosse Playstation Flame e tal, eu estaria juntando geral pra pegar o PSN, pra trazer a PSN pra cá. Todo mundo junto. Mas aí diminui, né? Não, não tentaram porra nenhuma. Tentaram porra. Sabe o que eles falaram? Sabe o que eles falaram? Que quem tentou... Sonista de sindicato. Sindicalista. Hã? Sonista de... Sonista sindicalista. Porque o sonista de verdade paga no entretenimento. Pelo amor de Deus, porra. Ou seja, elitismo. Elitismo. O Playstation virou um videogame de elite. Pra você ter noção, os caras tretam. Eles tretam com os próprios caras que têm Playstation 4, velho. Pra você ter noção. Mas no Xbox também tem briga. Lá também tem. É igual, né? Eu estou começando a ver que é igual, cara. É pior. É pior, bicho. É pior. Cara, eu acho que você está achando que é pior porque você sobregou daquele lado. Você acha que ir para esse lado... Tipo assim... Pô, eu não estou te dando a ideia, cara. Eu estou te falando... O cara que tem... Dependendo do vespeiro que você tem... O cara que tem 360... O cara que tem 360... O maluco foi cancelado por não... O maluco foi cancelado por não ter um Xbox e ter vendido porque tem a filha doente. E aí? Ah, beleza. Tudo bem. Mas tipo assim, se ele tivesse um 360, a comunidade criticaria ele? Se ele estivesse falando de Xbox? Camarilho de pobre. Caralho. Podido. Dá ver. Olha só. É isso que eu quis falar para você lá naquela momento que eu falei que as bolhas não se falam. Eu demorei para entender isso. Tipo, os cancelados lá estão a um lado. Aí tem o Duff. Mó galera com ele. O canal do Coelho. O Marginal. Mó galera ali. Aí o Marginal um pouco mais para o lado. Mas tudo se falam. Esses se falam. Aí tem outra galera. Aquele Guterreiro. Não sei o que. Não sei o que lá. Aí tem uma galera. Tem uns que é a favor de um lado. É a favor do outro. É contra um lado. É contra o outro. Entendeu? Tem ali Fazenda Sistema no Bilho. Uma opção de bobão lá. Entendeu? Aí tem cada um por um canto. Entendeu? Assim do frame. Porque eu estou começando a ver as bolhas. Aí o caralho. Não se falam. Um ou outro fala. Mas é raro. Um respeito ou não. Dependendo da merda que fala. Olha. Dom que está aqui. Não está no meio de nenhum desses aí. Está tipo contigo. Com quem mais? Cola na live dele que é conhecido. Não são muitos. Não são muitos. Já é outra parada. Entendeu? Então cada um está num lado. Entendeu? É difícil fazer isso. Mas você acha que tipo assim. Um cara que tem 360. A galera que tem um Series S ou X. Você acha que esnoba o cara que tem o 360? Eu nunca vi ninguém do Flame que tinha 360. Só o caso de não ter videogame. Está no Flame. Porque se sente lá bem. Lá no meio de todo mundo. Aí é zoado. Mas dá merda. Mas dá. Mas eu já. Mas esse grupo que igual eu falei aí. Que é os Fazenda. Os Babacão lá. Eu já vi eles brigando por qualquer merda. Qualquer merda. Tipo. O Ander falou uma merda. Eles vieram e te atacaram. E aí? Ah. Entendi. Entendeu? Então tipo. Tem também. No meio da gente tem isso. Mas eu estou entendendo o que você está falando. É porque você tem a visão muito melhor minha. Do Playstation lá. Que os malucos não fazem vídeo atacando. Mas tem gente daqui fazendo vídeo também. Sim. Entendo. Mas tipo assim. É menor proporção. Eu pelo que eu estou vendo. É a menor proporção. Mas isso é por causa da venda de console né. Tem menos pessoas na Xbox. Mas tipo assim. O que eu mais vejo é isso. Por exemplo. Vou citar um exemplo para você. Que talvez maximiza toda essa história em si. A God of War Ragnarok. God of War Ragnarok. A Sony falou sobre o God of War Ragnarok. Que sugeriu. Porque a Sony trabalha muito com mentira né. Vagabunda safada. Sugeriu. Que o God of War e Arise Forbidden West seriam jogos. E o que aconteceu? Cortou o final. Seriam jogos de... Sugeriu que seria. Talvez seriam jogos de nova geração. Deu a entender. O poder do Playstation. Playstation 5. Blá 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 blá. O que aconteceu? São DLCs. São DLCs. Não. O jogo virou Cry Gen. O jogo é Cry Gen. O que fizeram. Foram ameaçar os criadores de God of War de morte. Porque não deveria lançar o jogo para o Playstation 4. Tem esse nível aí pelo Xbox? Cara. Chegou esse nível. Acho que não. Dei ser reparado aí não. Tipo. Teve um macaco lá. Ninguém foi atacado. 3.4.3. Porra. A galera chacotou na internet. Mas não foi atacar a empresa. Porra. Uhum. Zoou. Tal. Mas porra. Não ameaçou ninguém de morte. Por exemplo. Vamos falar um pouco sobre esse lance aí. Dos caras aí que você chama de cancelado e tal. O que fizeram. A atriz que faz a cena. Né. Eu vi lá. Atacaram ela porque ela mandou um salve para eles. Mandou um salve para eles. O que o pessoal do Playstation fez. Atacou a menina. Ameaçou de morte. Pintou o caralho. Aí é doideira. Mas olha só. Esse nível de doideira. Mas calma aí. Mas calma aí. Mas teve muita gente no lar também falar merda. De Xbox. Teve. Mas não isso aí. Mas não isso aí. Mas não isso aí. Mas ameaça mano. É deles velho. Isso daí. E eu sei. Tipo assim. Eu sei porque eu passei na pele. Um dos motivos que me fizeram parar de jogar Playstation. Techo foi as ofensas que eu vi sofrendo no YouTube. Mas você já percebeu que ninguém fica no Flame muito tempo? Sim. Entendeu isso? Sim. Tem um momento que ele fica lá 3, 4 anos. Daqui a pouco some um ano. Não. E o Flame não cresce canal. Não. Ele não. Raramente. Não. O Flame tem um tamanho. Isso me falaram e eu achei bizarro também. Depois eu fui entender. O Flame você chega a sei lá 20, 30, 40 mil. É aquilo ali. O que trava. E para. Não cresce. Aí você vive perdendo, vive ganhando. Porque se você não falar merda. Aí você perde alguns. Os caras. Ih passou do nível. Aí você ganha dos mais radicais. Aí você ganha mais pessoas radicais. Aí vai nessa. Entendeu? Aí se envolver política então. Não. Aí fudeu. Política e videogame é um negócio que para mim não se envolve. Aí o que acontece. O que eu estava falando mesmo? Eu esqueci. Não. Mas calma aí. Deixa eu só falar a frase. Só que a minha galera teve quase 200 mil. Ué. Perdeu o contrato com a Mixer. Perdeu o YouTube. Perdeu a Twitch. Do que adianta passar 40, 50, 60? Estava fazendo um trabalho bom em 2000. Eu conheço desde a época lá. 2014, 2015. Batendo em D&M e tudo mais. Levou o processo. Aí estava legal. 2018. Vai tomar no cu. Vai se fuder. Sua piranha. 2019. Vai se fuder. Não sei quem. Vai todo mundo tomar no cu. 2020 a merda que deu. Entendeu? É. Foi foda. Cara. Olha só. Eu não sou a favor do cancelamento que o cara viveu. Tipo. Globo.com. Saiu na Grécia. E tal. A gente todo mundo concorda que isso é uma loucura. Mas olha só. Mas eles não sofram que se cheirem não, man. Tipo assim, mano. Eu não vou nem entrar nesse quesito assim do cancelamento dos caras. Porque é um assunto que tipo assim. É. Todo mundo. Todos nós temos nossas opiniões sobre isso. Eu vou falar o que aconteceu tipo assim. Depois. Eu acho que o que aconteceu depois foi ridículo. O que fizeram com eles. Negócio de pôr. Jogar a pedra na casa do cara. Vazar número. Botar o nome do cara. E partido político. Filiar o nome do cara pro PT. Tentaram pegar o cara na rua. Tá ligado? Tentaram pegar o cara na rua. A esposa do cara. O namorado do cara. Se eu não me engano. Tava streamando. Aí chamaram a mulher de puta. Cara. Eu vou falar uma frase aqui. Cara. Isso pra mim. Isso não se faz com ninguém. Ninguém. Eu entendi tudo o que você falou. E eu tô com você. Não aceito nada do que você falou aí. Mas eu vou falar uma frase aqui. Vamos cortar e vai dar merda. Eu vou falar. Não é o 16. Tá, galera? Cadê a prova dessas paradas aí? Cadê os bagulho que rolou? Porque eu começo a achar que é uma... Ó. Vou dar um exemplo. Não isso aí. Essas paradas aí. Vou dar outro exemplo. Ah. Voltei pro YouTube. Foi cancelado em meia hora. Será que foi mesmo? Porque olha só. Não tem nenhuma notícia no mês. Você jogou na mesa aí, ó. Tudo bem? Eu parto do princípio que aconteceu. Porque tipo assim. Eu vindo da comunidade de lá. Eu sei como é que funciona. Os caras são malucos mesmo. Então tipo assim. Tudo bem. Eu não vi que isso realmente tenha acontecido. Olha só. Uma coisa. Olha só. Agora se eu preciso... Isso é o primeiro erro em achar. Ninguém é maluco. É. São inteligentes pra caralho. Playstation e Xbox. Mas super inteligentes. Super. Tudo é baseado. Olha só. Teve... Ó. Vou contar uma parada aqui, ó. Ó como é que é lindo isso. O GRN teve um infarto, né? Sofreu... Foi pro hospital e tal. Eu vi, eu vi. Alguém postou assim. Olha o Karma. No Twitter. Por que isso? Porque os cancelados aí já brigaram com o GRN pra caralho. Botou o Karma. Só que ele não botou nome, não botou o que, nada. É um duplo sentido, entendeu? Sim. Aí se você falar. Caralho, que merda é essa? Não, eu não falei dele. Não, eu tô dando exemplo, entendeu? 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 Então... Mas tipo assim, partindo do pressuposto que aconteceu, deixa eu reformular. É. E conhecendo a internet do jeito que é, eu sou contra. Eu não sou a favor desse tipo de coisa, não. De ofender família, botar o nome do cara em partido político. Não, isso aí, cara, ninguém... Eu sou contra. Isso aí é a coisa mais... Infelizmente, tem... Se eu pego... Se pega a informação, eu vou na polícia, eu denuncio. Ó, eu vou pegar um exemplo meu aqui, claro, ó. Eu fiquei sabendo do maluco postando no Twitter aqui, ó. Ó os dados da mãe do cara. Eu fui e liguei pra ele. Você tá maluco, merda? Que porra é essa? Tá doido, cara? Cara, é a mãe do maluco, imagina. E eu já tinha ouvido uma história, eu não sei se isso é verdade, eu tô falando sem saber, galera. É hipertensa. Aí eu... Pô, vocês são maluco, caralho. Essa mulher vai pegar essa notícia, vai cair duro lá. Meu irmão, vão vincular você, você é louco. Aí passou meia hora, já tinham printado. Já tinham rolado. Aí o maluco deletou. Vou te contar agora uma situação agora. Quer? Melhor? Vai, corre. Ele postou que eu trouxe um convidado aqui. Beleza? Agora deixa eu te falar quem é um convidado. Foi um dos alicerces que cancelaram ele. Mas eu não trouxe o cara aqui porque o cara cancelou ele. Eu trouxe o cara aqui porque o cara tem contrato com a Xbox BR. Sim. Tipo assim, então se ele cancelou, o problema é dele e do cara. Não tem nada a ver comigo. Então eu trouxe o cara aqui. O maluco ficou 20 minutos aqui, a filha dele teve problema, a gente fechou a live. Cancelou e eu nem quis fazer de novo porque eu levei tanta porrada. Aí o Tiff postou minha foto lá. Minha live, tudo lá. Sabe o que que fez? O quê? Sabe o que que fez? Pegaram o meu telefone e botaram no Twitter. Aqui o telefone dele pra zoar a parada e tal. Aí é foda. E aí? Aí é foda. Aí tá tudo bem, né? Eu sou de Flame? Não. Aí é foda. Eu dou espaço pro Flame pra mostrar, trocar ideia. Mas tipo assim, sempre dando a ideia pra unir, pra gerar. Se você quer brigar com todo mundo, o problema é teu. Mas eu vou bater na tua cabeça. Pô, não faz isso. Pô, ajuda aí, meu. Pô, ali ó. É zoado, né, mano? É, entendeu? E aí? Eu acho muito zoado. Tá entendendo? Pô, agora eu sou vítima? Não, não sou vítima. Não aconteceu nada com o meu telefone. Eu dei uma olhada, eu pesquisei. Não tem nada. Mas tá lá. E aí? É foda. Aí é foda. Aí é embaçado. Mas aí tipo assim, aí eu começo a ver. Aí eu tipo assim, eu trago uma porra de gente que ele não gosta. Pô, aquele cara é um lixo, vai tomar no cu, o caralho. E aí? Aí tipo assim, sobre o cancelamento deles. Sabe quem cancelou, eu acho, o meu grau em si, pra mim? Eles mesmo. Pra mim. Não, tudo bem, mas pra mim foi o George Floyd. Pra mim foi ele que cancelou. Sério? Pra mim foi o Jedi. Pra mim foi 90% de quem faz conteúdo na internet de game. Ó, o George Floyd. Sabe por quê? Porque isso acontece todo dia no YouTube. Todo santo dia acontece alguém querendo cancelar. Por exemplo... Não, não, não. O que aconteceu com o meu grau não foi igual ao de todo mundo. Não, mas sabe só, por exemplo. Ó, por exemplo. Por exemplo, vou citar um exemplo agora pra você de uma treta que tá tendo lá entre a Central dos Games com o cara que cancelou ele. O Regis. E o cara não tá conseguindo cancelar a Central dos Games. O que que aconteceu na época pra mim que foi... Central dos Games? Central dos Games? Tá, Central dos Games com aquele Regis lá. Eu não sei quem. Aquele maluco lá. Mas beleza, o Nautilus. O que acontece? O Nautilus foi o que cancelou ele. E não tá conseguindo cancelar a Central. É um dos alicerces. O que que aconteceu na época do cancelamento dos caras? Um policial branco matou George Floyd enforcado nos Estados Unidos. Ah, entendi. Não, tudo bem. Isso aí. O que aconteceu? Os Estados Unidos começou a ter uma revolta da população negra nos Estados Unidos contra os brancos. E foi aquilo. O mundo inteiro focou naquilo ali. E o que que acontece? O Capim faz aquela doideira, aquela piada de mau gosto. No momento que o mundo inteiro tava vendo aquela porra acontecendo. Aí você já viu o histórico pra trás. Aí o que que os caras fizeram? Não, vamos detonar esses caras. Foi isso que os caras fizeram. Bicho, eu sou categórico falar uma coisa pra você. Se ele faz isso hoje, eles não seriam cancelados. Tá bom. Tá, eu entendo o que você quis dizer. O momento não foi o certo. Mas tinha muita gente vinculado. E o Flo ajudou também. Então fez o tamanho, o Flo é antes e depois. O número fez assim, ó. Já era grande. Só aumenta. Cara, quando o nego começou a pedir pra não irem, aí fudeu. Aí os malucos, lógico que eu vou trazer, já que todo mundo tá pedindo. Aí, bum, entendeu? É, mas perdeu. Você viu agora o que aconteceu com eles, né? Mas, ó, vou te dar um exemplo aqui. Olha como é que eu estudei bem o Xbox antes de abrir conteúdo e tal. Cinco anos até... Então, 2021? 2021, 2015, 2014, 2013 pra 14, lançamento do Xbox. Quem eram os maiores canais de Xbox do YouTube? Você não vai saber falar. Eu não vou. Então, o maior era, tipo, Arnaldo Dekar, a MX, tava criando. A MX, né, cara? Perdeu o canal, levou strike, perdeu o canal. Ele perdeu o canal, a MX, ele voltou com tudo, ele voltou agora do zero, né? É, mas ele tá só live, né? O canal dele é, sei lá, 20 mil, 30 mil, não tá subindo, mas não é igual antes que era, né? Ah, Arnaldo, mas porra isso. Aí, naquela época... Depois você fala. É, ele contou aqui ao vivo aqui, que foi um cara que pediu dinheiro pra ele e, puf, perdeu o canal. Caralho, doido. Aí era esses, Arnaldo Dekar, né, tal. Aí passa três anos. Aí era Mil Grau, aí o Jadson tava subindo, né, que é o seu Xbox. Aí tava Dinho, que é do mais Xbox. Aí começou a mudar. Os canais vão caindo. Aí o Arnaldo Dekar já não faz tanto vídeo no YouTube, igual ele fazia, agora é só live, né? Vai pra Twitch. Mil Grau cai, MX cai. Jadson sobe, Dinho sobe atrás. Quem mais? Ranieri, 60 mil, 70. Quem mais aí? Rato Borracho do Milhão. E aí? Tipo, mudou. Mudou. A academia de Xbox, aí mudou uma galera. Aí foi o que eu te falei, o Flame tá aqui, aí cai, aí vai. Aí eles tão lá na outra ponta, aí não tá mais. Você acha que se hoje eles estivessem no YouTube, você acha que, tipo assim, entrou agora? 250 mil. Entraram agora? Não, eles pegam 100 mil rápido, 50 mil rápido. Tá, mas beleza, mas você acha que, tipo assim, eles teriam o mesmo impacto que antes, antes do crescimento dos canais? Até mais, né? Eles tão melhor na experiência, até mais. Até mais, né? Mas olha só, nunca falando de jornalista e só atacando nego de Xbox, nunca vão citar Playstation. Sério? Qualquer um que se destacar na Xbox, eles vão atacar. Caralho, que doideira, hein? Entendeu? Ué, para, olha aí, só olhar pra trás, olha pra trás. Caralho, né? Qualquer um que se destaca da merda. Ó, para, ó, Arnaldo D.K., era amigo de tal, 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 tal. Não sei quem, era amigo de tal, 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 tal. Nenhum deles fala um com o outro. O MX era amigo de todo mundo, não fala com todo mundo. É muito parecido, é muito parecido. Cara, eu tô falando pra você... As cartinhas por ego são muito parecidas. Eu não sei detalhes de lá, mas eu vou te falar, a diferença dos dois é o mais público dando dinheiro lá, porque tem mais base lá. Mas é exatamente, pra mim é muito igual. São bolhas que não se falam, que dão merda. Até entre eles dão merda também. Por isso que eu me mantenho neutro, sabia? No Xbox, agora, ó, eu botei um na parada lá no Twitter. Desculpa, até interromper você falando assim, ó. O Xbox, pra mim, não é só um videogame. Pra mim, é um recomeço como streamer, né? O que eu quis dizer com aquilo? Que eu vou tá fazendo no Xbox, procurar fazer e não cometer os erros que eu cometi antes. E tipo assim, os erros que eu cometi antes... Me aliar pessoas que eu não deveria ter me aliado, entendeu? Mas olha só, vou fazer uma pergunta básica aqui. É difícil, mas... Simples aqui. O selou do solitário, é. E se te chamarem pra ir lá? Pra The Live lá? Quem? O pessoal da The Live? É, os cancelados lá. E aí? Não, pô, eles não vão me chamar, eu não vou... Mas se te chamar? Mas se te chamar? Não, mas aí, tipo assim... Pra que que eles me querem lá? Eu já... Tipo assim, no PlayStation... Você faz flame, é legal, vem pra cá. Não, tipo assim, ó. No PlayStation, por exemplo, aconteceu a mesma coisa comigo. Aí que entra a experiência. Por quê? No PlayStation aconteceu a mesma coisa comigo. Então os caras me chamaram pra participar do canal deles, participar de grupo deles, e acabaram que era um nojo. Foi a pior decisão que eu tomei na minha vida. Pela experiência que eu tive no passado... Você não se aliaria a isso, né? Hã? Você não se aliaria a isso? Não, claro que não. Eu não vou perder a minha dependência. Tipo assim, eu não vou perder jogar fora a minha independência por causa de canal A, B e C. Por exemplo, eu posso participar da live do Duff, quando ele me convidar. Eu posso participar da live do Doug. Da live do Marginal, eu participo. Mas tipo assim, o 16 Bits hoje, ele é a marca, ele é um canal que ele procura fazer. Eu sou um lobo solitário, eu faço o meu com os meus inscritos. Eu, tudo bem, tenho a proximidade mais com um do que com outros. Deixa eu te fazer uma pergunta. Mas nunca de ser... fazer braço da comunidade e tal ali, não. E se o maluco virar amanhã e falar assim, toma o PS5 aqui e os 10 jogos, vai jogar aí. Não, não quero. Não, mas vamos dizer, chegou na tua casa aí. Joga aí. A minha esposa, pros outros me xingar. Pra quê? Não, mano. Não quero pra ele. Eu peguei nojo. Entendi, entendi. Travou. Caiu, de novo. Se eu parar de jogar Xbox, sabe o que eu faço? Eu fecho o canal, eu jogo no PC e acabou. Voltou, voltou, voltou. Deu uma travadinha. Deu uma travadinha, mas já voltou. Já voltou. Já voltou. Então, tipo assim, se o cara hoje... Pode qualquer um no chat agora me oferecer. Toma, eu dou você, não. Me dá o dinheiro. Não quero Playstation, não quero não. Eu compro Series X, eu compro, sei lá, um melhor monitor, uma coisa assim. Agora Playstation não bota a mão mais. Uma coisa que... Eu entendi. Cara, eu sou... Eu tô torcendo muito... Eu pego nojo. Eu pego nojo. Tipo assim, ó. Eu sou seu amigo. Vamos botar assim um exemplo. Eu sou seu amigo. Bicho, eu sou um viado com você. Eu falo, irmão, você é gente fina, você é gente boa. Vem cá. Bom dia, meu camarada. Como é que você tá? Você passou mal? Posso te ajudar em quê? Eu sou um filho da puta com você, bicho. Mas é o seguinte. Gente, você vacila comigo, mano, eu nunca mais olho na porra da sua cara. Eu sou desse tipo de cara. E tipo assim, pra você ter noção, quando eu vejo o Playstation, o logo me dá ojerinho. De tanta merda que esses caras fizeram. Você vinculou muito aos ataques que você recebeu, a marca, né? E eram eles, porque eu tenho prints de grupos de WhatsApp sonistas marcando pra me atacar. Cara, os caras fizeram um vídeo marcando. Mano, eles fizeram um vídeo chamada, videoconferência no WhatsApp. Porque um dos brothers lá deles participaram e falaram comigo. Eles fizeram videoconferência no WhatsApp e falaram assim. É, ah, vamos atacar ele, vamos pegar ele na hipocrisia, vamos fazer isso, fazer aquilo. Vamos pegar os tweets dele antigos e jogar na cara dele toda vez que ele falar bem do Xbox. A gente pega os tweets antigos dele da época de framework. Você não pode mudar? Você não pode mudar? Segundo eles, não. É a máfia, é igual máfia. Você entra, sai e você não sai. Não, mas você saiu, então você sai. É. Você saiu, você sai. Tipo assim, porque eu fui muito guerreiro pra aguentar o que eu aguentei. Por exemplo, teve um canal, vou citar aqui até o nome dele, o 100% Xbox é o Aliados Games. Cara, o cara apagou o canal, entrou em depressão por causa dos caras. Então, esse é o caso e ele não quer mostrar o rosto aqui. Que ele fica com medo de pegar o print e cair lá, entendeu? Cara, o Jim também é muito atacado, cara. E eu falei com o Jim, caralho, por quê, man? Bizarro, ele é atacado assim, muito. Muito mesmo, bizarro. Por que é um que joga Xbox é atacado no canal de Playstation? Pô, eu fui atacado. Falou bem, você é atacado. Cara, eu tinha 15 podcasts, 15. Eu não tinha nem 300 seguidores. Eu fui atacado pelo Drake Sincero. Eu falei assim, caralho. Você tem noção. Aí eu fui na educação lá e escrevi, pô, cara. Se você ama Playstation, vem aqui trocar. Eu chamei ele pra cá, não tinha essa barreira ainda. Eu falei assim, vem aqui trocar ideia e me mostra o quanto você ama Playstation, o que eu falo o quanto eu amo Xbox. Não vai. Aí ele vai tomar no cu, se é o método, eu falei, caralho, conversa de bluco, essa porra. Não, não vai, não vai, não vai. Ele não adianta, chama pro debate, não vai. Você não viu o que aconteceu ontem lá no Coroso Debate? É, você vai. Bora, bota aí. Não, não vai, não. Foge, foge. Por que sabe que você... Mas eu acho que vocês não iam debater lá, não. Lá ia ser xingamento só. Lá ia ser xingamento. Não, eu ia esculhambar ele. Não, ia dar merda. Os meninos iam ficando desesperados lá. Ficou, sim. Ficou, filhambar ele por raiva. Ele deu foi sorte no botar lá. Ele deu foi sorte, porque eu tava cheio de sangue nos olhos pra dar uns culaches nisso. Cara, o Alvorada tá sendo atacado. Isso é mentira não, cara. O Alvorada não vai mal ninguém, velho. Meu irmão, eu chamei o Alvorada pra cá e ele falou assim, a gente pode conversar no Discord? Eu falei, claro. Aí entrei no Discord, abri a câmera aqui, né? Aí tava, tipo, arrombando as paradas enquanto ele tá falando. Aí ele, pô, você pode parar um pouco aí pra falar comigo? Aí eu parei e falei, fala aí, velho. Aí ele falou, não, porque eu queria saber quem você é amigo. Você é amigo de quem? Fala com quem? Você trouxe quem? Aí eu falei, pô, todos os podcasts aí no Xbox mesmo. Mas eu chamo todo mundo. Flame, Conquista, Mulher, Homem, Flor, Animal, todo mundo. Aí ele virou e falou assim, não, mas quem é mais amigo que seu? Eu falei, ah, eu conheço fulano de tal, conheço fulano de tal. Eu gosto de fulano de tal, eu assisto fulano de tal. Ele. Mas e fulano de tal, eu falei, ah, eles tão lá, eu tô aqui. Ah, mas que não estão? Eles tão lá, eu tô aqui. Aí ele, ah, fez um filtro. Eu falei, mas qual é o seu problema? Ele me explica. Não, que eu tô sendo atacado direto porque eu saí do Playstation e fui pro Xbox. Falei, então, eu tô te chamando exatamente porque eu vi você jogando pra caralho Xbox. Aí ele ficou assim, ah, tá, cara. Mas você vai falar de Playstation? Eu falei assim, eu vou evitar ao máximo. Primeiro, porque eu não tenho. Então, do que que eu vou falar se eu não conheço? Não sei. Entendeu? E segundo que meu interesse é no que você anda jogando no Xbox. Você comprou um Series, depois comprou um X, ele tem um S e um X. Porra, qual é a sua visão? O que que você tá jogando? Você gosta de RPG? Ele é um cara legal, cara. Ele é um cara legal. Caralho, então eu vou, então. Aí veio pra cá, foi divertidaço. Eu já entrei na live dele lá, dei risada com ele lá. Ele é gente fina, pô. Rapaz, ele tem boca e não fala. Mas ele é muito atacado. Tipo assim, ele tem boca e não fala, velho. O cara é gente boa. Ele só fala assim, rapaz, que absurdo isso aqui. Tudo pra ele é absurdo. Que absurdo. Olha que jogo absurdo. Mas eu acho que ele faz, eu acho que ele criou aquele bagulho lá. Xbox é vida. É Xbox game vida. Aí nego começar a game vida. Ah, não, no pé dele, por causa disso. Mas é um cara bacana, pô. Eu recomendo ele jogar. Jogar, eu recomendo ele jogar muito. Eu vou fazer a mesma recomendação pra você. Pô, você vai jogar o quê? Ratalaica, canel gel, jogo fácil. Joga tudo. Tudo que der vontade, lógico. Ah, não gosta de jogo de corrida. Não joga. Entendeu? Joga tudo. Por quê? Eu falo isso. Eu falo isso também marginal. Eu falo isso pra muita gente. Cara, vai fazer chacota? 677 mil. Fala aí. Entendeu? Ah, mas... E olha, eu vou dar os números pra você. 70 mil de Aca Neo Geo. 50 mil de Ratalaica. E aí, sei lá, qualquer outro jogo que você der aí. Pode inventar. E eu joguei. Fácil? Joguei. Ontem eu fiz... Esse mês eu tenho 10 mil G. E aí? Entendeu? Mas aí, tipo assim... Quer falar de mim? Vai falar de merda que eu falo de opinião minha. Ok, respeito. Vai falar de game? Beleza, a gente troca ideia. Claro. Mas aí, quando eu olho o cara falando, aí o maluco tem assim... 3.600 G. Não dá. Aí eu ainda procuro. Mas eu sou bom e ainda procuro. Pô, deixa eu ver. Às vezes ele tem um multiplayer de 10 mil horas. Aí eu olho. É Fortnite, Minecraft. Aí eu falo... Ah, FIFA. Não rola. Call of Duty. Aí eu, porra. Entendeu? Não rola. Eu recomendo isso pra quem tá em Flame e quem faz conteúdo. Joga, 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 joga. Daqui a pouco você vai estar com 200 mil e você vai falar assim... Caralho, joguei 500 jogos, mano. É massa. Tipo assim, os Ratalikes, eles entregam um G pra você muito instantâneo. Agora, por exemplo, como o Call of Duty, aquele Modern Warfare. Tem dois conquistas. Dois Gs só. Não, mas calma aí. Nem pra fuder a alma do cara, velho. Mas olha só. Mas olha como é que é legal. Você jogou Ratalike, não jogou? Jogou, sei lá, uns 10 Ratalikes. Joguei, joguei muito. Mas olha só. Jogou um jogo de tiro, aí jogou um jogo de nave, aí jogou um jogo de tanque, aí jogou um jogo de não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Saiu um rumor no Reddit, não é mentira que a Xbox ia comprar o Ratalike. Sim, eu marquei o Felipe, até o Felipe Paladino da Xbox lá do... Ele vive pedindo pra mim lista. Ele vive me pedindo lista pra aumentar o Game of Thrones. Olha que delícia. Eu mandei pra ele, né? Olha que delícia isso aí, bicho. Parece que vai. Mas é aquilo, cara. É muito complicado. Eu não... Playstation não volto mais. Não tenho nenhum interesse em jogar Playstation. Olha, Luciente. Não fala mal do meu Minecraft. Respeita o FIFA. Já tem seis horas nele. Aí, ó. Como é que brota aí, ó. Meu irmão, anda. Abre uma live de Minecraft. Galera, vou jogar Minecraft. Você vai ver o quanto vai... O chat vai ficar louco com você, meu irmão. Que porra é essa, velho? Que que é isso? Eles vão me xingar de tudo quanto é nome. Isso que eles vão fazer. Que jogo é esse, porra? Tá maluco? Caralho, muito bom. Olha o Crusher ali. Respeita o Balan. É o pior jogo que eu já vi na minha vida. Balan, Wonderworld lá. Que é os criadores do Sonic. É horroroso. Eu não vi esse jogo aí, não. Cara, mas na minha cabeça, eu jogo bastante. Jogo fácil, simples. De uma horinha no máximo. Pra, tipo assim, além de abrir minha mente. Eu jogo vários indie. Vai no meio de 20. Um é legal. Dois. Cara, também pra trocar ideia. Porque eu vejo uns caras aqui com jogos que eu... Caralho, que porra de jogo é esse? Tipo, aí eu já joguei. Eu vou jogar o... Eu vou jogar esse daí, o Cruise Brothers. Dá o quê? Dá 4.000G? Acho que tem... Vai ser sim. Daqui ao mês vai dar 5. Cara, o 1.000G de base você vai demorar uns 40 minutos, 50. Mas depois... Mas os 4.000 vai sair assim... Nesses 30 minutos que você vai tentar fazer o base, vai sair os 3.000 de cima. O título pidente é assim, faz 10 coisas. Mas a base era ganha, não sei o quê. Aí quando você tentar fazer isso, já vai sair aquela de conquista, entendeu? Aí vai... Subo essa GT flopada pra 50.000 logo. Mas tipo assim, eu achei que foi bom, porque quase 3 meses, 43.000G? Ou você acha que foi pouco? Não, né? Foi pouco, mano. Não, tá bom pra caralho. 43.000 em 3 meses? É. Mais de 10.000 por mês? Cara, vendeu 20.000 aqui 6 anos de live, mano. Caralho, sério, mano? Sério? E isso, rapaz, não parece não, mas pesa, né, velho? Então, foi o que eu tô falando pra você. Eu cago pra isso. Mas sabe o que eu recomendo pra você? Bota o link do GameScore lá, ó. Toda vez que aumentar vai subir assim. Tá na tela. Voltou. Voltou, voltou? Voltou. Bota o link, bota um quadradinho desse verde ali do GameScore. Toda vez que você ganhar uma conquista, vai fazer blum, vai mudar, ó. Cadê? Não, só até, igual tá aqui na nossa live aqui, não tem o seu GameScore aqui, bota lá na sua live. Grandão lá. Aí, 3 dias depois eu vou entrar, vai estar assim, 49. Aí, 4 dias depois... Gostei disso aí, gostei dessa ideia. 54. Aí você bota assim, galera, vou tentar 60.000 até o final do ano. Pô, gostei desse Debs. Vamos lá, vou te desafiar então, posso? Pode, pode desafiar. 70.000 até o final do ano dá? Dá. 27.000? Eu acho que dá. Eu acho que dá. 27.000 são 8.000 por mês, 9.000 por mês. Dá, eu acho que dá sim. 1.000 G a cada 3 dias? Dá pra fazer. Dá? Dá. Eu acho que dá pra fazer. Final do ano? A gente vai se virando, vai jogando. Vou te mandar 10 jogos que faz 3.000, 4.000. Beleza. 15 conto. Sim, 12 conto o jogo. Você já manda assim num dia só. Blum. Beleza. Show. Vamos fechar pra fazer isso. Vamos fazer? Pode fazer. Se você chegar em dezembro a 70.000, volta pro table. Eu, você e mais duas pessoas. GG. Fechou. Ó, eu vou lá cobrar, hein? Daqui a um mês eu vou lá no seu chat lá, cadê os 70.000? Beleza. 70.000? Tá baixo, hein? Tá baixo. Eu ia falar 100. 70.000 até o final do ano. 31. 70.000 até o final do ano. Falta quantos meses pra acabar o ano? Falta? 3 meses. 4. 3 meses. 3, 4 meses mais ou menos. Dá, rapaz? Tá doido, filho? Dá. Outubro, novembro e dezembro. São 3 meses que faltam. 3 meses. Dá. Eu acho que dá sim. Dá. Dá pra aceitar o desafio. 70.000? O César fez 10.000 ontem. Ali, ó. Dá sim, ó. E um dia ele fez 10.000, olha lá. Olha lá, tá vendo? Não, se você pegar o Chileton, o joguinho Chileton, sei lá como é que fala uma empresa, todos eles dão 4.000. Dá, tem o Cruz Brothers também, tem o Cast of No Escape, que eu não fechei ele. É, esse aí, ó. Já faz, ó. Esse aí é tranquilão, esse aí. É tranquilão. Dá pra fazer sim. Tem um joguinho lá que eu vou minerar lá, que ficou pra trás. Eu queria chegar a 200.000 K até dezembro. Tô com 210. Que porra é essa, Rodrigo? Eu queria chegar a 200.000 K. Meu plano é 750 até o final do ano, meu. Tô com 677. 750 até o ano. Ah, ele passou. O Rodrigo queria dizer que ele passou. Ah, ele passou. Ele queria chegar em 200. Ele me manda jogo pra caralho. Ele que manda as garapas pra mim, pô. Ah, isso aí. Manda mais, Rodrigo. Manda mais. Ele que postar como depois da live ele vai me chapar de garapas. Não, calma aí, calma aí. Eu vou te mandar um jogo. Você abre ele. O jogo que eu te mandar, você abre? Abre. Vai abrir mesmo? Pô, pô. Deixa eu ligar aqui agora. Não, não, não. Agora não. Vou te mandar aqui. Crypto Serpent King. Ó, é merda, né? Jogo ruim, né? Cara, ele é o Skyrim de pobre. Puta, eu já vi essa porra desse jogo. Ah, não. O que maluco que ele vira? Você vai jogar? Você vai jogar ou não vai? Dá pra fazer mil, pô? Dá pra fazer mil, André? Dá pra fazer mil? Dá pra fazer mil? Em três horas. Três horinhas. Em live? Em live? Em live você vai ficar louco. Não. É live. Vamos fazer live. Tudo bem, tudo bem. É assim, live. Eu entro lá e fico te ajudando lá. O hitbox dele é horroroso. Desafio Rickon. Rickon, vou botar lá. Desafio Rickon. Ó, galera. Vou mandar o Crypto da Serpent Kinga pra ele. Ele é três, quatro horas. Não pensei em fazer mil, não. Caralho, o bicho deu. Ele desistiu, olha lá. Olha lá. Putz, esse até eu desisti dos mil G. Tô fodido. Não, não. Não pensei em fazer mil G, não. Não pensei em fazer mil G, não. Se você zerar no normal, já vai ser uns 300, 400 G. Quantas horas mais ou menos? Mais cinco horas de jogo? Três, quatro. Mais ou menos isso. Você vai morrer muito? Quatro, cinco. Ih, caralho. Cara, o problema dele é só o pulo. O pulo pra você pegar. É só o pulo. É o básico. O problema dele é o básico, é o pulo. Vou mandar pra tu. Vou aceitar. Você faz, você faz. Se não gostar, você dropa. Vai, toma no cu, mas eu vou fechar essa porra. Não, vou fazer ao vivo. Vou fazer ao vivo. Vou mandar. Vou fazer ao vivo. Ó, vou mandar agora. Deixa eu te mandar agora pra não ter caô. Vocês vão ver ao vivo. Beleza, então. Beleza, então. Deixa eu pegar aqui no site. Levei no tobo agora. Mas vou fazer. Vou fazer ao vivo. Cara, eu mandei a mensagem. Pode ser amanhã mesmo? Pô, se for amanhã, você me manda a mensagem que eu colo lá. Que eu apareço lá. Pô, beleza. Amanhã à noite, que a audiência é maior. Tá, eu não faço live amanhã, então eu tô lá. Não faz amanhã não, né? Fechou então. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Aquele do bêbado quase quebrei a TV. Aquele é horroroso. Cara, eu tô pra fazer esse do bêbado, mano. Eu nunca vi esse do bêbado aí, não. Nunca vi, não. É Drunken Fust. É... Pum de bêbado. Pum de bêbado. Cara, no... 16 bits, cadê? Tá no teu... Tá no teu zap, tá? Beleza. Tá bom? Rapaz, olha que sofrimento. Vou jogar amanhã, hein, mas vai ser a zoeira do caralho isso aí, bicho. Já desativei ele da loja aí. Não dá mais pra pegar ele na loja, não. Ah, Rodrigo Zé. Puta que pariu. Terrível, ó lá. Eu ainda vou fazer ele, Rodrigo. Certo. Em algum momento eu faço. Não, mas eu sorri em fazer jogo ruim. Relaxa. Mas no meio eu encontro um foda. Eu joguei Far Cry. O maior, mais... O número de tempo jogando foi Far Cry New Dawn, o jogo que eu mais odeio. Mas e pegar esse jogo aí? Cara, eu tenho... Cara, eu tenho 310 horas no Click Heroes. Nunca abra na tua conta. Nunca. É horroroso. É grátis. É grátis ele no Xbox. É horroroso mesmo. Tipo, tu chega até o level 10, aí desce. Tu chega o level 15, aí tu zera. Level 15, zera. Nossa, é muito... Olha lá, bora jogar... Tumblestone. Não, 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 não. Não abre na tua conta, não. Isso é horroroso. Isso é jogo que deu no GameZilla Gold em 2017. Difícil pra cara. Ele demorou 7 dias pra passar a última conquista. É horroroso, né? Nossa, velho. Como é que é? Acabei de ler isso aqui. Rumor, atenção. Strange MS... Não, mas já tava rolando, Miguel. Tava todo mundo falando que vai ter... Vai ter novos jogos na retro. Cara, tem um maluco aí enchendo o saco do desenvolvedor lá, da Dash. Tem um desenvolvedor chefe da Dash na Microsoft pra botar ponto nos jogos de Xbox clássico. Botar conquista no Xbox clássico. Pô, você é massa, hein? Vai pagar a buda, vai jogar os jogos de Xbox, vamos lá. Vai ser louco se fizer isso, né? Vai ser louco isso aí, hein? Vamos ver, né? Mais jogos na retro é foda. Jogou algum jogo do 360 no teu... Agora? Aquele... É Bad for Day? Você já viu esse jogo? Bad for Day? Aquele Conquer. Bad for Day. Ah, é. Conquer. Legalzinho. É, achei legal o jogo. Achei legal? Gostei. Mas eu gosto mais dos jogos de 360. Quer jogar? Vou te recomendar um jogo. Harry Replay. Já jogou? Não. É de que esse... Harry Replay é que fez os jogos antigão. A ré, né? Cara, mas tem Battle Toad. São 40 jogos lá. 30 jogos lá dentro, lá antigo. Tem os dois Battle Toad antigo. Dá conquista pra caralho. Tem dois... Assim, não muita, né? Mas dá. Ponto pra caralho. Tem dois Battle Toads lá. É difícil. Você vai ver quanto que era difícil aquela bosta lá. Mas você pode pausar, voltar ao jogo e tal. Tem... O que mais tem lá legal? Tem umas coisas legais. Nem eu lembro de cabeça aqui. Mas tem legal. É maneiro pra live. Eu nunca vi ninguém fazendo live dele. Faz assim. Dá uma olhada antes. Dá uma olhada antes. E a Caro, será um bichinho desse daí? Sem Harry, não, né? Não, tá no Game Pass? Ah, tá no Game Pass. Ah, beleza. Fica no Game Pass, pô. Cara, gasta dinheiro o quê, cara? Poxa, pô. Show de bola. Cheio de jogo no Game Pass. Deixa eles otários lá sustentarem. Deixa eles jogarem aí. Cara, outra recomendação. Forza Horizon 5. Sim. Você jogou 4, 3 já? Deu enganada lá? Não jogou o 3 e o 4? Não jogou o Forza Horizon? Eu joguei. Mas tipo assim, eu prefiro o 7. Você gosta do simulador, né? Eu gosto mais do simulador. De simulação, assim. Acho melhor. Mas dá uma olhada no 5 aí, que eu acho que esse 5 aí vai ver animal, né? Dá uma olhada nesse 5 aí. Não, esse 5 eu vou jogar. Claro que eu vou jogar, mas o 7 pra mim, simulador ali, é tipo assim, você vacilou uma vez, já era. O controle, né, Miguel? O controle do Xbox Series com o meu nome há 20 anos, eu vi, né? O fone e o controle, né? Caralho, foda, né? Eu gostei, gostei, cara. Cara, o Forza Horizon 7 é o pior, cara. Pior que é mesmo. É o pior? Não, não é o pior. Tipo assim, mas a galera não curte muito não, eu gosto muito do 6. O 6 nego ama, mas você não vai conseguir mais comprar. Mas por que? Mas por que que o Forza Horizon, tipo assim? O Forza Motorsport. O Motorsport. Mas por que? O pessoal não gosta dele? Cara, eu não sei o que aconteceu. Até hoje, todo mundo vem aqui e fala a mesma coisa. O C é, você acha que dificultou em alguma coisa ou outra, assim, não pegou uma ideia maneira. O 6 nego ama, meu. O 6 é, ah, o 5 é repetitivo pra caralho, longo pra caralho. Mas o C é o Horizon, né? Ou Motorsport. Não, Motorsport. O Horizon é o. Cara, o Horizon eu sou o único que vota no 2, mas todo mundo ama o 3. Todo mundo ama o 3 por causa do Hot Wheels, a DLC. O Hot Wheels é foda. Mas o 4, caralho. O 4 é o 4, né, cara? Ah, o 7 eu gosto. Eu gosto muito. O 7, o 7, você vai dirigindo, você vai pilotando. Se você dá um vacilo na curva, já é. Você perde a corrida. No Horizon, não. Você tem que ser muito preciso. Tipo assim, toda vez que eu vou começar uma corrida no Forza Motorsport, o 7, você tem um test drive da pista. Aí, tipo assim, se a pista for muito oval, e às vezes tem aquelas curvas, mas se ela for mais ovalada, eu faço um test drive só. Agora, tem pista, por exemplo, daquela corrida dos patrocinadores, a Copa dos Patrocinadores, logo no começo. Tem a fase no Rio de Janeiro. Bicho, é isso aqui, ó. Pequenininha e cheio de curva, cheio de voltinha. Aquilo ali, meu irmão, é o inferno. É o inferno. Aí, tipo assim, eu tive que fazer o test drive, e fiz ao vivo, inclusive, fiz uma, duas, três. Aí, tinha uma curva lá que eu sempre batia. Bicho, eu devo ter repetido aquela curva voltado, desacelerado do tempo voltado, umas sete vezes, mais ou menos, pra eu poder aprender ali onde é o ponto certo de frear, onde eu tenho que soltar acelerador, onde eu tenho que frear, onde eu tenho que acelerar. Aí, eu tive que fazer isso pra aprender. Então, eu gosto de jogo assim. Ele é um jogo de corrida bem técnico. Ao contrário do Horizon, que é mais, tipo assim, erro. Você gosta de jogos, escolhe um gênero aí, dois gêneros que você gosta. Eu já entendi que é Resident Evil, Survival Road, mas escolhe outro aí. Escolhe outro aí. É FPS, que eu acho. Do estilo? Far Cry. É, Far Cry e Halo, eu gosto desse estilo assim. E qual outro que eu posso citar, por exemplo, de... Agora, a corrida, né? Por causa do Forza. Você tá fodido no Corrida. Tem 20 jogos de corrida pra tu jogar. Tem todos os Need for Speed, todos os Forza Horizon, todo o Motosport. Não, o Motosport você não tem que ser... Entrou há pouco tempo, né? É. Então, tipo assim, são três gêneros. Sabe de onde eu vim de corrida? Fórmula 1, Fórmula 1, né? Fórmula 1. Sabe de onde eu vim de corrida? Mario Kart. Era o que o Mario gostava. Eu gostava de Mario Kart. Não, mas eu tô... Cara, eu sou louco. Cara, até hoje, eu não sei por que eu não comprei o Crash Team Racing, que é o mais perto que a gente tem do Mario Kart, né? Cara, porque é maneirinho, né? Tu, pô, sai jogando. É legalzinho. Tipo assim, eu não era muito fã de corrida, não. Eu jogava Mario Kart, jogava banana nos caras que estavam vindo atrás. E pintava, caralho. Falei, rapaz, eu vou jogar esse Forza Motorsport 7. Vamos ver como é que é esse jogo, né? Novo no Xbox. Eu falei, eu vou levar um cacete aqui tão fodido. Eu vou levar um ferro aqui tão ferrado. Mas vou jogar essa porra assim mesmo. Vamos jogar pra ver. Você jogando, blá blá blá. Rapaz, eu completei as copas tudinho em primeiro lugar, meu amigo. Aí a turma falou assim, nasceu um prodígio. Caralho. Aí eu tudo em primeiro lugar, mano, né? Jogando com a galera. Foi maneiro. Ah, maneiro. Foi ao vivo. Maneiro, pô. As pistas chovendo. A noite, aquele desafio. Pô, é bacana. Eu gosto. Um vacilo que você dá no volante. Rapaz, eu tô pensando até em juntar uma graninha pra comprar um volantezinho pra botar aqui, pô. Pra jogar no volante. Cara, hein? Acho que teve uma promoção pouco tempo de R$ 1.200, né? Ele é R$ 1.600, R$ 1.800. Mas esse USB não funciona, será não? Esses mais... Não, né? Não sei mesmo. Acho que não, acho que não. Tem que pegar alguém que já tem e pergunta, porque aí vai comprar o bagulho e não funciona, você vai ficar doido, né? É verdade mesmo. Mas tem que comprar o... Eu testei lá na BGS os da HyperX, né, cara? Que a galera curte pra caralho e tal. Cara, eu não curti jogar Forza Horizon dele não, cara. Sei lá. É muito ruim, né? É muito diferente, né? Não, dá umas travadas, né? Ele trava, né? Mas, sei lá. Mas é caro, tá ligado? Eu não sei, não sei. Deve ser pro Motosport, pô. Essas porra desses volantes. Com certeza, com certeza deve ser. É Motosport. Cara, qualquer paradinha, ele tava tremendo, tava travando o volante. É meio doido, né? Ou se não, um Truck Simulator, Farm Simulator, esses jogos assim. Eu acho que seria legal no volante também. Ó, eu vou te recomendar um jogo pra você lembrar um pouco do Playstation. Pode? Pode. Quantum Break. Ué, mas por que o Quantum Break é um... Eu lembraria do Playstation? Porque ele é história. Você anda... É narrativa! Tem que assistir seriado! Tem que andar! O Quantum Break é tipo assim, o começo do Quantum Break é maneiro pra caralho. É maneiro. O final é erado, o final é erado. Não, mas depois eles passam, começam passando um filme, foda-se. É uma série, assiste a série, porra. Caralho, no meio do negócio. Senta em casa com a tua mina. Não, larga o controle, senta em casa com a tua mina, assiste a série e depois volta a jogar com ela te assistindo. Sério? É sério, meu. Caralho, que doido isso. Assiste a série. É sério. Cara, tem seis atores com esse dão foda, meu. Foi o mais perto que eu vi de um jogo assim, do One pra cá, que é tipo o Sony, né? Playstation, tá ligado? Foi muito... Caralho, eu fiquei olhando aquela porra e uma falação. Aí, ó, aí, ó. Qualquer coisa eu pego a informação. O Edu do canal Radio Game, que ele era o parceiro com o Salatiel, ele tem um volante Logitech. Lembrei agora, ele tem mesmo. Vou perguntar pra ele como é que funciona e tal. Aí, te mando. Show? E falar nisso, o Edu tem que voltar aqui, cara. Eu vou ver se eu trago ele ou o MX no table. Ele ou o MX e alguém, né? Cara, o MX é muito doido, meu. Ele é muito doido, né? Cara, ele foi mordido pelo Gamescore, meu. Já me passou, já foi embora, meu. Ele tá com 800 mil, meu. O Edu não para, meu. Meu irmão, e ele junta a galera dele que assiste a live pra fazer os busters. Ele faz os busters. Pô, ele fez do Far Cry 2, meu. Far Cry 2 é tipo 400 horas. Ele ferme. Ah, mas é maneiro, é legal. 400 horas, Ander? Fazendo a mesma coisa? Não, mas tipo assim, é maneiro quando o cara... Você vê o cara assim, nessa vontade, tá ligado? Ah, lembrei outro jogo. Sunset Overdrive. É fácil também? Não. Então, fazer G. Eu não joguei ainda ele. Não, pra você jogar, porque ele era exclusivo. É da empresa do Playstation e tal. Foi bom. Mas ó, quando você for jogar, avisa um dia ou dois no seu grupo, os caras baixarem o jogo, pra vocês tentarem jogar o multiplayer. Tá ligado? Porque tá vazio, mas aí se você tiver quatro, vai abrir a sala. Pô, e é uma loucura. Todo mundo junto explodindo tudo, entendeu? Porra, que da hora, bicho. Eu vou fazer isso, então. Cara, Theodore... O Crúcia tá falando Theodore aí pra você. Cara, Theodore é roguelike, aí é difícil. Theodore... Eu nunca vi, nunca vi esse jogo. Passa o meu G, mas eu sou fanático nesse ponto. Olha lá. Porra, pro MX passar o Rodrigo, é porque o negócio é feio, hein? Quanto que o Rodrigo tem? O Rodrigo tem... Ele deve ter 200 aqui. 204. Cara, o MX tem 800, porra. Tá doido, mano? Já passou muito tempo, mano. Ele me passou, cara, de comer poeira. Eu tô com 667, porra. Eu também, o meu caiu, cara. Ó, mesmo esse ano eu bater no meu recorde de mais pontos dos anos, eu tô abaixo de todo mundo que tá no... Eu sou o 43 do Brasil. Maior a games como. Caramba. E eu tô abaixo da galera. A galera tá fazendo ponto pra caralho, meu irmão. Muito ponto. Agora, se a rata... Se o Microsoft comprar a rata laica aí, eu vou fazer uma parceria agora mesmo que os caras não dormem. Não, se botar no Game Pass a rata laica, fodeu. Aí nego vai explodir. Aí 2 milhões é ano que vem. Eu quero chegar na BGS com 1 milhão. Porra, meu irmão. É, né? Pensou 1 milhão de Gamerscore, meu irmão? É, mas eu acho difícil. 750 até o final do ano, 9 meses pra fazer 1 milhão. Pra fazer 250 mil. Eu nunca fiz 250 mil num ano. Eu tô com 178 agora. Não, 180 esse ano. E eu devo terminar com 250. Eu vou ter que repetir ano que vem e 9 meses 250. Olha aí, tá vendo? Será que dá? Eu acho que não, porque você cria conteúdo. Não, eu vou aumentar o... Aumentar, né? Cara, vai ter o podcast à noite. Cria conteúdo é mais difícil, cara. Ó, vai ter o podcast à noite. Vai ter o desafio Forza. Ah. Eu vou chamar um cara aqui. A gente vai rodar no Golias. Vai descobrir qual o seu melhor tempo. Ah, sim. Três voltas. Três voltas. Aí eu marco lá. 16 bits e 10 minutos. Pô, marca aí. Eu quero participar disso aí, pô. Não, futuramente a gente vai te... Você vai colar aqui, pô. Eu vou participar disso aí. Eu vou fazer uma brincadeira aí. Vamos fazer uma zoeira, uma brincadeirinha aí. Veio, César. O Chico... Pô, a gente... O Chico é engraçado pra caralho. A gente riu pra caralho. O Chico Show TV. O Chico Show TV. Eu não conheço. Eu tô conhecendo a galera agora, pô. Não, ele tá na trova, o Chico Show TV. Ele é... Só na garapa. Olha o outro, só na garapa. Só nas garapinhas. Garapa é vida, rapaz. Garapa é vida, mano. É de abundância, meu amigo. É legal que tu conhece muito o jogo. Se você for gravando o nome dos desenvolvedores, você vai criando um padrão, você vai vendo. Cara, essa empresa aqui fez isso. Agora ela fez aquilo. Isso eu acho legal, entendeu? É... Mas é muito jogo. Tem muito jogo. Mas às vezes vai ter um que vai ter uma história. Fala, ó, vou te recomendar o jogo do Game Pass. Não sei se jogar em live você vai gostar. Mas tira meia... É uma hora que você faz 1000G nele. Uma hora. Olha. O nome dele é What's Remains of Edith Finch. Eu vou te mandar o nome no WhatsApp. Eu acho que eu sei. Eu acho que eu já vi. Cara, é uma história... É Walk Simulator. Você vai andando, você tem uma visão, e uma pessoa vai falando com você. Eu acho que é sua avó, sua tia, uma coisa dessa. Ela vai narrando o jogo. Uma hora você faz 1000G ou não. 800G, sei lá. Cara, mas lê a história. Bastante, bastante. Mas lê a história. Mas joga até o final. Eu sei que às vezes vai... Pô, tá chato aqui, 30 minutos andando. Uma historinha. Caralho. O final é foda. O final é foda. Eu amo o jogo. Muita gente ama também. Eu recomendo muita gente jogar aí. Olha lá, o Rodrigo falou que os Chitilon dificultaram as conquistas lá. Não, alguns jogos dificultaram. Acabou, acabou a nossa garapa. Olha lá, What's Remains of Edith Finch. Ah, beleza, beleza. Olha lá. Joga com a... Não, a atenção é ele lendo. Porque às vezes ninguém lê, vai pulando a porra toda. Não, lê. Aparecer um textinho em duas linhas, lê. Não é muito. Você vai ler... É maneiro, eu vou fazer. Você vai ler 30 linhas, no máximo, assim, em uma hora. Vou até baixar essa porra aqui. Até ligar depois, vou deixar baixar. É maneirasso, meu. Galera, meia-noite 41, galera. Três horas e quarenta. Se deixava até amanhã, meu amigo. Porra, meu. Eu queria ter podcast assim todo dia, meu. Caralho, foda, né, mano? Ia ser foda, meu. Eu já botei... Sabe o que eu pensei na minha cabeça, meu? Botar uns caras mensal fixo, meu. Tipo, o cara vem todo mês, cara. Não seria da hora, bicho. Será, meu? Por exemplo, que a gente... Ó, por exemplo, ó, vai encerrar... Eu acho que você vai encerrar agora. Não sei se vai encerrar agora. É, daqui a pouco. Tem mais meia hora aí brincando. Então, é, vai encerrar. A gente poderia muito... Por exemplo, teve assunto que não deu pra falar em um podcast todo. É, nunca dá. Nunca dá. Nunca dá, velho. Nunca dá, nunca dá. Nunca dá. Eu vou pensar nessa ideia? Vou manter uma semana fixa aí com uns quatro, cinco aí de maluco que nego gosta pra caralho? Bacana. Eu acho que seria mais interessante. Seria bacana demais. Quem que tu curte pra caralho de Xbox? Fala aí. Pensa em dois nomes. Fala rápido. Dois nomes. Rapaz. Você conhece. Troca ideia. Quem? Marginal. Eu acho que seria um tempo do caralho se o Marginal vier. Você e o Marginal. Mais um, mais um, vai. Mais um? Porra, bicho. O Felipe. O Doug. O Felipe. O Felipe e o Doug. Pode ser o Doug. Calma aí. Pode ser o Doug. É que o Doug... É. Cara, o Table. Eu vou conversar com ele. Conversa com ele lá. Mas aí, o Table. Imagina vocês três aqui falando merda aqui. Porra, seria da hora. Entendeu? Botar umas cachaças do lado. Cara, eu trouxe o Marginal. Eu trouxe o Marginal, o Coelho e o... Ah, mas o Marginal e o Felipe não se bica, não, pô. E jamais participa. É, é outra parada. Não, mas isso vai ser da forma alegórica, assim, mais ou menos. Vamos botar ele aí. Não, bota outras pessoas. Não, botava outra. Não, mas tem que ser três. Dá pra botar mais, mas a ideia é três. O Marginal e o Doug. É, ia ser foda. E o Doug contando a história do anão que pegou a mulher dele. Puta que... Não, isso aí não. Eu caio da cadeira. Isso aí do caralho, velho. Ia ser da foda, bicho. Cara... Ele tem que contar... Ele tem que contar essa história pra você. Porra, eu quero que ele venha aqui, cara. Ó, ó, o Doug, pelo amor de Deus, meu. Eu queria ir. Jogador lunático também. Eu passei ali, podia vir. Jogador lunático. Depois me manda o link dele. Tá lá no teu grupo, ele lá? Aí, já... Jogador lunático lá. Ó, gente finíssima, né? Já traz ele, então. Show, meu. Ó, a gente tem uma brincadeira e depois tem a brincadeira final, tá? São duas brincadeiras agora no final. Tá, essa última brincadeira é a seguinte. Quero que você me mande uma recomendação pra mim e pra quem quiser do chat aí ouvir. Um filme ou uma série que você tenha visto, sei lá, no último ano. Não de 2010, que aí é foda, né? Você tem ouvido... Pode ser qualquer coisa. Vim com a minha esposa. Sei lá, qualquer parada aí que você achou legal. Um filme ou uma série. Eu ri com ela aqui, eu não posso falar com você. Não, caralho. Vai pro carro, vai caralho. Não posso falar, não. Ela vai te dar voadora aí. Vai. Um jogo. Moacir, te recomendar esse jogo aqui que eu joguei do Game Pass aqui. Não esperava nada, é maneiro pra caralho. Salve o Douglas. Seja bem-vindo, meu. Um jogo e um... E alguém que você queira ver aqui. Alguém que você queira ver, você falou o Douglas, né? Então já conta o Douglas. Vai, então fala aí de um filme. Vou falar primeiro pra você, tá? Que aí você vai pensando. O Guerra da Manhã. Eu gosto de... Guerra da Manhã? Guerra da Manhã. Eu acho maneiro pra caramba. Do... Do... Fala um, fala um assim. Pô, Moacir, eu testei isso aqui, achei legal. Vem, o que vem na tua cabeça, vai. É retro. Mas eu gostei. Show? O quê? Dead Space. Eu achei maravilhoso. Nunca joguei. Bela indicação. Nunca jogou o Dead Space, não? Não é o Dead Space, né? Só testei. Mano, foda pra caralho. Mas eu tenho medo, mas eu vou jogar. Zerei o 1. Zerei o 1. Eu acho... 1 e o 2, eu acho. Zerei. Não sei, né, gente? Não lembro. Tanto jogo, jogo zero lá no canal. Fica de olho que os Crysis Remastered vão entrar no Game Pass. Vão entrar. No E-Play, no E-Play. Por isso que eu não... Tipo assim, eu cheguei até a baixar, mas eu não dei nem continuidade. Eu logo apaguei, porque soube que vai... Quer um jogo pra você jogar com a galera na live e ser zoado, assim? Nego ficar rindo, caralho? Planta vs. Homens Wargarden. É maneiro? Sério, velho. Sério. Junta 3, 4 amigos aí e entra... É multiplayer, velho. É 20 pessoas lá tirando de planta. Rapaz, eu tava querendo jogar um. Que era tipo assim, tipo de massinha. Não sei se você já viu aquele... Ah, não, não. Isso é ruim pra caralho. As massinhas de nossa hora que garra o cara, joga no buraco. Ah, isso é ruim pra caralho. Eu tô ligado. É ruim? É ruim esse dele? Não, dá pra fazer mil generos aí, mas é uma bosta. Dead Space é uma bela. Dead Space é muito bom. Tá no Game Pass e na retro, né? Porque é retro, digamos, é de 360, né? O que é Visage? Visage já entrou de terror. Visage é um jogo de terror aí que a galera tá falando. Eu vou jogar isso aí no canal. Eu vou estar instalando agora. Ah, show. Eu vou estar jogando... Amanhã, 4 da tarde, eu vou estar jogando Visage. Amanhã, 4 da tarde, eu vou estar jogando Far Cry, o 6. Não, 4 da tarde. Mas de manhã você vai jogar o Crypt of Serpent King. Sim. Sim. 10 minutos. 10 minutos. Vai reclamar. Mano, eu vou jogar tudo, pô. Vou zerar essa porra aí, pô. Vamos ver. Me manda a mensagem, hein? Me manda a mensagem. Pode mandar. Vou até preparar o thumbnail logo. Caralho. Bota eu do lado assim. O jogo é difícil, tem que pegar de manhã ou à tarde, entendeu? E ir até mais tarde. Tem que ser assim, porque se deixar... Pelo que você tá falando dessa tranqueira desse jogo... É um Sky... É visão em primeira pessoa. Você com a espadinha na mão, batendo assim. Flá! Flá! Tipo o Nintendo 64, né? É, com o zoado. Nossa, e mata o bicho rápido ou erra? Não, duas porradas, três, assim, você vai matando os bichos. Mas tem muitos. Às vezes tem seis. Aí é uns labirintozinhos e você tem que pegar uma chave pra abrir a porta pra acabar a fase. Sei lá, e tem seis fases. Mas para, eu nem lembro direito, eu joguei essa porra. Eu passei longe desse cripto, olha lá o Rodrigo Serra. Passei longe, olha lá. Meu irmão, eu sou... É, os caras de pobre, pô. Cara, eu sou o embaixador do Crypto Observe. Cara, o cara é desenvolvedor da Espanha. É um desenvolvedor. Cara, um sozinho fez o jogo. Eu mandei uma mensagem pra ele perguntando se ele ia fazer o dois. Ele perguntou assim, estou pensando. Eu falei, caralho, velho. Caralho, que doido, bicho. A gente brinca, entendeu? É uma zoeira. O DK jogou? Ele dropou no rádio. Ele não zerou tudo. Ele não zerou. Ele dropou no rádio. Ele dropou no rádio. Pra pegar os 1000G desse jogo, tem que fazer o que? Zerar em todas as dificuldades. Zerar no normal, no rádio, no muito rádio. Mas a dificuldade é zoeira. O problema é o pulo pra você... Tipo, você chega num lugar que tem tipo uma ilha. Aí você tem que dar um pulo pra pegar a chave. Esse pulo, o hitbox é zoado. Tipo assim, você pula antes, cai na lava, morre. Aí você tem que voltar no início da fase. Aí, ó. Eu vou dar rage. Eu vou dar rage porque, tipo assim, quando eu sou burro no jogo, eu não me culpo. Eu fui burro. Mas quando o jogo te fode, é foda, bicho. É foda, bicho. Cara, eu quero estar lá amanhã. Sério, eu entro lá em grupo com você. O que você quiser. A gente ri lá, velho. Beleza, beleza. Cripto com aquele cara do Adas. Meu irmão Adas e Adverter horroroso também. Jesus. Caralho. Não, divulga esses jogos pra ele, não. Deixa ele... Ó, volta aí pra lista. Counter Break. Beleza. Su7 Overdrive. Não me desvindo, tá? É. Su7 Overdrive, entendeu? No máximo Dishonored ali. Joga os jogos lá. Doom. Porra, Doom é maneiro jogar em live. É. Porra, tiroteio, paralho. Entendeu? Agora esse daí... Eu vou aceitar o desafio. Essa toqueira aí. No normal, pelo menos eu garanto no zero. Pelo menos no normal. É, no normal. No normal, no rádio você vai zerar. No muito difícil é porque tem muito pulo. Aí vamos ver, né? Aí é fora. No normal, acho que você vai. Vamos lá, galera. Já indicou aí os games e quem queria e o filme. Vamos lá. A gente tem uma brincadeira final aqui. Mas você queria falar alguma coisa? Queria deixar alguma parada aí? Alguma zoeira aí? Não, tô de boa. Pra mim já tá tranquilo. Fica aberta a oportunidade se você quiser me convidar depois pra gente falar mais. Fica aberto não. Você vai voltar aí, cara. A gente vai fazer alguma... Vamos no table. Vamos no table não. Acho que você vai voltar antes. Vou fazer um parte dois aí. Vamos ver uma parada aqui no mês aí. Beleza. Que é um mês aí a gente volta aí pra falar mais merda aí. Ricaon está no grupo do Ander? Estou sim, man. Assim. Meu nome lá é Ander16. Aí, ó. Tô zoando. Meu nome é Moacir lá, cara. Só botar lá. Ricaon lá. Eu leio lá e respondo. Meu nome é Moacir. 21 lá. 021. Eu entrei hoje, pô. É... Vamos lá então, ó. A última brincadeira é o seguinte. Arraio de você que manda. Quem tá online aí pra gente mandar, galera? Quem que você quer mandar? Mandar? Deixa eu ver aqui. Rapaz, vamos mandar pro... Pro XBzinho. Porque ele só tem uma pessoa assistindo ele, entendeu? Ele tá aqui no... No Twitch? Ele tá na Twitch. Bota aí o nome do canal dele aí. Eu acho que eu não tenho, cara. Eu tenho ele na Trovo. XBzinho. Você tá aí ouvindo a gente? Eu acho que ele tá na Twitch. Eu acho que ele tá na Twitch, ó. Em direto. Ó, os caras tão te dando uma indicação ali, ó. Ué, mas ele não tá... Ele tá jogando, não? Porra, Bzinho. O Bzinho tá jogando? Eu acho que ele deve tá na Trovo, cara. Valeu, mas tô de boa. Ele falou valeu, tô de boa lá. Ele tá de boa? Ah, então tá no chat ali. Tem outra pessoa? Tem. Ele vai descansar. Ele vai dormir, ele vai descansar. Ele vai dormir. Deixa eu ver um que tá com pouco. Pô, a MX é maneiro também. Ele tá online? Tá. Meia-noite, 50? Ultimate Marvel. Alô. Vamos ver o MX aqui. Quer pra MX? Vamos pro MX? Vamos. Você que manda. Você que escolhe. Vamos lá pra esse narigudo aí. Mas calma aí. Antes de... Tem uma brincadeira final. Ah, GG. Antes da brincadeira... É... Cara, a gente não se conhecia, né? Acabou se conhecendo aqui na live. Então eu queria te agradecer pra caralho por você ter passado aqui. Sei que teve várias brincadeiras aí. Nomes e tudo mais. Eu boto o escudo aí. Se der algum problema pra você e tal, eu entro no meio aí. A gente vê aí. Eu tento resolver do melhor jeito. A gente vê isso aí e resolve, né? Mas nunca acontece mais nada não. Tá de boa. Torço muito pra tudo dar certo aí com você. Com a tua mina aí. Você tá tudo bem aí. Eu entendo que você tá aí no... Você faz seus corres e tal. Mas eu torço muito pra dar certo. E vou bater muito na sua cabeça pra... O que eu tô fazendo aqui... Alguém tá te ajudando lá? Faça isso pro próximo. Vai pra frente. Pô, tem um amigo... Moacir. Tem um maluco aqui que tá no meu grupo aqui que ele criou um canal, né? Pô, ele fala de força, né? Dá um toque em mim e eu chamo o cara. Não tem caô comigo. Eu não tenho... Ah, pô, mas ele só tem 100 seguidores, irmão. Traz o cara aqui, meu irmão. Não tem caô. Cara, esse Xbox na V aí eu vi semana passada, meu. Vou chamar esse cara, meu. Vou chamar um coroa, né? Muita gente boa, meu. Já tá na minha lista já. Vou deixar que eu chamo. Galera, antes de eu fechar com eles, eu só vou... É bem rápido aqui. Só vou falar aqui. Eu vou passar só a lista. Galera, amanhã não tem table. Amanhã eu tô arrumando as coisas aqui em casa. É aquilo que eu tô mudando as paradas. Mas segunda-feira a Tassi Diniz vai vir aqui. Ela é Warzone. Mulher do Warzone. Isso joga Warzone o tempo inteiro na Twitch. Tem mais de 5 mil pessoas, senão ela vai estar aqui contando um pouco a história dela. Terça-feira é feriado. Eu tô vendo se vai vir alguém ou não. Quarta-feira vai vir a Mad Mimic. Ela é dona do Dante Ace, que tá no Game Pass, galera. Dante Ace. É igual o Aids. Olha que maneiro. É igual o Aids. Então, porra, dá uma moral aí. Dante Ace, galera. Dá uma olhada aí. É um joguinho. Dante Ace. Os donos do jogo vão estar aqui, vão contar a porra toda. O CodexBZ já participou. Já, César. Já passou aqui. Pouco tempo mesmo. Pouco tempo. Ele tá fazendo guia de 1000G, né? Quinta-feira vai vir um cara que não é de Xbox, mas ele tá jogando em PC. Eu tava vendo ele jogando muito Xbox, que é o Pito de Paia Games. Ele é um advogado. Você sabe quem é, né? Você sabe quem é, né? Sei, sei quem é. Pito de Paia vai vir aqui. A gente vai trocar ideia aqui. Ele vai falar uns bagulhos jurídicos aí que tá rolando aí. A gente vai dar risada. Ele é gente fina, ele é gente fina, pô. Ele é maneiro pra caralho. E na, sem ser essa sexta ou outra, eu tô lá no Game Mania, galera. Eu vou participar do podcast deles lá. Eles me chamaram pra falar sobre comunidade. Comunidade Xbox. Então, a gente vai trocar uma ideia lá, dar risada. Lá são quatro meninos, então vai ser eu e mais quatro pessoas. Ela vai ser louca. Então, é só isso aí. Eu vou chamar essa galera aí, Xbox na veia, mais alguns outros. Me falaram o General X. Acho que é o General X também que tá jogando. O General X é maneiro. Ele é maneiro. A galera chama ele General Mandioca. Mandioca? Eu vou falar isso com ele. Ele fica puto. Ele fica puto pra caralho. Sério? Ué, mas é isso aí mesmo. Tem que perguntar mesmo. Depois você pergunta ele. Acho que valeu você perguntar ele. Se você vai da Mandioca. Rodrigo Serra é quem? É o que te ajuda aí? É. Rodrigo é. Ué, quando eu vi no table, vem ele e você, caralho. Vem, pode chamar o Rodrigo. Quem é os moderador lá? Das antigas do 16 Bits. Os caras das antigona mesmo, assim. O Rodrigo. Que tá com você quando você tinha dez seguidores. Caralho, aí não tem mais nada. Não, não. Dez não. Vamos lá. Duzentos. Duzentos. Todo mundo morreu. Todo mundo morreu. Amei. Duzentos. Mas, rapaz, da antiga, o Miguel. Ele é sonista. Tem esse mal... Tem esse erro, né? Esse erro clássico. Esse erro. Craço. Mas, tipo assim... Ah, não. Vou ser atacado. A gente vai fazer uma parada. Agora mudamos a ideia, então, agora. Vamos fazer o seguinte. Daqui a um mês ou dois eu vou chamar ele pra um table. Vai vir ele e os admin dele. Os admin não. Moderador dele. Se já arruma a câmera aí. Sem câmera não vem, hein, galera. Celular funciona a câmera, hein. O Discord funciona o celular, hein. Beleza? Ah, veja se fechou, então. Aí você gerencia essa parada aí, entendeu? Beleza. Se o cara for sonista, a gente vai cobrar ele o table inteiro. Beleza. Vai zoar ele. É. Beleza? Vamos fazer essa brincadeira aí. Vamos fazer. Gostei. Gostei da ideia. Gostou? Claro. Vai ser top. Cara, fica esse agradecimento aí. Fica essa semente aí pra... Ajude o próximo aí. Quem tiver no chat aí também fazer isso. Quem quiser me mandar a indicação, minha DM tá aberta. Tô no grupo do 16. Só falar lá. Me marca. Cara, por favor, me marca que eu tenho 60 grupos. Às vezes eu não leio tudo. Eu não leio tudo. Isso aí, imagina. Então bota o arroba. Quando tem arroba, eu leio. Então bota. Meu nome é Muacir lá. Então só procurar lá na lista lá. A gente tá de boa. Comigo não tem caô e tal. A gente tá risada aí. Cara, e ó. E a galera, quem perdeu um pedaço desse vídeo, esse vídeo amanhã às 13 horas vai estar no YouTube. E eu estou lá também no YouTube lá, indo lá com vocês. Então vai ter estreia dele. Pô, vai ser maneiro. Às 13 horas lá. Vai. E vamos dar uma zoada lá. Então, ó. Vamos mandar a rádio pra MX. Vocês avisam aí lá. E a última brincadeira ainda. Tá pronto? Tô pronto. Tá pronto? É, vem. Você tem um minuto pra deixar uma frase de impacto pra comunidade Xbox. Eita, tá. Vamos lá. Vai? Tá rolando? Pode ir? Pode ir? Tá rolando? O Xbox, ele deixou de ser um videogame e se tornou um recomeço pra mim. Como profissional, como streamer. E virou, na verdade, uma nova história na minha vida pra não cometer os mesmos erros que eu cometi no passado. Acho que isso define o que tá surgindo nesse console. Que é isso? Show. Posso deixar a minha? Pode deixar. Então, GameScore não quer dizer nada, meu. Pô. Ao mesmo tempo, quer dizer tudo. Pra quem gosta. Rapaz, mas essa frase, inclusive, a galera zoa até você no Twitter com isso. É, é, direto. Eu vejo. Eu vejo lá. GameScore não quer dizer nada, mas ao mesmo tempo quer dizer tudo. É discípulo do Confúcio, pô. É, meu. Galera, brigadão a todo mundo aí, cara. Galera, ó, avisem lá o IMX que a gente tá mandando a rádio lá. O 16 mandou a rádio pra ele lá. Dá uma zoada lá nele lá. É, fala aí. Se quiser, fala de mim também. É, mas fala do 16, galera. Avisa lá, ó. Rádio do 16 chegando aí, galera. Por favor, beleza? Obrigadão a todo mundo que ficou até o final aí, ó. Rodrigo Serra, Júnior. Tá faltando 10 segundos, galera. Chirulas, é, todo mundo. PlaySix e o meu ovo. É, playSix e o meu ovo. Foi. Foi? Não sei. Não sei. Foi, foi, foi.